A CIDADE NO BRASIL Uau, começando mais um Jô Soares 11 e meia. Eu vou começar com uma pessoa que mistura economia com karatê. O cônsul japonês, Akihiro Nakai. Eu falei, perguntaria ao Ilustre Ponço, que eu falei certo aqui é Akihiro Nakai, tá certo? Exatamente, certo. Primeiro gostaria de dizer uma coisa. Ainda estou aqui no Brasil pouco tempo, não posso falar português muito bem. A gente fala em japonês, não tem problema. Japonês você fala? Japonês falo, mas se fala português devagarzinho, então entendo. Se você falar japonês depressa, eu não entendo nada. Você está há quanto tempo no Brasil, exatamente? Já há um ano. Mas no Japão eu estudei português seis meses, oito horas por dia com três professores. Alunos somente eu. Já gastei muitos impostos do povo, já tenho que dominar o português. Gastou muito o imposto do povo, já tem que... Mas você domina o português perfeitamente. Não, não, mas é português e japonês bem diferente. É muito complicado para mim. Mas tem palavras iguais, né? Sugiro, por exemplo. Mas é, por exemplo... Sugiro? Sugiro. Só que sugiro, no Japão é nome, aqui é verbo. É, bem diferente. Sugiro, gramaticamente, por exemplo. O português sempre é sujeito, verbo, objeto. Como eu compro o livro. Mas em japonês sempre verbo essas últimas orações. Como eu o livro compro. Por isso, quando eu falo português, tenho que trocar ordem dentro de cabeça. Isso é muito complicado, hein? É verdade. Porque em japonês seria eu o livro compro. Exatamente. Quer dizer que você ainda faz a mecânica de pensar em português. Isso não é uma coisa automática ainda, né? Não, ainda não. Ainda não. E mais difícil é gíria. Primeiro, eu cheguei aqui no Brasil. Eu fui a um restaurante com meus amigos. E eles me disseram, vamos atacar. E eu levei um susto. Você falou que quem? Esses amigos eram japoneses, não? Eram brasileiros. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Akihiro Nakai, consulto do Japão. Ainda muito jovem. Não é consulta de geladeira. Eu estudei direito na universidade de Tóquio. Depois, fiz posto-graduação em Economia. Está nos Estados Unidos, Califórnia, em Los Ángeles. E agora tenho chance, oportunidade de trabalhar aqui no Brasil. Fiquei muito contente, porque eu gosto muito de Brasil. Comida muito gostosa, gente muito amável, braços abertos e mulher muito bonita como a Kipredente. Muito bem. Akihiro, você tem que idade? Você é muito jovem, eu posso perguntar isso. Que idade você tem aqui? 28. 28. Graças a Deus, né? É, graças a Deus. Você, então, você estudou português seis meses e já está um ano aqui. Exatamente. Mas você com seis meses já chegou aqui falando, apesar... Qual é o outro problema de gíria que você teve assim? Teve outra... Por exemplo, primeiro cheguei aqui no Brasil, eu não sabia a palavra de sonegação. Isso é muito difícil. E agora estou estudando. Primeiro, gostaria de conhecer a realidade do Brasil. Por isso, visitei mais ou menos 20 estados e 112 municipios. Gostaria de andar com meus próprios pés e gostaria de olhar com meus próprios olhos para conhecer a realidade do Brasil. E agora, escrevi um livro sobre o Brasil e o Japão. Está aí o livro, esse aqui. Exatamente. Você gosta de escrever um livro? Como é que se diz sonegação em japonês, por exemplo? Acho que em japonês. Não tem sonegação. Tem, mas... Sim. Tem, mas é... significado um pouco diferente. Como é que é, por exemplo? Chama-se Datsu-zei. Datsu-zei? É. Mas o que que é... O que que há de diferente entre o Datsu-zei e a sonegação? É a quantidade? É a quantidade também. Mas, pelo menos, sobre Datsu-zei. A pessoa acha que não pode, né? Não pode fazer. Não. Pelo menos, muito escondido. É. E aqui, também não pode mais... Como é que... Você se surpreendeu com o jeitinho brasileiro? O negócio do jeito? A gente dá um jeito. É, essa palavra também é muito interessante para mim. Jeitinho brasileiro. Isso não tem no Japão, o jeito? É, também tem, né? Também se dá um jeito lá. É, mas é pensamento diferente. Ou, simplesmente, eu acho que o Brasil já com todo o contrário. Por exemplo, aqui, noite e lá dia. Aqui, inverno, lá, verão. Até o volante de carro do outro lado. Porque o carro japonês anda lá do esquerdo do caminho. Por isso, o volante fica lá do direita. O dia dos namorados. Aqui no Brasil, o namorado vai dar presente para o namorado. O namorado vai dar presente para o namorado. Mas, lá no Japão, somente namorada vai dar presente para o namorado. Muito melhor, né? Não, o namorado não dá presente para o namorado. Pelo menos, costume japonês, não, né? Acho que, escondido, vai dar. Mas, pelo menos, em frente ao povo, não. Não pode? Não. Deixa eu ver o livro que você escreveu. São dois livros? Esse é, vale a pena lutar pelo Brasil, número um, número dois. Ah, são dois e vale a pena lutar pelo Brasil. Quer dizer, você é um otimista em relação ao Brasil. Exatamente. Eu acredito no potencial do Brasil, no futuro do Brasil. Porque andei 20 estados. E estou surpreendido. Aqui no Brasil, tem muitos potenciais. Terra boa, clima bom, mandiobra abundante, tem bastantes recursos naturais. No Japão, Segunda Guerra Mundial estava destruído completamente. De rio pequeno. Quase não tem recursos naturais, nada. Mas, agora, sinceramente, graças a Deus, Japão é grande potência mundial, pelo menos economicamente. Sem dúvida, que é o que interessa, né? Quer dizer, inclusive, deixou de aplicar tudo o que deixou de aplicar em potencial bélico, aplicou em potencial econômico. E a filosofia, também, do japonês, é de encarar os negócios como se fosse uma guerra, né? Quer dizer, aplicar, inclusive, toda a filosofia do livro dos cinco anéis, por exemplo. É, 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 é. Do Musashi, né? Do Miyamoto Musashi, né? Do Miyamoto Musashi, Miyamoto Musashi. Aplicar toda aquela técnica, toda aquela filosofia do samurai nos negócios. É, exatamente. Agora, me explica uma coisa, Akihiro. Quando o Japão acabar de comprar os Estados Unidos, será que eles vão comprar o Brasil também? Ou o Brasil vai de troco? O Brasil tem muito valor, né? Por isso, é, o Japão, agora, graças a Deus, tem bastante dinheiro, capitais e tecnologia avançada. Muito avançada. É, graças a Deus. E aqui no Brasil, tem bastante recursos naturais, o território grande. Por isso, eu acho, coisa, Japão não tem, Brasil tem. Coisa, Brasil não tem, Japão tem. O casamento, perfeito. Ideal. Eu acabei de ler um livro do Michael Critson, que diz, entre outras coisas, o seguinte, que a tecnologia de ponta japonesa é tão avançada, que os Estados Unidos, hoje em dia, só tem acesso a todo o avanço tecnológico japonês, com cinco anos, de três a cinco anos de atraso. Ou seja, eles preservam os seus avanços, e só liberam, hoje em dia, só liberam, mantendo essa defasagem de três, de cinco a três anos. Isso vai fazer com que realmente o Japão se transforme na grande potência mundial, em pouquíssimo tempo? Sim, exatamente. E também, filosofia do Japão, como artes marciais. Eu treino artes marciais bastante tempo, porque meu pai é mestre de artes marciais, por isso treino bastante. Qual é o tipo de artes marciais que você tem? É, Karate. Karate. E gosto muito de artes marciais, porque essa filosofia gostei. Como gente pequena, fraca, pode dominar gente grande, forte. Essa filosofia vem conectada com o sucesso do Japão. Japão é um país muito pequeno, somente quatro ilhas pequenas. Ou, tem que dizer, Japão é um país pequeno, fraco. Mas agora, graças a Deus, Japão é grande potência mundial. Por que cresce tanto rápido? Eu acho que a experiência do Japão vai ajudar a algo para melhorar a situação do Brasil, para resolver a situação do Brasil. Por isso, escrevi este livro. Dois livros. Mas, por exemplo, Akihiro, numa análise entre os Estados Unidos e o Japão, o que também tirado aí do livro do Michael Christian, diz o seguinte, que um dos defeitos da filosofia americana de negócios, e desenvolvimento, é que o americano pensa muito a curto prazo. E o japonês pensa a longo prazo. Quer dizer, ele planeja para daqui a 50 anos, e o americano planeja para daqui a 5 anos. Como é que vai ficar o Brasil que pensa para daqui a 5 dias só? Por exemplo, a inflação do Brasil às vezes é muito alta. Acho que no ano 90, quase 2 mil por cento por ano. Mas, senhor, no Japão somente 2 por cento por ano. 2002, tanta diferença. Foi um pouco difícil para comparar, né? Mas eu acho que o sucesso do Japão, mais ou menos, tem três razões. Primeiro, investimento na educação. Segundo, distribuição de riqueza. Terceiro, continuidade de política. Distribuição de que que você falou? Distribuição de riqueza. Riqueza. Distribuição de riqueza. Que é o país onde a distribuição de riqueza é mais bem feita. Não é que quer dizer, é o país onde há a menor distância entre o rico e o pobre. É o Japão, hoje em dia. Exatamente, exatamente. E também, como você disse, continuidade de política, né? Política, de pensamento. É. Por isso, muita gente diz que o Japão cresce tanto rápido, porque o japonês trabalha muito, estuda muito. Essa é a razão principal. Mas, não somente isso. O sistema japonês ajuda para melhorar, para crescer rápido. Também, é, projeto para longa vista. Sempre o japonês pensa longa vista. Esse pensamento ajuda o país bastante. Gostaria de ver sobre isso. Dentro do livro, eu escrevi. Você fala sobre isso? Exatamente. Akihiro, você gosta também de música sertaneja, verdade? Gosto, gosto. Qual é o seu preferido? Quais são os seus preferidos? Eu gosto muito. Leandro, Leonardo, Chitãozinho e Chororó. Exatamente. Chororó podia ser uma palavra japonesa, não podia? Chororó. Chororó. Você conhece algum trecho de música, certamente? Sim. Eu gosto de... Canta um pedacinho, não pode cantar um pedacinho. Ou, por exemplo, é bem parecido com a canção japonesa, né? Por exemplo, a canção japonesa é gostoso muito este tipo de canção. Canta um pedacinho, não pode cantar um pedacinho, não pode cantar um pedacinho. Por exemplo, isso é uma canção de amor. É uma canção que fala sobre amor. Sobre amor. E você acha que aparece com qual música sertaneja essa? Entre tapas e beijos? Qual é o gênero de música sertaneja que você acha que parece, se assemelha com essa música? Por exemplo, eu visitei a fazenda dele. Você esteve lá na fazenda dele? É, se convence bastante, é por isso que tipo de música é melhor. Eu escutei, mas é difícil para cantar. Você conhece, mas não consegue reproduzir. Você, esse kimono que você trouxe aí, o que é? Este kimono de Karate. E também gostaria de apresentar o meu aluno de lá, tem Alexandre. Você tem dois alunos aí, que são alunos seus? Este é... Entre os meninos, Alexandre e... Miura. Miura. Alexandre ainda apenas seis anos, mas se aprende artes marciais e domina a filosofia. Esta filosofia é bem conectada com o sucesso do Japão. Claro. E agora gostaria de mostrar como gente fraca, pequena, pode dominar gente grande, forte. Esta filosofia de artes marciais é bem conectada com o sucesso do Japão. Então pode fazer uma demonstração aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos E eu conversei aqui exatamente com essa pessoa, que é o cônsul japonês Akihiro Nakai. Akihiro, muito obrigado pela sua presença. Como é que diz, daqui a pouco a gente volta em japonês? Isso aí. Aplausos Uau! Começando aqui o programa já com uma notícia muito interessante. Olha só, alunos e professores da Universidade Federal da Paraíba estão estudando o comportamento social dos macacos. Mais de 120 macacos de várias espécies vivem no biotério da faculdade. Segundo a coordenadora do biotério, Aurora Costa, os macacos são animais sociáveis e reproduzem bem em cativeiro, com crescimento de 30% ao ano. Para evitar, inclusive, a superpopulação, a reprodução dos macacos tem que ser controlada. Parece que os macacos estão usando camisinha. Veja você, tem que controlar os bichinhos. E é estranho isso, não é? Quer dizer, se reproduzem bem em cativeiro. O macaco se reproduz bem em qualquer lugar. Não está nem aí. Agora, uma notícia também espantosa. O Laboratório Nacional de Computação Gráfica do Rio ganhou um supercomputador da IBM avaliado em 25 milhões de dólares. Mas até agora não pôde fazer a sua instalação por falta de local adequado. Isso realmente é uma loucura. Quer dizer, gasta-se dinheiro com estrada para bicicleta, mas para colocar um supercomputador de graça. 25 milhões de dólares, aí não tem espaço. Podia botar lá na velovia, no velódromo. Passava, contornava. Ai, ai. Eu vou fazer agora uma entrevista cabeluda. Para isso, vou chamar dois especialistas em aranhas. Os professores César Hades e Eudócia Maria Freilich. Bom, já tem uma aranha ali. Aquela está morta, né? Não, está vindo. Ou ela está em meditação transcendental? Eu acho que ela está meditando. Está viva? Essa aqui está viva? Está assustada em estar no teu programa. Que loucura. Ouvir a posição boa é essa aqui, para eu botar para o... Para a gente ver a... Assim, assim. Aqui está bom assim? É de morfim. Mais um pouco o quê? Mais girada. Ela está na teia aí, coitadinha. Como é que dá comida para ela aqui? Olha, ela tem a teia dela aqui. Não sei se aparece no... Não, a teia tem. Mas o que que cai na teia se ela está toda fechadinha aí? Tudo que cai na teia é comida. Ah, o que cai na rede é peixe, o que cai na teia... É comida. É... É rango. É lógico que você tem que tirar o vidro, é lógico. Tem que tirar o vidro para entrar alguma coisa. Olha, não tem problema, ela não morde, não. Ela é muito, muito sossegada. E repara que ela é bonita. Ah, é linda. É linda. Olha, eu acho ela uma fantástica. Olha, olha esse colorido aqui, olha. E ela fica grudadona aí mesmo, né? Ah, ela fica presa pelas oito patas aqui. Então ela está no centro, ela está vigiando. Olha aí. Ela agora, por exemplo, talvez mais conveniente a gente fechar o vidro. A menos que ela queira pra senta. Não, não sai. Opa! Opa! Sumiu. Opa! Não tem nada. Voltou. Olha, ela... Ela foi dar uma voltinha. Vamos fechar o vidro agora pra não... Sabe pra não ficar procurando aranha que nem maluco aqui? Podia passar pela audiência também. Pela plateia, né? É isso. A gente larga ela aqui e recolhe ela do outro lado. Olha só. Essa aranha é uma aranha venenosa? Olha, a maioria das aranhas são venenosas. Sei. Agora depende de pra quem. Sei. Pra gente. Ela é venenosa? Não. Não, ela é tranquila. Hein? Ela é muito tranquila, ela não pica. Essa não pica. Não pica, gente. Essa é a aranha de número 1422 no meu laboratório. E nunca tivemos nenhum acidente com essa aranha. Aliás, pelo que eu sei, a aranha que pica é de corpinho, bem pequenininho, a perigosa é de corpinho pequenininho e patas cumpridas. É isso? Olha, depende da aranha. Você tá falando da aranha marrom, da Luxor Ceres. Que é uma aranha que realmente não paga, não aparece tão perigosa. Ela é pequena, tem patas cumpridas. Agora, a realmente perigosa é a armadeira. E essa é grande. Essa realmente é de meter medo. A armadeira? A armadeira. Que tamanho é ela mais ou menos? Você trouxe uma aí, não? Não, não conseguimos trazer. Ela não quis ver. Ela disse, não, não pô. Nós não vamos discutir com a aranha. A professora Eudócia dá disciplina de artrópodes no Instituto de Biociência da USP. E o professor César Hades, de etologia, comportamento dos animais, também na USP. O que que vem a ser exatamente disciplina de artrópodes, Eudócia? Na verdade, nós não temos uma disciplina de artrópodes. O que eu dei até dois anos atrás era uma disciplina de aracnologia mesmo. E que é um artrópode, né? Sim. Mas isso é uma disciplina, é um dos cursos que a gente tem. Mas é disciplina para ensinar a aranha ou... Ah, não. Para ensinar os alunos. Para ensinar os alunos. As aranhas são... Eu pensei que você ficava lá com as aranhas. Ó, agora, todo mundo junto. Não quero me aborrecer com vocês. E outra coisa... Outra coisa curiosa... Eu sou domadora de aranha. Não sou domadora. Não é domadora de aranha. Eudócia, outra coisa é o seguinte. A aranha não é um inseto, né? Não, não é um inseto. Diz que os aracnófilos ficam indignados quando chamam a aranha de inseto. Imagina ter só seis patas, três palas de patas com os insetos. Isso é uma humilhação. A diferença está nas patas. Uma das diferenças. É que a aranha tem oito patas. Tem oito patas. É a maneira mais fácil de você imediatamente identificar. E os insetos têm seis patas? Seis patas. Todos eles. Agora, qual é o benefício que traz para o ser humano, para o homem, o estudo das aranhas? Você usa veneno de aranha para alguma coisa? Olha, se usa bastante para a pesquisa em neurofisiologia, você tem o uso do veneno da aranha e você também tem aplicações práticas. Por exemplo, eu vi um programa sobre uma experiência agrícola no Espírito Santo, em que simplesmente se trata de plantar legumes e deixar o mato no meio. E parece que isso diminui muito o número de insetos que vão infestar aquelas plantas, aqueles legumes. E eu acredito que isso se deva ao fato da grama carregar uma população de aranhas. E a população de aranhas atua como uma espécie de filtro biológico muito mais seguro do que inseticidas. Bom, antigamente se usava também o veneno da caranguejeira para remédios contra reumatismo. Ainda se faz isso e não sei. Sobre o veneno da caranguejeira para remédios contra reumatismo. Não, não. Agora tem aqui, o engraçado que tem aqui, vocês trouxeram um apanhado de vários poemas escritos sobre a aranha, né? Com poesias do mundo inteiro, né? Tem de Brasil, do Japão, tem dos Estados Unidos, tem Allen Ginsberg, Manuel Bandeira, Milor Fernandes, olha aqui. Tem aqui um haikai do Milor que é o seguinte, a aranha aqui é bacana com sua geometria euclidiana. Alguns dos anjos, enfim, João Cabral de Melo Neto, Emily Dickson, olha só. Spiders suit at night without a light. Quer dizer, a aranha, as pessoas ficam encafifadas mesmo com a aranha, né? Ficam. E sem falar também do nosso poeta popular, Raul Seixas, né? Vou até recitar aqui para vocês. Subi no muro do quintal e vi uma coisa que não é normal e que ninguém vai acreditar. Eu vi duas aranhas botando para quebrar. Duas aranhas, duas aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhas. Minha cobra quer comer a sua aranha. Deve ter uma boa explicação o que essas aranhas estão fazendo aí no chão. Uma em cima, outra embaixo. E a cobra, cobra criada. Vem cá, mulher, deixa de manha. Minha cobra quer comer a sua aranha. Que bonito isso, é o rock das aranhas. Do nosso querido Raul Seixas. Uma homenagem às aranhas, né? Eu não conhecia essa música, eu vou querer incluir na minha coleção. Ah, você não conhecia? Não. Isso é uma música que não tem nenhuma segunda intenção, é dedicada a... Foi feita, o Raul estava pensando exclusivamente... Na ciência. Na ciência. Exatamente, seu trabalho científico. Qual é a aranha mais perigosa de todas? É essa? É a própria armadeira. É a armadeira, né? Isso, o Neutra Nigriventer. Ela parece com a caranguejeira ou não? Não, ela tem uma cor... Como é que ela é? Ela é marrom? Ela é cinza. Cinza? Cinza. Ela tem um corpo menor e umas patas bem grandes. Hein? Ela é... Ela é cinza. E ela atinge uns... Ela pode atingir uns 15 centímetros se você incluir as patas. 15 centímetros? 15 centímetros. E ela dá em que? Olha, ela dá em plantas, mas também ela dá em casas. E aí que... Cria um problema. Isso é uma coisa que já... Já nos tranquiliza. Já nos tranquiliza bastante. Dá em folha de bananeira, né? Exatamente. E a viúva negra? Olha, a viúva negra, ela tem uma reputação terrível. Eu trouxe aqui uma foto dela, parece nesse livro. E o Dócio, deixa eu ver aqui, passa aqui o... Isso. Essa é a viúva negra, né? Essa é a viúva negra. Na foto ela parece enorme. Na verdade ela não tem... Ela é desse tamaninho. 3 centímetros no máximo. E ela é uma aranha muito perigosa? Olha, ela tem um veneno muito... Mata uma criança, não mata? Eu acho que sim. Poderia ser. E o Dócio acha que não. O Dócio é mais amiga da viúva negra. Depende da quantidade de veneno, não é que ela tiver pra injetar, das características da criança, do estado de saúde. Agora, ela é chamada de viúva negra porque ela mata o macho na hora do ato sexual, não é isso? Ou não? Não. Não? Não, isso foi verificado algumas vezes e foi generalizado. Ah, não é sempre? Como se fosse uma coisa... Não. É, porque se fosse sempre também o viúvo negro não ia lá, né? Não, não vou. Eu? Fazer logo com as oito patinhas. Não! Mas, assim, de vez em quando, quando é que é que ela mata o macho? É quando ela não fica satisfeita? Não, não é isso? Porque isso é um hábito que pode se propagar por aqui. Isso é um terror, isso. Isso é. Teríamos que perguntar a ela pra saber. Você tem ideia, Sérgio? Olha, eu acho que essa história de estar satisfeito não tem algo a ver. Enquanto ela... Ah, tem algo a ver. Tem algo a ver. Porque, olha, enquanto ela for virgem, ela é mais tolerante pro macho. E na hora em que ela, depois da cópula, ela se torna mais agressiva. É evidente que ela... Então deve ter algo a ver com satisfação. Agora. Mas, peraí, então ela perdeu a virgindade. Isso. E quando ela vai transar com a segunda aranha? Isso. Ela já vem mais agressiva. Algumas espécies se tornam assim, recusam absolutamente uma segunda cópula. É mesmo? É uma só e chega. Pronto. Às vezes o macho, durante a cópula, quebra o órgão inoculador e obstrui o orifício feminino. Então, realmente, aí ela não pode mais copular, né? Peraí. Na hora da transa, na hora da cópula, ele quebra o pinto dele. Vai, vai. Olha, mais claro. O órgão, o produtor, enfim. O pênis. Ele quebra, quebra e fica dentro da vagininha da aranha. Fica lá. Ela tem duas. Ela tem duas vaginas? Duas. E o aranho, tem quantos? Tem um só? Olha, deixa eu te dar um detalhe. O aranho também tem dois pintos. Quer dizer que se quebrar, não faz mal. Ah, fica pra você. Coisa fantástica. Agora, deixa eu te dar um detalhe. A peculiaridade das aranhas é que o macho não produz esperma no próprio órgão copulador, que é diferente de outros animais que a gente conhece. Ele tem que, primeiro, ele faz uma teia espermática, ele despeja de um orifício, ele despeja o esperma e ele coloca os palpos dele por onde ele copula, ele coloca no esperma e eles vão se preenchendo da substância seminal. Aí, assim, carregado, devidamente carregado, aí ele procura a fêmea. Então, ele tem que transferir o esperma. Que coisa interessante. Quer dizer, ele já leva pronto o esperma. Ele já leva pronto. E aí, durante... É uma coisa complicada isso. E ele tem que copular usando os dois membros ao mesmo tempo? Nos dois membros da aranha ao mesmo tempo? Não, não. Geralmente é alternado. Alternadamente. Porque? Um do um lado e o outro do outro. Isso não deve ser ruim de todo. Não, não é porque perdura tanto e tanto tempo. É, não. E é, poxa, sei lá, é uma bacanal sozinho. Vem aqui, agora aqui, hoje aqui. Não, hoje eu quero assim, tá? Que coisa... E não é toda vez que a aranha fica... Que a aranha engravida, né? Não, ela é engravida. Sempre. Sempre. Mesmo quando quebra e entope o... Isso. Aí ele vira eunuco. Ele vira eunuco. E às vezes ele monta a guarda ao redor dela. É muito comum você ver machos, dependendo da espécie. Ele montando a guarda. Quando chega o outro macho carregado, ele o afugenta. Ah, ele não deixa o outro vir. Também não deixa o macho se aproximar da mesma fêmea. Mas por quê? Porque a fêmea já tá carregada ou é por uma questão de... De repente ela aceita aí uma... De fume. É que ele quer garantir que seja o esperma dele que fecunde os ovos da aranha. Então, ele quer se perpetuar e não deixa o outro. Quer dizer, a aranha é um bichinho machistinha mesmo. Só ele é que pode... Não, aqui é meu. Essa aranha é minha. Você viu? Você trouxe... Tem outras aranhas. Tem outras aranhas que você trouxe aqui? Pode trazer aqui? Outra coisa, também parece que tem muito mais fêmeas do que machos, não é isso? No caso das aranhas? Não. Não? Em geral, é um pra um. Ah, é? Eu pensei que tinha... Nas aranhas sociais, é que existe um desvio pro lado da fêmea bastante grande. Essa aranhazinha aqui, qual é a marca dela? Então, se podemos abrir? Pode abrir? Chico, vem com o microfone aqui. Ela voa, não? Voa. Não, ainda não. Essa qual é? Essa é uma... Vamos dizer assim, chamada uma caranguejeira. Essa é caranguejeira, é? É uma caranguejeira. É uma caranguejeira. Talvez... É, ele tá mostrando aqui, pode deixar... O que que você fez aí? Pegar, pra ver os ferrões, talvez. Olha aí, cadê os ferrões? Deixa eu ver os ferrões. Os ferrões aqui. Olha que coisinha bonitinha. Parece um veludo, né? Então, eu vou mostrar. Isso é uma fêmea, não é? Se fosse um macho, aqui estariam os órgãos copuladores. Os órgãos copuladores ficam nesses dois da frente. É. E os orifícios da fêmea ficam aqui. Ah, que são os famosos palpos de aranha, né? Esses são os palpos. Quer dizer que estar em palpos de aranha tem outro sentido. Quer dizer que estar em palpos de aranha tem um sentido inteiramente diferente do que se usa, né? Exatamente. Estou em palpos de aranha. Essa aí é uma fêmea. É uma fêmea. Bom, agora, onde é que os pelos delas são perigosos? É, sim. Elas têm pelos no abdômen e elas, com essas pernas de trás, elas friccionam o abdômen e... Solta o pelo? O pelo é muito leve, o vento leva. Mas e o que o pelo faz? O pelo pode até asfixiar, por exemplo, um pequeno roedor. Não, mas pra gente, eu digo pra nós. Pra nós também. Também, eu tive um... Ele tem uma experiência dessas... Eu estava manipulando uma aranha dessas e... Manipulando uma aranha? Parado! Mas aí, desculpe, César, fácil. Mas aí, realmente, eu não me dei conta de que soltava uns pelos. E, de repente, eu fui falar e eu tinha a garganta completamente fechada. Eu não conseguia falar. Mas daqui pra cá ela solta, por exemplo, daqui? Poderia. Poderia, e você poderia respirar. Mas ela está muito calminha. Essa não faz mais isso, porque ela está há muito tempo no cativeiro, já... Como é que ela chama essa lei? Você quer o quê? Não, não, não é um nome técnico. Ela tem um nome carinhoso com o César, não é? Ah, não. Não, né? Isso não. Vocês mantêm uma relação absolutamente profissional. Aquela araimonda que está lá, o que é? Está viva aquela lá também? Não. Aqui é só a pele. É só a pele do maranha. Porque, periodicamente, para crescer, ela troca a pele, né? Então, aqui está uma pele vazia. Que loucura! Ela sai da pele... Impressione aqui. Ela sai da pele... E cresce mais do que isso? É, ela cresce. Essa aqui é uma caranguejeira também? Essa pele, sim. Essa pele não é dessa, né? Essa é um pouquinho maior. Agora, essa aqui, por exemplo, se você botar na mão para ela andar na sua mão, ela anda? Anda. Ou é perigoso? Qual é o perigo que tem? O perigo, no sentido de que ela possa me fazer algum mal... Bom, ela poderá, se ela se irritar, me picar. Mas, se ela picar, o que acontece? Ah, isso é uma dor da picada só. O veneno... Não é uma dor, não é uma anestesia? Não é uma coisa... Não, não. O que eu sabia é que a picada dela tinha um... Era quase que um anestésico. Olha, isso varia com a espécie. A gente precisa saber o... Qual é o tipo. É, o tipo do veneno e a ação de cada um, né? Então, podemos fechar essa aqui, né? Vamos fechar. Qual é a comida preferida delas? Estas... Bom, de uma maneira geral, todas as aranhas comem insetos. Sim. Mas qual é o inseto? Não tem o inseto preferido, assim? Não, as aranhas são generalistas. Ah, elas são generalistas. Não tem assim, a aranha que prefere só, não? Só como isso, só como isso? Sim, elas têm umas... Podem ter umas certas preferências, né? Sim, depende da aranha. Por que, César, por exemplo? Bom, olha... A caranguejeira... Ela só come inseto também? Ela é capaz de comer vertebrados, inclusive. Ela é capaz de comer um filhote de camundongo, por exemplo. Muitas vezes, a aranha come... Ela come um filhote de camundongo? Ela come inteiro. Como é que ela faz? Ela pica primeiro, né? Ela pica, pica, tritura, e ela digere durante a trituração. Mas não é uma... Essa não é uma aranha perigosa para o ser humano, pelo visto, né? Não, não. Não é tipo armadeira que é... Que é perigosa. E ataca, armadeira ataca? A armadeira arma um bote. Quer dizer, quando ela se assusta, ela se levanta. Desse jeito, ela expõe o abdômen dela, que é preto. E muitas vezes, ela tem uma espécie de dança. Ela se agita assim. Aí, se você estiver a uma distância de 10 a 15 centímetros, ela é capaz ainda de picar. Além dessa distância, você está seguro. Quer dizer, se uma pessoa encontrar uma aranha dessas no caminho, se ela estiver a mais de um meio metro, eu acho que não há perigo imediato. E ela pica na altura do quê? Do tornozelo? Ela pica onde ela puder. Não, eu digo, mas o bote dela alcança até onde? Acho que alcança o que estiver mais próximo. Sei, mas digo, quantos centímetros? 30? Ela consegue pular do chão quanto? Uns 30 centímetros? Acima? Acima, eu acho que não. Não, ela, porque veja o movimento dela, é este. É só este aqui? Não é assim. Quantas aranhas vocês têm no Instituto? Olha, eu trabalho com aranhas de TI, como aquela bonita que você viu aqui. Certo. Certo? Eu acho que tem aranhas de vários tipos. Eu tenho aranhas de vários tipos, eu tenho principalmente caranguejeiras, né? Agora, mas eu tenho poucas. Agora, eu tenho, acho que uma sete caranguejeiras só. É difícil achar caranguejeira? Não, não é muito difícil, não. E vocês é que dão, por exemplo, para ela comer? Para ela comer? Ela fica em cativeiro, né? Sim, então ela come ou filhote de camundongo, ou filhote de rato mesmo, ou geralmente baratas. Mas são baratas que nós criamos, porque nós não podemos dar qualquer barata que, por exemplo... Pode fazer mal. É, insetos que tenha sido, tenha estado sob a ação de inseticida, né? Barata viciada é inseticida, vai aqui e ela mata, né? E as nossas são, tem uma ração toda especial, as nossas baratas. Eu conversei aqui com os professores César Arads e Eudóxia Maria Frales, especialistas em aranhas. Obrigado pela presença dos dois, obrigadíssimo pelas informações e pela presença também das aranhas. Daqui a pouco a gente... Qual é que está na hora? Vou trazer uma pessoa que a gente pode chamar de um autêntico operário do coração. O doutor... Euriclides... 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 Euriclides de Jesus Zerbini. Que complicado esse Euriclides de Jesus Zerbini. É... O meu pai foi professor de História e pôs nomes gregos em todos os filhos. Todos começam por eu. Quais são os outros? Eurídece... Eurídece, 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 Eurídece e Eurídece, Eurídece e Eurídece. E você quando era pequenininho, com cinco anos já chamava você de Eurídece? Eurídece? Não, nesse tempo me chamavam de pequenino. Era um pequenino? Nasci muito pequenino, não tinha o apelido. Você nasceu pequenininho, não é, Zerbini? É, eu tive o apelido de pequeno, eu nasci em Guaratinguetá, não sei se você sabe. Sei, sei disso. E lá me chamam de doutor pequeno. Até hoje? Até hoje, é ótimo, é formidável, eu gosto muito. O meu nome é muito complicado, então eu passei a assinar E.J.Zerbini. E todo mundo me conhece, E.J.Zerbini. E.J.Zerbini. É o mais simples. Ter Jesus no nome ajuda para se operar coração? Bom, é claro. É o cirurgião mais perfeito que existe, é claro. E está sempre comigo, é o meu nome. Eu fiz uma fotografia no seu aniversário, você ganhando um cachorrinho. É um filhote de pastor alemão. É um pastor alemão muito bonito. Vai servir para algum transplante aquele bichinho? Você olhou assim, você olhou com uma gula para aquele cachorro. Vou lhe dizer uma coisa importante da minha vida. No ano de 1957, eu só operei cães, porque estavam preparando o grupo pré-transplante cardíaco e circulação essa corpórea. E sofri muito. Porque os cães que davam sangue para o outro e tinham a morrer, eles percebiam a cena. Foi uma tragédia incrível, porque eu adoro cães, sempre tive vários cães e sofri muito nesse tempo. Eles sentiam, eles percebiam, eles percebiam, porque tinham os que estavam mortos. Quer dizer que o ex-ministro Maggi tem razão, no fundo. O cão também é um ser humano. É verdade, Zerbini, que no Brasil vocês já estavam prontos para fazer o primeiro transplante antes do doutor Barnard mesmo? Não, nós não queríamos fazer nada antes de ninguém. Não sei, mas estavam aparelhados já. O problema é o seguinte, na Universidade de Stanford, um homem chamado Norman Shumway produziu a técnica de transplante, fez tudo experimentalmente, preparou tudo. E alguns cirurgiões que ele visitaram lá, começaram a trabalhar também no mesmo projeto. Mas o projeto era de Norman Shumway. Mas o doutor Christian Barnard precipitou-se e fez antes de Norman Shumway, em dezembro de 67. Você acha que o fato do Barnard clinicar, enfim, trabalhar num país como a África do Sul, facilitou o fato dele ter audácia de executar o primeiro transplante? Quer dizer, é mais fácil você ser o primeiro a fazer um transplante na África do Sul do que nos Estados Unidos? Ah, isso, é possível que sim. Mas o padrão da Stanford University é muito alto. Não, não, eu estou dizendo como audácia, porque a responsabilidade nos Estados Unidos deve ser muito maior do que na África do Sul, ou não? É possível que sim. A nível de processo, disso. É, o governo controla muito a atividade médica nos Estados Unidos, com muito rigor. Na África, não sei, e entre nós, também não sei. Também não sei. Serbine, os transplantes hoje em dia, além de serem uma coisa já... Da rotina. Da rotina. Está provado que realmente o transplante dá certo? Ah, isso é importante. Essa pergunta é muito importante, porque eu acho que todo mundo deve contribuir. O indivíduo, para ter indicação para um transplante cardíaco, tem uma lesão cardíaca inexorável. Ele não tem outra coisa para fazer. Ele vai morrer mesmo se não fizer. Em 7, 8 meses, todos que não são transplantados morrem. E conseguindo o doador, o risco dessa operação é de 10%. Para um indivíduo que ia morrer. E a sobrevida de mais de 5 anos, de 5 a 10 anos, bem trabalhando, é de mais de 70%. Então, para um indivíduo que ia morrer, é uma operação excelente. É uma sobrevida de 5 a 10 anos. Entre 5 a 10 anos, a sobrevida é de mais de 70%. Bem. E sendo que nesses 5 a 10 anos, a medicina pode encontrar outras soluções que aumentem ainda essa sobrevida, não pode? É possível que sim. Que são as drogas chamadas imunossupressoras. Quando nós começamos a fazer transplante, há 24 anos, era difícil manter o indivíduo vivo por causa da rejeição. As drogas não eram eficientes, como hoje. Depois que apareceu a ciclosporina, em 1980, a rejeição diminuiu muito de importância como complicação. A complicação mais comum hoje é a infecção, não mais a rejeição. E é possível que no futuro, existam drogas maravilhosas e que se chegue até a fazer transplante heterólogo. Esse termo complicado quer dizer de animais. De animais. Exato. A importância do macaco para o homem. E fique livre dos doadores. Como vocês sabem, hoje o problema dos doadores melhorou muito, mas ainda é difícil. Você não acha que se conseguir isso, vai faltar macacos, Herbeni? Os macacos andam apavorados no meio do mato. Sentindo que vão, o pessoal vai abusando, mas não? Sempre há alguém que vai criar macaco para vender para o hospital. Exatamente. Vai ter gente querendo criar macaco com dois corações. Sabe que tem jeito. Bom, você sabe que pode usar dois corações, sabia? Sabia. O Barnard já fez, inclusive. Quando o coração tem que ser do mesmo tamanho do receptor. Por exemplo, um homem grande precisa um coração grande. Mas nem sempre tem doador grande. Então, quando aparece um adolescente ou uma criança, a gente pode pôr o coração pequeno ajudando o coração ruim do grande. E ficam dois corações. Tem um problema de batimento, não tem que também ter que coordenar os batimentos? É, tem. É um, geralmente, de um macapasso que regula os dois. Senão você fica com a extracístola constantemente, né? Mas você estava instruído, né? O que você sabe, né, doutor? É. O Zerbini, falando agora dos remédios que evitam a rejeição, que são imunodepressores, né? Imunodepressores. É isso? Agora, eles criam no organismo a mesma situação que cria o vírus da AIDS, ou seja, eles eliminam as defesas do organismo? Até certo ponto, sim. O problema é mais ou menos o seguinte. Quando a gente põe um corpo estranho dentro do nosso corpo, se for de metal, plástico ou substância orgânica morta, por exemplo, tira do cadáver e põe, o nosso organismo não diz nada. Não acha ruim. Tem gente que tem peças dentro do corpo, como você sabe. A própria válvula mitral, que é de metal, às vezes não usa. Mas se nós fizermos uma substância viva, que tem que funcionar dentro do corpo, essa substância tem uma coisa que nós trazemos dos nossos pais e da nossa mãe, que são os antígenos de histocompatibilidade. O nome é complicado, mas é a característica hormonal dos nossos tecidos. Não tem ninguém no mundo, a não ser irmãos gêmeos perfeitos, que tem os mesmos antígenos. Então, se nós pegarmos um órgão de um irmão gêmeo e pusemos no irmão dele, não acontece nada, porque são iguais. Mas ninguém tem fórmulas iguais. Aqui, por exemplo, se tirar o pedaço de um para pôr no outro, sempre tem rejeição. Então, para evitar isso, existem drogas que controlam as células do organismo, que destroem, que são os linfocitos. Então, essas drogas estão cada vez mais perfeitas. E hoje é a ciclosporina, que é usada. Esses problemas foram muito bem discutidos até sábado passado, no 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, que houve aqui na frente do Instituto do Coração, no Centro de Convenções Rebouças. Foi um enorme congresso. Todos os cirurgiões cardiovasculares do Brasil compareceram e demonstram o nível alto nesse campo, que é o Brasil. A rejeição seria mais ou menos um intruso que entra na sua casa. E você, claro, que vai botar ele para fora, de qualquer maneira. Ou destruí-lo. É, ou destruí-lo. Ou destruí-lo. No caso de gêmeos univitelinos, isso não acontece. É, nos gêmeos perfeitos, chama-se homozigotos, iguaizinhos. Iguaizinhos. Inclusive, os antígenos são iguais. Então, se puser o órgão do um no outro, não acontece nada. Era a mesma coisa que tirar o braço de uma pessoa e pôr outra vez. É a mesma coisa que trazer do irmão perfeito. Quer dizer que todo mundo devia nascer em dupla, né, Zervinho? Já facilitava. Eu tinha um bom companheiro. Já tinha uma peça de reposição ali do lado. Zervinho, você voltou a operar junto com o Jatene? Puxa, foi um enorme prazer. Quando inauguraram o novo hospital do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, eu tive esse convite para fazer a primeira operação. Porque eu fiz a primeira quando começaram lá há 20 e tantos anos atrás. E o ministro Adib Jatene veio me acompanhar na operação. Eu tive uma enorme emoção e um grande prazer. Ele é um grande homem. Nós esperamos muito. É a primeira vez que eu vejo o governo caminhar certo. Trouxe um homem sério e competente para o lugar certo. Que bom, né? Que bom, né, Zervinho? Muito. Qual é a lembrança que você tem do primeiro transplante que você fez ali? Bom, foi em maio de 1968. Todo mundo me pergunta a emoção do coração batendo. Nós tínhamos operado cães durante um ano. Nós sabíamos exatamente o que ia acontecer. Não houve muita emoção para nós. E sim para os que nunca tinham visto. Porque tira um coração parado e ele bate sozinho. Fica batendo... É. Parece cabeça de tartaruga. Quando cortam, diz que a cabeça fica mexendo lá longe. Você já viu isso? Já vi. Quando eu era garotinho, uma vez eu vi que mataram uma tartaruga. Isso há muitos anos. Nem se falava em ecologia. Aí mataram na onde eu morava. Mataram uma tartaruga para fazer uma sopa. Aí o vizinho menininho disse, vem, 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 vem. Vem ver a cabeça da tartaruga. Aí a cabeça da tartaruga mexia sozinha lá. E a tartaruga morta aqui já. Aí a cabeça não sabia, coitada. Continuava a mexer. E a primeira cirurgia que você fez? Isso foi uma coisa emocionante? Bom, nunca existe a primeira cirurgia. Porque o indivíduo entra num grupo de cirurgiões, num grupo cirúrgico. E começa a treinar. E vai fazendo uma coisa por dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um belo dia ele está operando, mas não percebeu. Ele nem se dá conta. Agora, a primeira cirurgia do coração que eu fiz, eu percebi porque o professor Alipio, eu lembro, Alipio Correia Neto, foi um grande professor da história. Era o meu chefe. Um grande mestre, né? Ele me fez chefe de um grupo de cirurgia torácica. Mas eu era recém-formado. E entrou um menino com um estilhaço de aço que furou o coração. Nós tivermos que operar de qualquer jeito, mas nós não sabíamos. Fazem 50 anos, exatamente. Foi em fevereiro de 1942. Nessa, nós suamos frio. Foi a primeira, porque nós não tínhamos treino daquilo. Mas a criança ia morrer, tinha 7 anos. E o que tinha que fazer? Tirar o estilhaço? É, e costurar o buraco onde havia uma artéria cortada, coronária. E você ligando uma coronária... Isso em 42? 42. Quer dizer, não tinha nem antibiótico ainda. Pois é, agora que eu fiz 80 anos, ele veio me visitar. Ele tem 57 anos. E qual era, o que tinha que fazer exatamente? Se o coração lá funcionando, lá no lugar nos podia mexer? Porque não tinha circulação extracorpórea, né? Pois é? Era com o coração batendo. Tinha que suturar o orifício e amarrar essa artéria. Mas amarrando a artéria, daria infarto do miocárdio. Então, nós estávamos mortos de medo. E não deu. Por isso, foi motivo de uma publicação científica. O menino que ligou uma artéria, ele não deu o infarto. Naquele tempo, era uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. Quer dizer que você já começou com o pé direito? Bom, eu com a mão direita, porque ele foi tirado com as mãos. Graças a Deus, senão não dava certo. Com a mão já é difícil, imagina com o pé. E tinha que tirar o estilhaço, costurar o coração, costurar a artéria. E tudo isso, se ele parasse, não tinha nenhuma condição de... Naquele tempo, não havia como hoje. Hoje, a gente para o coração, abre sem sangue, conserta tudo. É uma beleza, muito mais fácil. Uma beleza, uma tranquilidade. A gente escuta algumas histórias, assim, eu, pelo menos, já escuto algumas histórias, de pessoas que têm lembrança de operações de peito aberto, que se lembram, que dizem que se lembram, que sonharam, que viam a operação e que doía muito. Durante a operação? Durante a operação. Quer dizer, contam depois que se lembram do durante a operação. Isso, evidentemente, fica só no terreno dos sonhos ou é possível que a pessoa tenha uma memória de alguma forma? Eu tive a oportunidade de ver isso na China. Nós tivemos várias vezes, duas vezes na China, que na primeira vez, a medicina tradicional estava muito em evidência, por causa do comunismo, protegiam muito. E eu vi várias operações com acupuntura. Eu vi uma mulher com as agulhas tremendo aqui no pescoço. A acupuntura só funciona quando a agulha mexe. Com o peito todo aberto, o cirurgião com o dedo dentro do coração, um dilatador, e tinham recomendado para ela que sorrisse. Então, ela... Ela seguramente deve lembrar da operação. Essa, certamente... Mas os outros não, estavam anestesiados. Essa está sorrindo até hoje, com medo de parar. Já pode parar ou não? É um fenômeno, tranquilo. É um fenômeno. E realmente funciona, né? Parece que ela não sentia dor, ela estava tranquila. Com tudo aberto, isso é um absurdo. E outra coisa... E viva, né? Estava viva. Esse que é o ponto mais importante. Porque quando a gente abre o tórax, dentro do tórax tem pressão negativa para o pulmão poder ventilar, né? Se abrir, entra o ar lá dentro. E o indivíduo não respira. Para manter o indivíduo respirando, você enfiar um tubo na traqueia e um fole que faz o indivíduo respirar. Essa mulher não tinha nada. E eu fiquei... Isso eu nunca entendi. E eu perguntei para o cirurgião, como é que você abre o tórax direito sem a pressão da anestesia? Sem fole. Sim. Ele disse, não, nós treinamos a paciente para respirar do outro lado. Foi a resposta que o chinês deu. Mas ela não morreu. Essa doente não morreu. E estava respirando de um lado só? Seguramente, porque não tinha nada... Não tinha nada artificial. Ela tinha a acupuntura e a incisão. Então, é um fenômeno. Zerbini, qual é a sua experiência em relação à corrupção que assola o país há tantos anos? Quando você quis fazer o hospital homenageando o seu filho, quer dizer, o hospital com o nome do seu filho, já falecido. Como é que foi essa experiência, Zerbini? Bom, eu tive um enorme sucesso na minha profissão. Nós trabalhamos muito, fizemos muita coisa, mas eu tive muita sorte. Mestres formidáveis, Alípio Correia Neto, o Hospital das Clínicas. Não se pode ter mais sucesso do que eu tive. Eu estou fartamente recomeçado. Mas eu tenho uma enorme frustração. Depois que nós fizemos o Instituto do Coração, a minha esposa, que é médica, e eu, decidimos que o nosso grupo devia ter um hospital particular. Tem tantos por aí. E fizemos um enorme esforço para comprar terreno, organizar médicos, médicos são difíceis, fazer planta. Fizemos um negócio perfeito, 200 leitos. Quando estava tudo pronto, o meu filho, que tinha se formado há 10 dias na Escola Paulista de Medicina, estava me ajudando, morreu num desastre de automóvel. E nós achamos que deviam pôr o nome dele nesse hospital. Hospital Eduardo Zerbini. E eu comecei a batalhar. Só que eu cometi um grande erro. Eu ia em Brasília, onde falava com o presidente da república, com todos os ministros e tal, para arranjar um pequeno empréstimo do FAS, Fundo de Assistência Social. Que a prova ajuda qualquer empresa. Conseguia tudo em Brasília. Só que, para tirar o dinheiro na Caixa Econômica de São Paulo, precisava falar com o porteiro da Caixa Econômica de São Paulo. E não com os ministros. Porque os funcionários da Caixa Econômica da cidade de São Paulo, nesse ano de 1976, por aí, 77 e 8, tinha uma caixinha e um escritório na Rua Quintino Bocaiuba, onde vários deles funcionavam o dia inteiro, cheio de datiloras, para mudar todos os projetos econômicos feitos em Brasília, a Caixa Econômica. E gorjeta de 20% para essa corja de gente. E é isso, é isso que faz o Brasil ser o que é hoje em dia. Não há honestidade nenhuma. Nenhuma. Nem um fundo de assistência social. Nós perdemos tudo e eu me recrimindo pela minha ingenuidade. Eu funcionei como um menininho de grupo escolar na mão de umas feras desse tipo. Nós temos que acabar com isso no Brasil, poxa. Precisa um pouco de seriedade. Principalmente em coisas de saúde. Estamos fazendo isso para assistir o gente doente. Mas não adianta nada. Eu queria terminar. Num programa como este, eu disse o que acabei de dizer e o meu interlocutor disse, O que é que o senhor propõe? Eu não sabia o que responder. A única coisa que ele disse. Ensinar a educação cívica e moral no jardim da infância para fazer uma nova geração. A nossa está perdida. Não vai recuperar nada. Temos que formar uma nova geração com amor à nossa pátria, gente. Patriotismo, isso aqui é um país formidável. Eu conheço o mundo inteiro. Não tem nada igual ao Brasil. Nós precisamos ter mais patriotismo. Só fica registrado aqui uma grande injustiça, Zermínio, porque você está comemorando o seu aniversário e quem traz o grande presente é você com a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai. E vamos trazer o neurocirurgião Raul Marino Júnior, que vai contar para a gente por que o cérebro do japonês é melhor dotado do que nós. Ô Raul, antes da gente começar aqui a entrar no mérito da questão do cérebro do japonês, você não acha que uma pergunta cultural, você não acha que esse negócio de falar que o cérebro de uma raça é melhor do que o cérebro da outra raça? Isso já não deu encrenca isso no passado? Já não teve um senhor muito antipático de bigodinho que matou mais de seis milhões de pessoas por causa dessa diferenciação? Não é perigoso isso? Bom, não é o que dizem os trabalhos científicos. Eu acho que ainda recentemente eu cedi o meu horário, que eu tinha um convite anterior aqui para que viesse alguém nesse programa que tinha coisas muito mais importantes que eu para dizer sobre isso, que foi o cônsul japonês que teve aqui o Nakai. E esse indivíduo encarna bem justamente o oposto disso que você disse. Ele veio aqui nesse programa, deu um show de patriotismo, deu um show de diligência no trabalho, deu um show de inteligência. Quer dizer, eu preferi que ele viesse primeiro. Você lembra dele? Lembro, claro. Uma figura simpatíssima, inesquecível. Faixa preta de Karate. Mas eu não estou falando dos japoneses em si, eu estou falando dessas afirmações científicas, entre aspas, por enquanto, de que o cérebro do japonês é maior, ou pesa mais, ou tem mais centímetros, por isso o japonês é mais inteligente. Não fica uma coisa perigosa quando você sabe, por exemplo, que o cérebro do Einstein era praticamente igual ao dos outros? Não, os trabalhos científicos não dizem isso. Eles dizem que o cérebro japonês, em função da cultura, principalmente da língua japonesa, ele passa a funcionar, é um pouco diferente dos cérebros ocidentais, porque áreas que estavam, digamos assim, dormentes nos ocidentais, passaram a funcionar em função daquela simbologia linguística toda que solicita demais os neurônios, multiplica o número de sinapses. O cérebro é igual, o japonês que nasce no Japão e que vem para o Brasil, ele pega os mesmos vícios e passa a funcionar igualzinho a gente. E o brasileiro que vai lá e passa a viver como um japonês, ele passa a funcionar com o cérebro de uma maneira diferente. Você acha que isso se deve aos videogramas? Exatamente. Eu queria só lembrar aqui, o público talvez não esteja familiarizado, nós temos dois cérebros, o direito e o esquerdo. E eles são unidos por uma ponte de substância branca. Mas é um cérebro só, né? É uma coisa que você dizia que nós temos duas bundas, a esquerda e a direita. Esse assunto está se sentindo melhor que eu, eu não entendo dessa parte. Mas é um cérebro dividido no meio, não é isso? Ele é, são dois cérebros, na verdade se você cortar o corpo caloso que une os dois cérebros, eles passam a funcionar diferente. Se você amarra o sapato com a mão esquerda e a mão direita, desamara ao mesmo tempo, se você abotou o colete com a mão esquerda e a direita, desabotou. Quer dizer, você fica com dois cérebros funcionando independentemente. Entende? Quer dizer, se você cortar o corpo caloso. Nós fazemos algumas vezes essa cirurgia para tratar a epilepsia, certos tipos de epilepsia generalizada, em que o cérebro doente bombardeia, o cérebro satio, nós seccionamos o corpo caloso e o paciente não tem mais crise. Ele não perde mais a consciência, ele melhora, ele não fica curado, porque é uma cirurgia paliativa. E isso interfere na motricidade dele? Nada, nada, absolutamente. Inclusive, pacientes que ficam tendo crise, 40, 50 por dia em casa, vão para a faculdade, começam a estudar e podem conseguir emprego. Pacientes que eram totalmente incapacitados antes. Não, é que você antes disse o seguinte, se cortar, um cérebro com uma mão vai amarrar o sapato, com a outra vai desamarrar ao mesmo tempo. Não, não, isso se você cortar o corpo caloso todo, se desconecta os dois, nós sempre deixamos uma parte... Essa experiência já foi feita, não? Não é uma experiência, é uma cirurgia de rotina. Não, não, de cortar inteiramente. Já, foi feita a primeira vez em 1948 por um grupo de cirurgiões nos Estados Unidos, ela foi repetida inúmeras vezes, o Sperry tirou o prêmio Nobel por causa dessa cirurgia. E qual é o intuito dessa cirurgia de cortar totalmente, de separar totalmente? São em casos bem mais graves, como certas síndromes neurológicas que requerem, digamos assim, que o indivíduo pare de ter certos tipos de crises. Aí interfere na motricidade? Não interfere na motricidade, porque o corpo caloso... Mas eu não entendi o que você disse antes, ele fica com a habilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é isso? Fica, fica. Isso não interfere de maneira nenhuma. O paciente vai se adaptando e com o tempo isso dá nos seis primeiros meses. Depois ele vai treinando outra vez a funcionar com os dois hemisférios independentemente, com a vantagem de não ter mais a sua epilepsia. Não é? Quer dizer, se não for um caso de epilepsia ou um caso grave, não há vantagem nenhuma de se separar o... Não, a natureza faz isso às vezes. Um derrame no corpo caloso separa os dois hemisférios. Um tumor no corpo caloso separa os dois hemisférios. Sim, mas não é vantagem nenhuma. Não é uma vantagem. Mas então, voltando a falar dos dois cérebros, que eu interrompi grosseiramente, lembrando que nós temos uma bunda só e não duas. Mas enfim, era para fazer uma... Essa é outra especialidade. Uma analogia. É outra especialidade. Vamos ter que entrevistar aqui um bundólogo. É, talvez. Existem muitos. Existem muitos. A minha pergunta é o seguinte, quando eu fiz essa analogia, era apenas porque a gente sempre vê o cérebro separado por um risco, o lado esquerdo e o lado direito. E você ia dizendo que as duas funções são diferentes, né? Quer dizer, e uma é o lado mais racional e o outro é o lado mais intuitivo, né? Exatamente, exatamente. E o japonês desenvolve, por causa do ideograma, ele desenvolve mais o lado intuitivo? Bom, para entender essa ideia, João, nós tivemos um congresso exatamente sobre isso agora em fevereiro, e eram 12 japoneses aqui para as histórias clínicas. Nós discutimos esse problema a fundo, porque é um problema muito novo. Todos os trabalhos praticamente estão em japonês ainda. E o papa desse assunto é um indivíduo chamado Tadanobu Tsunoda, que além de ser neurologista, otorrinolaringologista, ele é um neurolinguista muito importante hoje em dia. Foi porque ele mostrou que justamente a língua japonesa, ela bombardeia de tal maneira o cérebro do pequeno japonês, que ela vai acordando áreas do hemisfério direito que não são usadas pelos ocidentais. E essas áreas, não áreas, áreas da imaginação, área dos dotes artísticos, as áreas da intuição, as áreas do desenho... Mas isso queria dizer que o ocidental não tem imaginação, nem... Não, não, não é isso, João. Não é isso, João. É que existem formas diferentes de você solicitar essas áreas. E pelo jeito, a língua japonesa, com aqueles ideogramas, que na verdade o japonês tem quatro alfabetos. Quer dizer, um japonesinho, coitado, ele tem que aprender quatro línguas, na verdade, quando ele começa a aprender a ler e escrever. Uma, que é o kanji, que é o que eles herdaram dos chineses, é chamado ideograma. O que é um ideograma? O ideograma é um símbolo no qual você vê a ideia. Você vê a ideia. A montanha tem cara de montanha, você entende? O sol tem cara de sol, ele vê a ideia. Você junta tudo aquilo, quando o japonês bate o olho, ele está vendo a ideia toda. Entende? Se você olha na televisão japonesa, você tenta ler aquilo, você precisa traduzir primeiro o português, quando você chega na terceira palavra, some tudo. O japonês bate o olho, ele vê. Entende? Ele vê a ideia e acaba, já passa a outra. E você fala japonês, João? Eu estou estudando com muito afinco, estou tendo um problema terrível. Eu sou vice-presidente da Aliança Cultural Brasil-Japonesa, aqui em São Paulo, e tenho colaborado para implantar uma série de coisas que eu aprendi no Japão, as inúmeras vezes que eu estive lá, a convite deles. E eu tenho a impressão que o método didático que eles usam lá, a educação do Japão, o processo educacional do japonês, teria muita importância se o brasileiro seguisse o exemplo que esse método pode dar para a nossa cultura, que é fraca nesses pontos. Agora, Raul, você fala que a nossa cultura é tão fraca nesse ponto... Uma cultura ocidental, não é do Brasil? Ocidental, estou falando do ocidental, que nos deu o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Einstein... Que eram bidestros, hein? Um bidestros. Quase todas as vezes que você está citando, eles eram bidestros. Eu também sou, quer dizer, me sinto muito bom acompanhando. Quer dizer, essa cultura que é falha, que nos deu, enfim, se tem alguma das pessoas dessa cultura falha, é que acabou influenciando e fazendo com que a cultura oriental crescesse, né? Porque ela chegou num certo ponto, começou a ficar em admiração de si mesma, né? Quer dizer, era uma solução maravilhosa. Tem lugar da cultura que fica, né, se auto... Colocando no Olimpo, né? Exatamente. Precisou, abertura dos portos, chegarem os americanos, chegar lá com aquele alberante americano, começou a haver comércio, troca, não é? Trade, pra que os japonês dessem um pulo à frente, não é isso? Exato. Você acha que os ocidentais perderam uma habilidade de funcionar com os dois polos do cérebro? Ou antigamente isso não era tão importante? Sempre foi importante, Jô, a cultura grega, romana, praticamente desenvolveu muito o hemisfério esquerdo. Por que eu digo isso? Porque a cultura grega, principalmente, insuflou no mundo ocidental que o importante era tudo que era verbal. O pensamento precisava de um suporte da palavra, um suporte verbal, um suporte da lógica. Isso hipertrofiau de uma tal maneira o hemisfério verbal, que é o esquerdo. Por isso que nós somos a maior parte, todos nós somos destros, né? Porque o lado esquerdo comanda o lado direito. Então o indivíduo foi começando a pensar em termos lineares, lógicos, quadradinhos, né? Por intermédio de letras, de palavras. Isso deixou muito descansado o hemisfério direito, que é o contrário, ele é não verbal. Não existe palavra no hemisfério direito. Então a filosofia do oriental é diferente. O Zen, o budismo, por exemplo, ela enfatiza, digamos assim, a experiência, a introspecção. Ela não necessita de palavras para se exprimir. Ela procura mais a ação, a meditação, tudo isso. Quer dizer, então não é que existe uma luta em os dois hemisférios. É que o direito é não verbal. Por isso que ele é o lado da arte, é o lado do desenho, é o lado das imagens, das faces das pessoas. O lado do Van Gogh, é o lado do Gauguin. Exatamente, exatamente. Exatamente. Só que o Van Gogh era epilético também, coitado. O Van Gogh era epilético? Ele cortou a orelha numa crise combustível. Era uma crise de loucura. Não, não, ele era epilético, mas ele tinha, naquele tempo não existia essa medicação, nem as cirurgias para a epilepsia exigem hoje. Então, trancafiaram o coitado num sanatório, num asilo. Como é que se sabe hoje que o Van Gogh era epilético? Pela retrospecção. Nós sabemos que Dostoiévski era epilético, Van Gogh era epilético e uma série de outros grandes personagens que mostram que a epilepsia não é uma doença. Nós hoje sabemos... Julio César. Julio César, Alexandre Magno. Grandes homens da... Tive aqui uma pessoa falando sobre estresse, eu acho, e quando eu disse que era ambidestro, que inclusive escrevia com a mão esquerda para trás e com a mão direita para frente e ao mesmo tempo e tal. Ela falou... O Leorana David fazia escrever, bota o espelho para ver, né? Aí ela me disse o seguinte, isso é uma coisa muito estressante. Aí eu lembrei o Pelé, por exemplo, disso. Isso pode dar um ataque cardíaco na pessoa. A pessoa pode ser fulminada por um infarto, porque é uma coisa que vai estressando demais a pessoa. Aí eu falei, então, o Pelé, por exemplo, que é ambidestro e totalmente, né? O Pelé, de pé, de mão, até... faz o que quer com as quatro. Usa os dois cérebros. É, né? Usa os dois cérebros. É. E, no entanto, tem uma excelente forma física. Tem alguma coisa de real nisso, de que a pessoa, sem ambidestra, está o tempo todo se estressando? Inclusive, o lado principal das emoções, etc., é do lado direito. Quer dizer, nos ocidentais. No japonês, é a esquerda. Isso nós fazemos também. É, ao contrário. Então, eu acho que isso não tem nada que ver. O sistema límbico, quer dizer, o sistema que rege as emoções, ele é um sistema que funciona independente de tudo isso que todo mundo quer implicar em termos neurológicos. Quer dizer, em termos de motricidade, sensibilidade. Quando nós temos uma tempestade elétrica no sistema límbico, você está tendo uma crise convulsiva, está totalmente apagado, está uma ausência. Você faz o eletroencefalograma, está normal na neocórtex, onde é a parte motricidade, por exemplo. Perfeitamente normal. Paulo, você acha que os ocidentais deveriam criar um sistema qualquer de ensino, já nos colégios, equivalente aos ideogramas? Ah, isso não vai ser fácil, porque os japoneses, devido à dificuldade da língua, acho que eu explico bem. Você acha que o computador traz um pouco isso? Traz, traz, traz. Os novos sistemas de computador com ícones e tudo. Se bem que o computador tem uma linguagem muito lógica, uma linguagem linear, uma linguagem não analógica. Não, eu sei, isso é um resultado, mas eu digo, para o usuário, hoje em dia, cada vez mais, são desenvolvidos softwares com ícones, onde você vê pela imagem, né? Ali tem um bonequinho imprimindo, tem um bonequinho, né? Isso é um tipo de diagrama. O cérebro japonês Raul Marino Júnior, está aqui. E aqui atrás está escrito o cérebro japonês Raul Marino Júnior, não é isso? A segunda metade do livro está escrito em japonês. Está vendo como eu acertei direitinho? A segunda metade está em japonês. Está aqui o japonês que possa ler. Olha só, bolso, estômago, olha estômago, o Edmar, entra por favor. Olha só, bolso, estômago, bom, o japonês olha aqui e diz, bom estômago, ele olha esses dois diagramas aqui, ele já sabe que isso aqui é bom e aqui é estômago na hora. Ele fala I, 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 quer dizer, bom estômago. É I, I, I. Você vê agora que você fez uma descoberta sensacional, que é a descoberta principal do Tsunoda, que é esse linguista japonês. Porque ele descobriu que as vogais, que são a raiz da língua japonesa, tem uma importância muito grande. Veja, veja só essa frase que eu escrevi. Edmar, volta pra cá. Dá uma espiada nessa frase japonesa aqui. Que se lê de cá pra cá? Não, essa eu escrevi normal pra não haver... Você sabe como é que se lê isso? Não. Veja aqui, isso aqui é rei. É o candi pra rei. Então você veja a importância... Rei. Veja a importância da vogal. Aqui, a frase você lê da seguinte maneira. O, 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 o. O rei às vezes esconde seu seco. Veja aqui. É tudo em uma. A língua é praticamente baseada em vogais. Veja só, O, O, aqui é as pessoas que acompanham o rei, meu pai te usou outra vez, aqui O, O, outra vez, às vezes, e aqui esconde, que também é O, você vê que língua vocalista, isso sabe como é, você sabe como isso é importante? Vocês diferenciam um O do outro, como é que isso aqui, como é que o japonês sabe que isso aqui quer dizer, o rei, às vezes, pelo símbolo, não, eu digo que se você chega para o outro japonês assim, O, 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 como é que ele sabe que quer dizer o rei, às vezes, quando ele sabe, ele sabe, aí é que entra a intuição dele, ah, quer dizer que ele seja O, 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 aí o outro falou, ele falou tudo errado, Como é que ele sabe? Ele falou o contrário, ele falou que o secto esconde as pessoas do rei. Não, não, tem uma disposição certa. Não, isso no ideograma, eu digo que se ele falar, como é que essa frase, essa frase, essa frase, essa frase é uma brincadeira, porque uma outra... Não, mas isso aqui é um exemplo perfeito, que acontecia muito, por exemplo, um dos motivos dos japoneses perderem a guerra no Pacífico, é que a marinha japonesa se comunicava como todos, como todo mundo na época, se comunicava via código morse, e tinha o... Exato. E era tudo em código, só que aí ficava uma loucura, porque o secto mandava uma mensagem dizendo... Uma dessas. O barro, o navio tal está na baía tal, e chegava a máquina de costura da vovó, está quebrada. Isso aí eu falo para o imperador também, é. O imperador. O imperador, quando se refere ao imperador, é sempre Tim, né, se fala, também tem várias maneiras, o imperador quando fala, é o único que pode dizer Tim para eu, né, tem várias maneiras de dizer eu. Então, quer dizer, é a forma mais patente de um pensamento abstrato. É, eu mostrei essa frase pelo seguinte, porque o Tsunoda, quando estava fazendo umas experiências, ele percebeu que incomodava o ruído dos animais, o ruído dos insetos, o ruído dos suspiros, o ruído da natureza em geral, da cigarra, do grilo. E ele percebeu que esses ruídos eram ruídos vogais, por isso que eles eram processados. Ele descobriu depois, por testes auditivos, que esses ruídos eram processados no hemisfério esquerdo, ao contrário dos nossos. Porque, para nós, o ruído não faz coisa nenhuma, mas para o japonês, você veja, as vogais vão fazendo frases que têm muitos sentidos, hein. Mas você começou a dizer uma coisa a respeito disso, assim, você fez uma descoberta? Você fez, quando você olhou no livro ali. Você começou a ver que dava para combinar vogais. Ah, sim, sim, sim. Então, por exemplo, amar, por exemplo, é ai, né, estômago é i, o bom é i também, mas só que muda o candi na hora de... Mas na língua falada, isso aí depende muito da inflexão também, não é isso? Não. Por exemplo, às vezes a mesma palavra, para você botar ela no passado é uma inflexão, no futuro é outra inflexão e no presente. É verdade, o adjetivo é declinado em japonês, é verdade. Você está estudando japonês há quantos anos já? Bom, isso não conta, porque eu estudo, começo e paro, começo e paro, quando tem congresso eu vou embora e depois volto, fico três meses parado. Eu estou estudando há uns cinco anos quase. Você já entende? Eu consigo escrever, entender a parte básica. O curso japonês aqui em São Paulo é muito difícil, quer dizer, para nós, ocidentais, porque o curso básico tem seis anos na Aliança Cultural. Depois mais seis de adiantado. Para você poder ler jornal e ler literatura, escrever direitinho, é muito duro. Tanto que há uma previsão que daqui a cem anos, provavelmente, o japonês vai passar o alfabeto todo para a Romandim, que vai excluir o Kandi, excluir os outros dois alfabetos. Porque um negócio importante, que talvez eu possa explicar para você, é que uma parte desse alfabeto, quer dizer, o alfabeto fonético, eles têm um alfabeto fonético. Eles têm um alfabeto fonético para as palavras japonesas, que é o hiragana, que é um alfabeto filábico, né? Ba, bebi, bobu, essas coisas todas, tatekitotu, e um alfabeto para línguas, para palavras importadas. Porque hoje em dia, grande parte das palavras novas no Japão, são, vem do inglês, oranjusso, teiburu, terebi, terebi, ou então naifu, foco, tudo isso é, supum, tudo isso é palavra japonesa, mas escrita com um alfabeto especial. E essas palavras, como são palavras fonéticas, elas são processadas no cérebro esquerdo. Como é que é McDonald's? McDonald's. McDonald's. Hamburgero. Big Mac. McDonald's. Big Mac. Big Mac. Big Mac. Então, e o Kandi, o chinês, que eles herdaram do chinês, é processado no cérebro direito, porque ele é ideograma, ele é desenho. Então, se o japonês tiver um derrame do lado esquerdo, ou um tumor do lado esquerdo, ele perde a linguagem fonética dele. Ele não consegue mais ler aquela linguagem infantil. Tudo bem. É. É, que as crianças usam. Que tudo, a criança não está bem. Então, ele continua entendendo o Kandi. Agora, se acontecer do outro, o contrário, quer dizer, ele teve um infarto, um derrame, um tumor do lado direito, ele continua com o alfabeto fonético, ele cabe escrever tudo que as crianças escrevem, porque é alfabético, que geralmente as mulheres, as crianças usam mais, e não consegue ler jornal mais. Ele não entende mais Kandi, porque o hemisfério direito é que processa todo esse sistema ideográfico. Foi aí que se descobriu que a linguagem, realmente, era, podia ser processada nos dois hemisférios, né? Eu comecei aqui, um papo super interessante com o neurocirurgião Raul Marino Júnior. Agradeço demais a sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos Começaram mais um Jô Soares 12 e meia. E aí, gente, o depoimento do Pedro Collor na CPI do Congresso. Na opinião de alguns, o governo saiu ganhando. Na opinião de outros, ganhou a oposição. Mas na opinião da grossa maioria, quem ganhou mesmo foi a Maria Tereza Collor. A esposa do Pedro. Vocês viram o assédio da imprensa em cima dela? Apertaram tanto a moça, fizeram tanta confusão em torno dela, que a pobrezinha chegou em casa com a meia rasgada. Um desligado que estava chegando no Congresso naquela hora, quando viu a confusão, foi logo perguntando, o que é o Pelé? O Pelé veio aqui? Foi a Ayrton Senna, que veio o depô? É o Chitãozinho, o Chororó? O que é? Já tem gente achando que a Maria Tereza dá mais público do que decisão de campeonato. E não foi só a imprensa que assediou, não, tá? Tá lá nos jornais, também teve parlamentar chegando junto e dizendo Será que a senhora não quer prestar depoimento também? A gente facilita, a senhora pode prestar depoimento e prestação. Cada dia fala só um pouquinho. Teve um mais assédio que falou Pode até ir depô lá em casa, que depois eu trago pra cá, não tem problema. Na verdade, a dona Maria Tereza é uma simpatia e é a prova viva de que o Pedro, mesmo com aquele olhar de presidente que ele tem, tem um olhar de presidente. É muito bom da cabeça. Tem nada de doido. E eu vou chamar, aqui e agora, o homem do sapato branco, Jacinto Figueira Jr. É impressionante, o Jacinto. Como você tá parecido com o Cid Moreira, não é? O meu irmão tá meio parecido comigo. Eu quero que você me desculpe, que eu não uso meia. Tá todo mundo me criticando. Aí, quando o homem não usa meia, é que eu não uso meia há mais de dez anos. Há mais de dez anos? Há mais de dez anos. Uma vez eu fui entrevistar o amador Aguiar, que nunca usou meia, né? Aí ele me contou uma história da meia e da cueca. Então, eu deixei de usar meia e cueca. Não usava. Mas muito bem. Olha o que que é. Daqui a pouco, eu te chamar e rirar. Ô, Jacinto, eu vou te pedir só uma coisa. Pra você falar um pouco mais longe do microfone, porque esse microfone, ele capta com uma violência brava. Então, ele fica fazendo... Jacinto, mas qual é o inconveniente? Qual é a história que ele te contou da meia e da cueca? Você deixa de usar, que depois você vai dizer... Mas aí, ele falou pra mim, jura que não conta, eu digo juro. E não contei pra ninguém. E pode acreditar que pra mim foi um resultado muito bom, viu? Deixa de usar. É. É claro, rapaz. Se você veja aqui, começa dos tempos primitivos. Alguém usava meia? Não, ninguém usava. Ah, então. Ninguém usava nada. Nada. Aí começaram a usar na sofisticação da vida, né? O modernismo, começaram a mudar tudo. Então, o pessoal usa meia. Não usa meia, você tá desnudo hoje. Essa frescura toda, né? Agora, no tempo do Homem do Sapato Branco, que a câmera começava no teu programa, você foi um dos primeiros, dos pioneiros a fazer um tipo de televisão mais agressiva, vamos dizer assim, né? De reportagens mais agressivas. Inclusive, de levar no estúdio as pessoas, e eu assistia, eu ficava vidrado no programa, eu ficava assistindo, como você conseguia levar a polêmica pra dentro do estúdio. Porque hoje em dia a coisa fica mais fácil porque você vai com a reportagem pra casa da pessoa, ou pra rua, onde as pessoas ficam mais desinibidas. Mas você conseguia criar esse clima dentro do estúdio. Nessa época, quando a câmera focalizava o teu sapato branco, você usava meia, né, certo? Era obrigado a usar. Era obrigado, é. Porque eu comecei sem usar meia e a diretoria da empresa não usa meia, que fica muito feio. Então, eu fui obrigado a usar meia. Mas usei meia durante pouco tempo, viu? Só quando começava o programa. Ô Jacinto, por que que chamava o homem do sapato branco? Era pra dar uma ideia de limpeza, o sapato branco, ou era pra dar uma ideia da malandragem? Não, eu uma vez eu li Frederico Uniche. E comecei a lê-lo, e verifiquei que o Frederico Uniche falava muito sobre os homens que usavam sapato branco. E fazia eternos elogios. Dava uma explicação muito séria a respeito daqueles que usavam naturalmente o sapato branco. Então, eu resolvi fazer o homem do sapato branco. E aí, incorporou. Quer dizer que era um programa nitiano, no fundo, o homem do sapato branco. É, o programa teve uma audiência muito grande. Comandou a televisão brasileira. Muita gente dizia, mas... Não, mas que programa, esse programa não pode aparecer, uma vergonha. Mas todo mundo assistia, né? Era o programa que marcou, se eu não me engano, o começo da ascensão da Globo em São Paulo. Não é isso? Tem que, enfim, alguém falou uma verdade. A Globo estava em terceiro. Aí eu entrei na Globo e junto com o Silvio Santos, nós então colocamos a emissora em primeiro lugar. Mas, Jacinto, você antes de fazer, antes de fazer esse tipo de programa na televisão, você começou imitando cantores. Não, eu comecei fazendo, eu trabalhava no programa, eu cantava música de cowboy. Vestido de cowboy? É, no programa do Circo do Simplício, com o falecido Manuel de Nóbrega e com o Simplício. E como era o nome? Tinha o cowboy, tinha nome? Era Junior e seus cowboys. Como é que era? Junior e seus cowboys. Então, cantava a Suzana e fazia aquele tirolês, tal, né? Faz um trechinho aqui. Eles estão rindo. Mas é que eu fazia. Então, eu fazia música de cowboy. Aí veio o baião e os cowboys acabou. Aí eu comecei a imitar o Al Jonson. Mas aí eu percebi que cantando não resolvia a minha vida. Mas você cantava o Trem das Onze italiano também. Cantava. Canta um trechinho. Não pôr história e piu minuto contê. Escusa, amor. Habitou em Jacenã. E se perco a máquina que sai a loura ali 11 dias. Eu posso saber. A entrevista é séria. É séria, baião. Mas é que você canta, você canta muito bem. Mas que é engraçado, é engraçado. O Trem das Onze italiano é engraçado. Ô Jacinto, você foi também, você foi eleito deputado e foi eleito com uma votação incrível, né? Muito grande. E você foi caçado depois, né? Por que é que você foi caçado? Eu sei porquê, mas infelizmente ainda não posso contar. Mas eu estou fazendo um livro. E esse livro vai me botar em cana. Porque eu vou contar uma verdade. Eu fui caçado por uma bendita totalmente especial. Totalmente pessoal, não é? Porque eu fui um deputado que eu absorvi. Falei, bom, já que é para defender o povo, vamos lá. E eu procurei defender. Procurei fazer aquilo que o povo queria que eu fizesse. Por exemplo, eu recebia uma média de 300 pessoas por dia. Saiu em todos os jornais isso. Então a garotada mijava lá. E aí vinha o presidente, o Nelson Ferreira. Ô deputado, a criançada está mijando aí nos corredores. Eu digo, e não é do povo isso aqui? É. Então deixa mijar. Não tem banheiro, deixa. Mas, porra, que é a casa do povo? Então, vai lotar da mijava. Ih, já voltou. Vai lotar da mijava. Então veja, eu criei um conflito. Então havia aqueles que não gostavam de mim. Evidentemente, eu tinha fãs. Por exemplo, Orestes Querces. Era meu fã, era meu colega. Nós éramos deputados juntos. E eu tinha muita simpatia por ele. Ele era a favor do Pipi no corredor também? Totalmente. Totalmente o Badierlu e uma série de outros vereadores. Ah, deputados. Porém, havia alguns que não eram. E eu, então, pela inveja. Por aquilo que eu estava crescendo. Porque eu era candidato a senador. Eu era candidato a senador. Aí os caras disseram, esse cara não está no esquema. Vamos ter que acabar com ele. E acabaram naquela festa que eu pretendia fazer. Na Rede Globo, lembra? Daqueles 100 mil brinquedos que nós íamos entregar. Aí alguém falou, porra, ele vai ser sucesso. Vamos acabar com esse cara. E acabaram comigo. Caçaram antes da festa. Não. Nós fizemos... Mas teve a festa. Teve a festa. Nós íamos, claro, nós íamos fazer a festa. Porque no ano anterior eu fiz uma festa para 60 mil brinquedos. E nós entregamos. E eu recebia uma grande ajuda do Roberto Marim. Que comprou a ideia. Do Antônio Emílio de Moraes. Do Severo Gomes. E muita gente que patrocinou. Então nós conseguimos 100 mil brinquedos. No dia da entrega dos cartões. Que foi na rua das Palmeiras. A multidão chegou lá. Se acotovelou. Então me disseram, deputado. A multidão está aí. Eu digo, então vamos distribuir. Mas não pode. Porque eles se acotovelaram na porta da rádio. Então vamos chamar a polícia militar. E eu peguei e liguei. Aí o cidadão lá. Nós não podemos, deputado. Porque nós estamos fazendo uma revista agora. E não dá. Nós vamos agora em um desfile. Eu digo, mas manda alguém. Eu só quero que faça uma fila. Para que eu possa entregar os cartões. Aí o que eles fizeram? Mandaram. Jogaram bomba no povo. Bomba, bomba, bomba. Pensando que alguém ia morrer. Porque se morresse, eu seria o culpado. Mas eles esqueceram que o senhor está comigo. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Ninguém morreu. E eles ficaram, porra, e agora? Então me meteram em cana. A primeira coisa que fizeram, me deram uma tapona aqui. Fiquei surdo. Fiquei com 30% a menos. Não sei se você sabe. Eu sabia disso. 30% a menos. Eu ouço só 70%. Me deram uma tampona aqui. Eu digo, mas por quê? Não, para quebrar a tua moral. Mas que moral? Eu estou em cana, bela. Estou aqui em cana. Mas que moral? Quebrar o ouvido. Aí me botaram numa cadeia. E que não tinha banheiro. Foi quando então eu comecei a fazer as necessidades de pé. Que coisa maravilhosa. Que fazia na pia. Porque não tinha banheiro. E eu chamava o carcereiro. Um elemento imundo. Um grande canalha que lamentavelmente já morreu. Ô, irmão. Um banheiro, né? Não pode. Não pode que você é perigoso. Você pode fugir. Eu fudio daquilo. Você com uma metralhadora na mão, lindo. Eu vou fugir o quê, rapaz? E, suma, eu fiquei durante 70 dias preso. Sem dever absolutamente nada. Só teve um homem que merece o meu respeito, que foi o general Silvio Correia. Que era o diretor da... E me chamava. Ele dizia, mas vem cá, ô, deputado. Você fez o quê? Eu digo, pois é. Eu queria saber também o que eu fiz. Eu telefono para o ministro, para o Gaminha. E o Gaminha diz para deixar você preso. Qual é a bronca que ele tem? Eu digo, eu sei, porque eu sei. E um dia eu vou contar para você. Então, esse ódio comprimido do tal ministro, ele que me caçou. Totalmente uma vendenda, totalmente pessoal. Não tinha, eu não devia nada a ninguém. Tanto é que eu entrei duro e saí duro. Saí pobre. E fiquei apenas nove meses como deputado. Só nove meses? Só nove meses. Ô, pô, Jacinto, vamos aproveitar aqui. Vamos mostrar, eu quero mostrar um trecho de uma das tuas últimas reportagens no programa aqui e agora. Sobre o prefeito de Mariporã. Não é isso? Vamos mostrar um trechinho para ver a coisa, a diferença do Jacinto. conversando dentro do estúdio do Jacinto em ação. Ô, Willen, solta lá um trechinho. Sim, chamado pelo povo desse bairro. Muito bem. Então, procuramos. Vamos lá, mostramos, mostramos que não tem água e tal. Então, vamos conversar com o prefeito. Vamos ver o que o prefeito pode fazer por vocês. Eu já estou fazendo. Agora o senhor vem. Já estou errando. Já estou... Sim, o senhor foi na porta da minha casa. Foi. O senhor do quê? O senhor, a reportagem do que é agora, costuma invadir a casa. Não invadimos nada. Eu não abri o portão, vocês vão entrar lá dentro. O homem, invadimos o quê? Me gusta na cara que vocês vão morrer. Nós não invadimos nada. Vocês estão com os coitados, com os trouxas aí. Tá bom? Vai, vai. Nós não invadimos sua casa coisa nenhuma. Vai, vai. Eu já chocamos a campainha. E outra coisa, Miguel. Não chamamos. Tratar desse assunto, dia de semana, não é uma prefeitura. Eu sei. Não tem nada a ver na casa de ninguém. Loja de ninguém, casa de ninguém. É porque a prefeitura está fechada. Para com esse negócio aí. Cai fora, mandar a sua paz. Fora da minha loja. Faça a boa antes que dezembro. O fato de respeito e de consideração. Nós não invadimos. Eu? Não, você não vai invadir que eu mato você lá, pô. Você invadir minha casa e te mato. E aí? E pode estar ligado aí para levar para a justiça antes que dá. Eu não tiro o número da sua cabeça. Mas eu não falo nada com isso. Se você entrar na minha casa, você não tira o número. Mas eu não entrei na sua casa, eu não me lembro. Não, é por quê? Não é por que vocês são repórteres, são da televisão. Você para mim não está dizendo nada. Só que uma coisa, se entrar na minha casa, você não vai entrar não. Não, não vai entrar mesmo. Mas quem está falando de estrair sua casa? Não quer dizer? Olha, deixa quieto, gente. Faça a boa antes de falar. Eu voltei para você. Eu voltei para você. E eu comprei uma energia de você lá na colina. Na colina, você me fez alguma coisa? Eu tive de pagar. Eu tive de vender o piano, o telefone para a minha casa. O negócio aqui é uma santa de água. Agora, se você quer alguma coisa comigo, pessoal, é outra coisa. É outra coisa. Ô, porra, você está desligindo o assunto? Eu não estou aqui para mim, para o trabalho sua. E eu não tenho medo de ninguém também. Tá bom? Não vai não acontecer nada. Não vai não acontecer nada, não. Porque você é falhado. Eu tenho um tapa no engenheiro, espera um pouquinho. Eu tenho um tapa no engenheiro, mas você que levou. Eu tenho um tapa no engenheiro. Calma, meu. Eu tenho um tapa no engenheiro, mas você é diferente aqui. É diferente mesmo. Mas espera aí, qual é a culpa que eu tenho? Vamos encerrar, vai. Vamos encerrar. Ô, Jacinto. É melhor encerrar. Jacinto. Eu não provoquei nada. Quem é o senhor? Eu não provoquei nada, família. Provoquei o quê? Estou provocando alguma coisa? Você sabe que não. Então vamos encerrar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu não vou encerrar. Eu não vou encerrar. Eu não vou encerrar. Eu não vou encerrar. Ô, Jacinto. Ô, Jacinto. Você é de um cinismo que eu fico... Aqui... Eu posso estar espantado. Eu quero adiantar. Você chega... Você chega de moralizador, de... Apaziguador. Não, espera aí. O cidadão aqui... Primeiro você provoca. E depois fica... O cidadão não queria provocar. Não foi isso. Duas coisas. Como é que acabou? Como é que o coitado do câmera... Porque esse câmera deve ganhar um prêmio internacional de apostagem. Porque ele ficou firme ali segurando aquela câmera. E estavam jogando ele para tudo que é câmera. E você rindo que nem um louco lá. É, mas olha, o prefeito de Magriporã é uma bela figura. Sim. Eu vi que o senhor se faz. Eu não vou dizer que eu não levei umas cachuretas. Mas ele é uma figura humana. Eu tenho muito respeito por ele. E depois nas formulagens acertamos tudo. Eu vi o respeito e eu vi que você... Então depois acertamos tudo. Acertamos tudo. Depois acertamos tudo. Acertamos tudo. Mas ele disse que se você entrasse na casa dele, seria recebido a tiro. Ele falou. Tiro. E você falou o quê? Eu falei que eu não entrei. Eu ia entrar. Eu ia não ser louco de entrar. Os óculos escuros que você usa é para o pessoal não perceber quando você está rindo muito? Não, não, não. Eu uso óculos escuros. Aliás, o diretor do programa, que aliás é um grande amigo meu, o Marcos Wilson, e o Albino... Usa óculos escuros, tá bom. Então eu fiquei usando. Encaixou os óculos escuros. E nessa pequena... Divergência de opiniões que aconteceu aí na entrevista com o prefeito, correu o perigo de quebrar os óculos? Você tira os óculos nessa hora, não é? É, eu tirei, né? Leveu umas bolachas. Você levou umas bolachas? Ah, levei. De que lado? Do lado do prefeito? Não, não foi o pessoal que é contra, não foi. O prefeito, pelo contrário. Porque quando eu estou perdendo de nervoso, é um homem humano. Eu considero ele um homem humano. Mas você... É verdade que você perdeu 30% do outro ouvido também, não? Não, não. Não chegou a isso? Não cheguei a isso. Não cheguei. Quanto tempo leva para fazer uma reportagem como essa, Jacinto? Você sai? Você já tem a... Não, vai na hora, né? A gente vai, porque aquilo tudo funciona com uma pauta. Então a pauta eles entregam a gente e nós vamos no local e fazemos a reportagem. E você primeiro tocou a campainha da porta? Tocou a campainha, lógico. Não vai invadir. Não faça isso. Eu comecei aqui com o ex-homem do sapato branco, hoje homem do sapato bicolor, como vocês podem conferir, Jacinto Figueira Júnior. Jacinto, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite. Começando aqui nessa segunda-feira, mais um Jô Soares, 11h30. E aí, vocês viram ontem o pronunciamento do presidente Collor? Eu gostei. Tá aí. Vocês viram que o presidente estava calmo? Estava tranquilo? A gente percebia que ele tinha dormido bem à noite. Estava de banho tomado, cabelo sempre muito arrumado, né? O cabelo do presidente está sempre aquela coisa... O que ele passa no cabelo aqui? Hein? O que será? O que vocês acham que é? Que é ou não é? Não, imagina, aquilo deve ser uma cola qualquer, porque ele anda de jet ski, não sai um fio do lugar. Estava calmo. Agora, estava com aquela respiração do general, não estava? Minha gente, essas calúnias que as revistas falam todo fim de semana. Não falou o nome do Renan, falei eu não falo também. Não, mas... Não, mas... Não, mas... A respiração... Eu pensei que ele estava com asma. Eu falei, meu Deus, mas ele tem asma, eu não sabia. Agora, com compensação, estava controlado, não rachou nenhuma mesa, não conseguiu arrastar nada. E terminou fazendo aquele apelo com que ele encerrava os seus comícios na campanha. Não me deixem só. Não me deixem só. Aliás, assim que terminou o pronunciamento, ele recebeu um telefonema de alguém com a voz embargada e disse, Presidente, o senhor não está só, Presidente. Presidente, pode contar comigo, Presidente. Quem é que está falando? Eu PC faria. E o roteiro turístico acaba de ser inaugurado em Brasília. Vocês viram que interessante? O tour dos escândalos. Os visitantes começam o roteiro turístico pelos ministérios. Da Previdência, do Trabalho, da Saúde. Passam pelo Congresso, onde está sendo realizada a CPI do PC. Dão uma passadinha pelo Clube de Tênis, onde foi planejado o Conflício dos Cruzados. E ainda dão um jeito de dançar um bolero, na mesma pista de dança do Clube das Nações, onde aconteceu o inesquecível Bessamemucho. O passeio termina na Casa da Dinda, onde todos tiram fotos. Felizes da vida. Tem mãe que não leva o filho. Não, isso você não está na idade ainda de ver essa cena. E também tem um roteiro opcional, que é muito concorrido. Uma ida ao aeroporto de Brasília, onde está estacionado o morcego negro, o exato do PC. Tem criança tirando fotografia ao lado do morcego negro, vestido de Robin. O pessoal de Brasília podia aproveitar o sucesso da ideia do tour dos escândalos e criar mais uma atração. O Museu dos Escândalos. Você já pensou que interessante? Ia ter o gravador do Volnei Ávila, que gravou aquela conversa toda do Rogério Magre. Ia ter o relógio do gabinete do Magre, que deu as badaladas durante a gravação. Ia ter o jet ski do Ricardo Viúza, a bicicleta do Alceni. Uma cesta básica da LVA. Um tijolinho do canal da maternidade do Acre, da Margarida Pocófio. E mais umas 1.500 notas de mercadorias super saturadas e de mercadorias. E a gente, São João é daqui a dois dias, não é isso? Dois dias? Então vamos comemorar com a quadrilha. Está na moda no Brasil agora. Vamos lá. Minha gente, olha a quadrilha que bateu nosso salão. Não sabe bater com o pé, mas sabe bem bater com a mão. A quadrilha está animada, tem dinheiro como quer. Vem na frente da moçada o bigode do PC. Bate palma, forte palma, olho vivo São João. No meu bolso, minha gente, tem gente metendo a mão. Se chover, não tem importância, ninguém vai sair daqui. Quem não tiver perto da chuva, pega um com o Alceni. Seja um tipo investido, diz ministro, diz senhor. Vai fugindo, afavorado, de um cara com gravador. Bate palma, bate palma, olho vivo São João. No meu bolso, minha gente, tem gente metendo a mão. Vou gritar, vou dar um ferro, não se fica calado, não. Como tem festa de ferro, festejando São João. Na quadrilha tem capeta, tem careta e picareta. Tem jureta, tem xereta, só não se encontra maneta. Bate palma, bate palma, olho vivo São João. No meu bolso, minha gente, tem gente metendo a mão. Bate palma, bate palma, bate palma, olho vivo São João. No meu bolso, minha gente, tem gente metendo a mão. Bate palma, bate palma, olho vivo São João. No meu bolso, minha gente, tem gente metendo a mão. Boa noite, muito obrigado. Começando mais um Jô Soares 11 e meia. E aí, depois da Eco 92, a palavra da moda é biodiversidade. Essa palavra fez mais sucesso do que as pernas das recepcionistas do Rio Centro. E olha que as pernas das nossas meninas deixaram muito gringo, achando que a verdadeira luta ecológica deve ser a preservação da minissaia. Por causa da biodiversidade, os Estados Unidos até arranjaram uma briga com os outros países. Porque por esse tratado, o americano ia ter que pagar. E vocês sabem que o americano só gosta de receber. Mas falando da biodiversidade, propriamente dita, vocês sabem o que ela significa? Eu vou explicar. Bio quer dizer vida. Diversidade é diferença. No reino dos bichos, por exemplo, se você junta uma cobra, um sapo, uma coruja e um jacaré, antes que eles se jantem mutuamente, você está vendo um belo exemplo de biodiversidade. Entre nós, humanos, um bom exemplo de biodiversidade seria você juntar, numa mesma reunião, a Shirley MacLaine, o Bira, o Juruna, o Nakajima e o Rubinho, por exemplo. Que língua eles iam falar já é outro problema. Mas como a natureza no Brasil é muito rica, tem gente querendo inventar o oposto da biodiversidade, a biosemelhança, que seria uma reunião entre o P.C. Farias, o Rogério Magre e o Alcini Guerra. A semelhança é que todos eles já tiveram namoradas. Não, eu lembrei de namorada por causa do dia dos namorados, que já passou. E eu também não posso deixar de perguntar para vocês, quem ganhou o presente no dia dos namorados? Quem ganhou? Todo mundo ganhou o presente no dia dos namorados? É, pouca gente. Você deu ou ganhou o presente? Ganhou? É. Hein? Deu. Ganhei. Ganhou, perdão, um rapaz de óculos, camisa branca. É. Eu ganhei, tem. Ganhou e deu. Muito bem. É a melhor maneira. É a melhor maneira. Não, e olha que está difícil, né? Hoje em dia, o negócio de ganhar presente no dia dos namorados, já está difícil. Uma amiga minha que falou, olha, está difícil de ganhar namorado, quanto mais presente. Mas teve muita gente que ganhou o presente. O P.C. Farias, por exemplo, ganhou um polidor para a testa de ferro. O presidente Collor, você sabe o que o presidente Collor deu para a dona Rosane Collor? Um culete. A prova de bala. Já teve outro tiroteio entre dois priminhos da dona Rosane. Você gira um, deu quatro tiros no outro, outro deu cinco. O mais curioso é que não morre ninguém. Você viu que tomou um tiro na cabeça e melhorou. Quando ele acordou, falou. O que você quer dizer? O que você imagina? Estava falando francês quando acordou. Depois do tiro. Já o Pedrinho Collor de Melo, irmão do presidente, deu para a dona Maria Tereza, sua esposa, uma saia mais comprida, para ela usar na próxima CPI. E sabem o que que ela, dona Maria Tereza, deu para o Pedrinho? Um chapéu de Napoleão, daqueles que tem biquinho na ponta e tudo. A Bárbara Bush, sabe o que que ela deu para o Jorge, no dia dos namorados? Um menor abandonado, made in Brazil. Ela disse que dessa vez, não deu. Mas que na próxima Eco, se puder, ela leva uns cem ou duzentos menores lá para os Estados Unidos. Todos vão ganhar tênis importados. Isso é que é ecologia. Começando, o Gosto Juárez 11 e meia, o Gosto Juárez 11 e meia, com o som do Quinteto 11 e meia. Apesar do interesse que despertou o depoimento do PC Farias na CPI do Congresso, o público presente foi menor do que no dia do depoimento do Pedro Collor. É que no depoimento do PC, não tinha a dona Maria Tereza, porque ela me ensaia toda. Agora recebi aqui uma carta do Luiz Antônio Amorim Garcia, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Aí ele diz o seguinte, a carta é por o ministro da Economia, senhor Marcílio Marques Moreira. O senhor conhece a manopla? No dicionário o significado é outro, mas para a indústria automobilística nacional, manopla é aquela pequena peça plástica com encaixe para os dedos que circunda o cabo do freio de mão do carro. Estou enviando junto com essa carta a manopla que foi substituída no meu carro. O senhor sabe quanto custa a manopla? Em 13 de 5 de 92, paguei por uma 63 mil cruzeiros à vista ou 78 mil 699 cruzeiros faturados. Algo em torno de 24 a 30 dólares. O senhor sabe por que a manopla é tão absurdamente cara? É porque os fabricantes nacionais de carroças, foi assim que o presidente falou, formam um cartel detestável e intocável. É porque nos falta coragem de enfrentá-los e abrir as exportações de bens e acabar com esse abuso descarado. O senhor que é um dos pouquíssimos homens públicos, em quem ainda acredito, talvez possa fazer alguma coisa a respeito. E aí ele manda aqui e diz o seguinte, a peça original do carro, motivo da minha carta, enviei ao ministro. Enviou ao prezado jornalista uma muito parecida, obviamente mais simples, usada em guidom de bicicleta. Olha, essa custa 750 cruzeiros. Está aqui, é o mesmo tipo daquela que vai na alavanca do freio, também usada no guidom de bicicleta. Só que essa custa 750 paus e a outra custa 60 mil cruzeiros. Está aqui o caso da manopla. Olha aqui, como muda de bicicleta para automóvel. Não é verdade? Tanto que o ar do pneu da bicicleta também é muito mais barato que o ar do pneu do automóvel. Carta de Luiz de Oliveira, pede para anunciar o nome da cidade. Vou apenas dizer que é do estado de São Paulo. Ele diz o seguinte, prezado Jô, quanto uma história acontecida aqui na cidade para você contar para todos os seus telespectadores, pois creio que vai agradar. Uma companhia de teatro que passou aqui, montou uma peça muito interessante, que recebeu bom público durante os três dias de montagem. No último dia, no momento em que o ator se encontrava de frente para a plateia, as calças dele caíram. Só que por baixo ele não usava cueca. E os seus documentos ficaram ali para quem quisesse ver. Houve senhoras que fecharam os olhos, outras olharam os maridos presentes, gritaram indignados e a cortina teve que ser fechada às pressas. O mais gozado foi no dia seguinte na missa. O padre perguntou quem tinha ido ao teatro na noite passada, passou uma penitência de 50 ave-marias. É muita penitência. Vou aproveitar que vou entrevistar aqui um padre, que prega alegria, beleza e a música, para perguntar o que ele acha dessa penitência, se não é excessiva. É um dos padres mais populares do Rio de Janeiro, Frei Clemente Kesselmaier. Também, se não é excessivo, que o seu colega passou aqui para as pessoas que viram, por acaso, uma calça que arriou e a pessoa sem cuecas, aí para quem olhou, uma penitência de 50 ave-marias não é excessivo? Isso mostra, talvez, essa neurose da igreja em face do nu. Porque o que Deus fez é maravilhoso, tanto o nariz como outras partes mais delicadas. Então, nós temos realmente uma verdadeira neurose em face do nu. E eu acho a nudez tão maravilhosa, realmente a flor é sempre uma rosa, é sempre bem vestida e sempre nua. Penitência para ele. Penitência para o padre. Você que vê. Frei Clemente, como é que vai o seu irmão? Nós somos gêmeos. E meu irmão vai muito bem, porque ele tem o mesmo temperamento, embora nós sejamos diferentes, mas muito parecidos. Não, são diferentes, mas são iguaizinhos. Já me contaram, inclusive, que tem missa que você começa e ele termina, é verdade? Bom, isso realmente é um certo invasivo. Olha só, tem até uma fotografia do Frei Clemente com o irmão aqui. São parecidos ou não são? Imagina. São iguaizinhos, né? Quem nasceu o primeiro? Meu irmão gêmeo. Foi ele. Você lhe disse que realmente era bom vir ao mundo a dois? Porque o mundo já era muito perigoso. Assim vem de dois? Então, de dois realmente valia. Já ajuda. Qual dos dois é ele aqui? Qual dos dois é ele aqui? Esse Henrique e o Açorri. Tem certeza? Bom, às vezes, realmente, já me enganei, às vezes também. Não tem esse negócio de um mandar o outro fazer o trabalho do outro, não? Já houve casos em que realmente eu não podia celebrar a missa, ele foi ao meu lugar e celebrou a missa. Nós, como jovens, tínhamos apenas uma carteira de motorista. E aí chegamos na fronteira holandesa e eu já, como frade, não tinha carteira na Alemanha, mas meu irmão tinha. Eu tinha apenas uma carteira de motorista aqui no Brasil. Aí, um guarda realmente nos parou e controlou os documentos. Então, também ele queria ver o passaporte. Disse, mas como é isso aqui? Um é chamado, você é chamado, Frei Clemente, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o padre Bruno. Como se explica isso? Porque quando nós entramos na ordem, eu recebi o padre Beno, o nome Beno. Então, disse, mas o senhor não está ao par das coisas, porque quando a gente entra na vida religiosa, nós mudamos de nome. Aí disse, mas pelo amor de Deus, escute, vai com Deus, vai em paz, está tudo ok. Já aproveitou? E quando vocês eram rapazes, vocês faziam muita brincadeira de um... Muita brincadeira. Mesmo na escola, realmente, quando alguém não sabia, o outro logo se levantava. E dizia que era. E realmente é, de fato, é verdade. Até a namorada, às vezes, não sabia nos exigir. Quer dizer que ou namorava, a namorada do outro. Eu acho que o beijo era quase igual, a intensidade. Quando é que surgiu a vocação de ser padre, o senhor Clemente? Com que idade? Eu sempre realmente sentia uma vocação muito forte pelo Deus, pelo céu, pela religião, porque meus pais, nossos pais, não teram um exemplo mais lindo, de coerência, de fé. Nunca perdemos uma missa, fomos coroinhas. Então, eu me senti vocacionado para ser médico no início. mas, mais tarde, eu achava que as chagas, as chagas espirituais eram muito mais profundas do que as chagas corporais. E aí, descobri a minha vocação de me doar mais ao ser humano através, pela vocação, seguindo a vocação de ser padre, e especificamente ser padre franciscano. Mas isso com que idade, mais ou menos, Clemente? Aos 15 anos, 16 anos. E seu irmão também é a mesma coisa? Meu irmão, ele tornou-se realmente até condutor de trens na Alemanha, engenheiro, formado, e mais tarde, não sei, por vocação, por saudade, mas ele veio também ao Brasil, tornou-se padre e é muito feliz com essa vocação. E é franciscano também? É do verbo divino. É do verbo divino? Porque ele foi expulso como o seminário. Ele é animado demais. Foi expulso do seminário. São os que dão os melhores padres. Pois é. O PC Farias, por exemplo, nunca foi expulso do seminário. Ele fez seminário, não é? Fez seminário, mas não foi expulso. Quais casamentos você já fez? Especa-me. Incontáveis casamentos. Eu faço cem casamentos, celebro por ano. Realmente com muita alegria, com muita paixão, mas às vezes também com tremor e temor. Porque hoje nós sabemos que de cinco que casam hoje ao som de Love Story, tema de Lara, música de Beethoven, aquelas mãos que ontem se abraçaram quentes, aqueles corpos que se uniram na mais profunda comunhão, cinco anos depois, quatro meses depois, vinte e cinco anos depois, quarenta e nove anos depois, separados para nunca mais se encontrarem. Para mim, realmente, é o drama da minha existência. Eu não compreendo como realmente aquilo que é tão lindo, tão fascinante, tão belo, a comunhão do homem e da mulher, de repente, se separam. mas descobri algumas receitas... fica aquele negócio somente do casa, separa, casa, separa, casa, separa... Namora, vai noivando, namorando, casando, descasando, tudo na mesma noite. Mas eu descobri... Por isso descobri algumas receitas infalíveis para um casamento feliz. Por exemplo? Se você quiser ser feliz, não case. É essa a receita. Mas falta a segunda parte. Quer dizer que os padres todos são felicíssimos. Também, são frustrados também. Mas... Mas a segunda parte. Se você quiser tornar alguém feliz, pode casar. Não, não. Quer dizer que o... O segredo do casamento está nos dois quererem fazer o outro feliz. Aí está todo o segredo, toda a felicidade consiste nisso. Tornar, sair do... abandonar o planeta eu e descobrir o planeta do tu. Porque nós, ninguém pode viver sem amar alguém. Mas eu tenho uma outra receita que vocês todos vão compreender. Antes de casar, abrir bem ambos os olhos. Só os olhos. Mas depois... depois de ter casado, feche um, às vezes dois. A mulher pode sempre ficar com um olho um pouco aberto para descobrir a realidade. Jamais casar com uma ilusão. Muitos esperam demais. Talvez haja muita cama na lama. Talvez haja mais lama na cama. mas o amor não deixe de ser loucamente belo. Eu vou fazer uma pergunta um pouco... talvez um pouco audaciosa, já que eu estou aqui com o Frei Franciscano do lado. Mas é o seguinte, você é contra o sexo antes do casamento? E você não acha que de repente... não vai me responder como aquele português disse, não, se não atrapalhando a cerimônia, tudo bem. O que eu pergunto é o seguinte, você não acha que às vezes um casamento dá mais certo quando as pessoas já se conhecem há algum tempo? Todo o segredo do casamento é conhecer-se bem para compreender bem. Compreender bem para completar-se bem e completar-se bem para realmente ser feliz tornando alguém feliz. O sexo é lindo, maravilhoso, mas o amor não deve ser confundido com a cama. Como eu estava dizendo, talvez haja muita cama na lama, talvez haja mais lama na cama, mas o amor não deixa de ser loucamente belo. Então o amor não deve... o sexo não... o amor não deve ser confundido com a sensualidade, eroticidade, sexualidade. São valores maravilhosos. Então o sexo tem sentido como a expressão de um amor total, definitivo, consciente, responsável o que realmente poderia acontecer na beleza de um casamento. Agora, você... você acha correta a postura da igreja que continua a não permitir o casamento dos padres? Quer dizer, claro que você deve obediência, não pode... não podemos discutir isso em termos tão diretos. Mas você não acha que é muito muito difícil o padre cada vez se integrar mais na vida secular, inclusive na sua maneira de vestir, na maneira de falar, e de repente, não, mas casar não pode. Não acha isso uma coisa complicada para o padre? até o ano 428, chamado um concílio de Elvira, sempre houve na igreja católica uma opção livre pelo celibato ou não. Então, o celibato é um carisma, é um dom, que não deveria ser talvez estabelecido como lei, mas eu estou plenamente a favor de uma opção livre, consciente. agora não podemos obrigar ninguém a casar, também não poderíamos obrigar ninguém a não casar. Me parece na igreja primitiva ninguém é mais padre por não ser casado ou é menos padre por não ser casado. O importante é a vocação do amor, agora amar, ninguém pode crescer, ninguém pode viver sem amar alguém, agora o amor não deve ser confundido com a realização sexual. hoje em dia eu creio que um dia haverá realmente uma situação diferente porque o mundo precisa de uma nova mentalidade, uma nova espiritualidade e certamente o celibate é um dom para alguns mas São Paulo dá resposta belíssima é melhor casar é melhor casar do que arder tem muita gente ardendo que talvez deveria casar padres inclusive e religiosos também religiosos também porque tudo ardendo ardendo e não tem vocação e não tem vocação para isso não devia nem ter entrado porque é questão de vocação inclusive existe também uma energia sexual que no caso do sacerdócio quando é uma vocação quando é uma opção essa energia sexual é canalizada para um sentido espiritual ou não? o homem é um ser profundamente sexuado nós nos comunicamos com o corpo com o sentimento com a nossa emotividade com a nossa vibração com a nossa paixão e eu acho toda a nossa cultura o desastre em nossa cultura é a ausência de ternura nós sofremos de uma verdadeira repressão do eros e do patos e nós valorizamos demais o logos e aí está o desastre de toda a cultura científica e tecnológica é preciso recuperar o eros que era o fascínio pelo belo pela comunhão pela transcendência pela vida pela ecologia agora unir o eros ao logos criar essa harmonia agora eclipsar simplesmente o sexo como às vezes o jovem faz também realmente não dá certo porque realmente essa libertinagem liberdade rima com responsabilidade e aí sim realmente nada mais belo do que um homem e uma mulher unidos pelo sim do amor porque quando um homem ama a sua mulher quando a sua esposa ama o seu marido até as nuvens batem palmas o mar dança de alegria porque renasceu o paraíso a crise a crise que a igreja católica vive hoje né algumas posições um pouco eu não diria radicais que eu acho que tem que ser radical mas um pouco sectárias em vez de de radicais por exemplo em relação a segundo casamento em relação a posturas como aborto como homossexualismo enfim uma série de uma série de problemas e de realidades que a igreja às vezes se abstrai delas né eu acho por exemplo no caso do papa o o o o nosso papa atual não é o papa mais liberal que a igreja já teve né nós já tivemos pra mim o papa do qual eu sou macaca de auditório é o João XXIII que era um papa de transição e acabou ficando dez ou quinze anos né ficou um tempo e fez uma série de mudanças que eram fundamentais né já o papa João Paulo II me parece ter umas posições um pouco conservadoras a respeito de problemas muito sérios não sei se pelo fato exatamente de ser um papa polonês né como é que você não acha que a igreja enfrenta uma crise muito grande perdendo muitos fiéis quantos fiéis a igreja católica perdeu nos últimos cinco anos vamos dizer a estatística diz que nos últimos cinco anos a igreja católica perdeu mais do que 20 milhões de católicos para aceitas para aceitas você não acha que essa falta de ocupação não vou nem falar em preocupação mas de ocupação com os problemas atuais que faz com que a igreja perca terreno pessoalmente acho existem muitas coisas para dialogar mas a crise fundamental da igreja é uma crise de comunicação os padres estudaram cinco anos teologia dois anos de filosofia se tivessem feito um curso com jorso soares com silvio santos com chacrinha para se comunicar com o povo cantar com o povo dialogar com o povo e acertar o passo com a juventude sentia o coração deles a vibração a esperança angústia o medo o desespero deles e não com o dogmatismo com o ritualismo não vamos salvar ninguém e o grande papa joão 23 ele nos lembra uma frase genial a inteligência convence mas a bondade vence o cérebro cresceu até as estrelas mas o coração ficou pequenino e é preciso aprender a amar a vibrar e se a igreja católica e isso realmente hoje em dia é um sinal de esperança como ontem aqui em São Paulo essa vibração dos carismáticos porque se nós não aprendemos a cantar e dançar não vamos entrar no reino dos céus porque lá só existe canto júbilo felicidade vibração patos paixão amor então nós temos que fazer um curso de comunicação com você se a igreja tivesse aí música juventude diálogo vibração paixão expulsar o medo o desânimo essa onda que invadiu o Brasil e talvez talvez até setores da igreja não temer nada de desânimo nós venceremos porque realmente Deus está conosco e nós estamos com ele por isso falta entusiasmo com os gregos entusiasmo quer dizer estar em Deus Deus em nós e a vontade de Deus que o homem seja homem e que Deus seja Deus em nós quer dizer que você fica você fica muito mais com com o coração de São Francisco do que com a língua de Santo Antônio vamos dizer assim eu ficaria com o coração mais com o coração de São Francisco do que com a eu ficaria realmente com o coração de São Francisco e com a língua fabulosa de Santo Antônio Santo Antônio que é realmente a trombeta do Evangelho nesse ponto nós temos que unir os dois mas de vez em quando São Francisco brigava brigava muito e ele sofreu muito porque ele realmente mandava umas cartinhas lá para Santo Antônio olha você está exagerando não é bem assim é porque o próprio ideal de São Francisco não foi compreendido nem pelos confrários Santo Antônio Santo Antônio gostava de gostava de comunicar o Evangelho e realmente falava abertamente e hoje nós precisamos de uma abertura de uma transparência total como realmente esta conversa sobre a Inquisição não adianta colocar o pó e a poeira e a imundice debaixo do tapete transparência abertura diálogo em relação a CPI por exemplo que está havendo agora no Brasil o que falta realmente tem que ser transparente não adianta querer dizer não é perigoso não tem nada que seja perigoso quando você está deixando as coisas às claras a verdade nos libertará só a verdade nos libertará e limpa está a cidade inteira quando cada um cuida da própria soleira bom eu queria mostrar cadê você trouxe as pinturas onde é que está Alex ah está ali o Frei Clemente além de padre é também pintor e também poeta não é Frei Clemente deixa eu ver aqui eu gostaria realmente espaço da esperança Clemente Kesselmeier e aqui são os quadros esses são quadros preparados para uma exposição na Alemanha no mês de agosto agora mês de agosto agora eu fiz sete exposições individuais no Rio e uma exposição coletiva em Paris em Nova York em Tóquio e fiz dois anos atrás uma exposição individual na Alemanha e esses quadros aqui são de que são foram feitos agora para essa exposição para a exposição na Alemanha eu vou pedir para a gente terminar essa conversa aqui frecuamente com você dizendo eu diria um poema para vocês jovens porque eu comparo o amor como o mar e a praia o mar é masculino a praia é feminina mar ensina-nos o teu segredo a tremenda ousadia da entrega sem medida praia realiza em nós a tua alegria acolhida amorosa da plenitude do mar com você com esse franciscano fantástico apesar de que pra franciscano devia eu não devia usar o termo fantástico por causa da humildade mas não posso deixar de falar no jeito maravilhoso de se comunicar que tem o Frei Clemente Kesselmeier um dos padres mais populares vocês estão vendo porque do Rio de Janeiro você continua na igreja Nossa Senhora da Paz Frei Clemente? continuo na igreja Santo Antônio sou capilão das clarisas pobres e realmente celebro muitos casamentos à noite e eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que você é um homem abençoado e carismático e gostaria de terminar com essa frase de uma trova que eu faço o bem e de tal modo o faça que ninguém saiba quanto me custou Senhor por dar-me mais essa graça ser clemente sem parecer que eu sou vou fazer aqui um mineiro contador de muitos causos Saulo Laranjeira Você é médico nas horas vagas? Não, não, não Pai de santo? Também não Não? Não, não Preferência pelo branco é uma coisa Natural, espontaneamente assim, gosto neutraliza as coisas que eu faço e de repente fica tranquilo Fica mais calminho É Aliás, Saulo Saulo Laranjeira não é o nome, né? Quer dizer, a Laranjeira não é o teu sobrenome Como é o nome mesmo? Meu nome é Saulo Pinto Muniz Bom, e o Laranjeira veio de onde? Veio de uma casa que a gente teve durante uns seis anos em São Paulo na Lameda Santos chamado Folô da Laranjeira Era uma casa de artesanato uma casa que de repente começou a ser frequentada por muitos nordestinos e também essa rapaziada que começou a desenvolver esse trabalho latino-americano o pessoal do Tarancon a Diana Pequeno o Décio Marques o mestre Alomar esses grandes mestres começaram a frequentar essa casa e me deram uma grande alegria e daí o pessoal vamos lá na Laranjeira vamos lá na Folô vamos lá no Saulo vamos lá eu falei só uma coisa Saulo Laranjeira fica bem aí pegou aí pegou agora você durante quanto tempo? quatro anos na TV Educativa teve um programa específico sobre coisas mineiras né? é específico sobre coisas mineiras e também arrumação arrumação e com uma frequência muito grande de convidados do país inteiro né? de outros estados também e é um projeto que deixa a gente muito feliz porque veio assim comprovar que é possível fazer um trabalho regional em televisão no Brasil agora você hoje em dia está viajando com o seu show já fez 35 shows como é que é pelo Brasil todo como é que é esse show que você faz Saulo? é um show de música você conta casos como é que é? é eu sou um cantor também né? então é de música e teatro com os meus personagens personagens na zona rural personagens urbanos também é uma mistura uma costura de música e teatro junto uma coisa que eu venho fazendo há muitos anos e que o programa arrumação e também o som Brasil junto com o Lima me deu muita projeção me ajudou muito a mostrar o meu trabalho pro Brasil e o arrumação vem fortalecer isso porque é uma ideia de mostrar que como não existe mais os festivais de música que é aquela coisa que dava oportunidade de projetar artistas que estão por aí com talento muito grande precisando de mostrar o trabalho e como não existe mais o interesse do universitário das universidades também de absorver de consumir esse trabalho entre aspas alternativos que infelizmente é considerado hoje você falou outra hora de alternativo é uma coisa interessante porque alternativo hoje ou então independente é considerado como uma coisa antipática uma coisa pegajosa essa coisa toda e eu posso comprovar com a maior certeza do mundo que existem talentos maravilhosos por esse Brasil afora maior talento existe um outro Brasil musical mas isso é uma dúvida então em todos os sentidos o que falta eu acho que são programações locais que abram espaço como tinha antigamente exatamente agora quais são os personagens que você faz nesse show tem personagens por exemplo como o Zé Roberto o que é o Zé Roberto? o Zé Roberto é essa figurinha da cidade grande que fala, fala e diz fala de novo e torna a falar fala de novo e não diz muita coisa por exemplo é só bombará é lindo estar aqui com você tá de repente não é só é lindo o lance do primitivo tá Jô porque de repente a gente saca que o ser selvagem tem um barato interior é uma piração de repente esse lance da eco né isso tem um barato assim o que que o Zé Roberto acha o que que você acha Zé Roberto dessa eco 92 é um lance eu tava afim de dar esse toque no seu programa mesmo eu tava muito afim e isso é pra rapaziada tá olha eu acho que o lance da eco 92 o próprio o próprio barato de repente a eco ser um lance que de repente você no próprio lance de ser um lance de que você sendo uma figura verde de repente foi lindo bicho a eco foi lindo eu vi uma folha eu cheguei no rio e vi uma folha louquíssima eu saquei que ela tava meio sacando foi interação linda teve uma árvore também louquíssima eu passei o dia inteiro abraçado você ficou abraçado com a árvore com a árvore você tem você tem alguma as suas preferências sexuais quais são Zé Roberto olha é uma preferência assim tá de que de repente o lance das raízes o interior da terra tão barato muito forte e essa semente tá que vem do interior da terra é uma semente que pode penetrar em todos nós de repente só é lindo bicho viajar pelo interior é lindo outro dia eu tava viajando pela minha terra no arte de mim aí de repente eu vi um primitivo na beira da estrada um selvagem um tronco sei lá aí de repente eu tava com paranto subir joga as passagens então eu tava com caramba do papai botei um som legal então vamos nessa realce realce quanto mais ainda melhor é o seguinte eu vou desviginar o sol naquela curva aí eu vi um caipira na beira da estrada um selvagem freio o carro e falei o figurinho assim o planta o tronco é o seguinte pra onde a gente vai falta muito tá fingindo tirar um sarro tá aí de repente o caipira olha sei lá ficou meio puto sei lá aí olha bicho o bichinho falou olha você vai a merda já passou agora se você for tomar no 10 aqui mesmo seu filho que ele é metaleira que ele é metaleira meu deus do céu que ele é essas figurinhas como o zé roberto só que é do interior né e gosta de música inglesa e tal e só acredita em música estrangeira essa coisa toda e mora no interior e mora no interior posso fazer de pé pode claro se consiga com o microfone ô ô jo legal sou muito doido também 10 anos que eu fumo maconha não sei mesmo só dois mesmo não sei já cansei de ver o solo roxiana montar embolando de um deles 10 anos de toro ali ó não sério eu sou doido mesmo ô gente o que é isso sala laranjeira fica com o negócio de violinha cantando folklor o que é isso onde é que quer chegar anjo o que é isso o negócio é o negócio é o negócio é mucingresa de praia o ente o mole de praia essas rádio FM do brasileiro tá toda assim coliada comigo o brasileiro tem que ser empacuçado ele é mucingresa mesmo ano passado ano passado eu estive lá no rock rio 3 fui lá fundei lá dentro do camarim comecei a observar e tal jeito que é aquilo jo nossa senhora sabia o que eu estou falando em inglês aquele tanto de cabeludo os cabelos batendo aqui eu falei jeito essa é minha praia minha aí eu fiquei ali observando aqueles cabeludos eu sou metaleiro né metaleiro então nós que fazemos um lance metaleiro todo metaleiro olha um pro outro um guitarrista nós temos um código né um código de um guitarrista aí passando um guitarrista cabeludo de inglês eu eu olhava o Andy Fly o Andy Supremo e ele é e eu tava ali enturmando comunicando que eles estavam na minha ali os brasileiros roqueiros lá fora morrendo de inveja de mim falou que ela é foda como é que ele entrou lá dentro eu não sei Lulu Santos lá fora eu quero bater o batendo eu falei fica na sua Lulu agora eu tava mesmo afim de ver Prince eu falei gente quando eu ver Prince eu vou morrer aqui eu não vou nem lembrar disso que eu comecei a chorar sério mesmo eu falei gente Prince é gênio demais aí quando eu ia assim eu já vi Prince desse tamanzinho o cabelo batendo aqui a cara borrada de pó de arroz eu falei gente é gênio demais eu fiquei olhando pra Prince doido pelo olhar pra mim pra não fazer a comunicação ele é de guitarrista fiquei olhando ele lá pra estante ele entrou e olhou pra mim eu falei Prince eu falei Prince eu quero dar um abraço pra você Prince aí eu avancei em riba dele quando eu avancei um americano dois medalhas tudo eu botei uma mão nos meus peitos falou novo pra mim eu falei o Prince tá barrando eu aqui ó viado velho sacana aí eu avancei quando avancei que me deu um cacete no oi foi bater se eu cair aquele moito desse tamanho não pude desoer e do aé vai bater na mão em couro se meu irmão jubé tivesse aqui você ia ver sacana velho viado viado aqui no Brasil o único cara que tá militando na cojeta é eu é mesmo beijo você que tá esse show já viajou pelo Brasil como é que tá o teu roteiro aí de vida ah tá ótimo porque é que eu tava te falando essa história do independente a nossa mídia é feita assim na marra mesmo sabe no buchicho no boca a boca quer dizer esses 30 shows 35 shows nós fizemos esse ano atingimos assim 30 mil pessoas que vai no espetáculo adora desde criancinha todas as classes sociais mas 30 mil pessoas dividido entre as cidades mas são só os títulos em teatro em teatro a maioria em teatro o teu tipo de humor de comunicação você não pode jogar isso num ginásio que se perde totalmente é num ginásio não mas em praça pública até 5 mil pessoas a gente fez e faz e acontece pela identificação talvez cultural quando a gente faz pelo interior de Minas ou mesmo pelo interior do Brasil principalmente no nordeste a identificação é muito direta é muito 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 resolvida no momento e a gente mas é em praça mesmo em praça tem uma velhinha que você faz também tem a velha mas sim não quero explorar muito mas faz um pouquinho da velhinha depois vou te pedir pra cantar tá legal eita tô aqui viva meu amor gente olha que gracinha parece um príncipe não parece meu filho quem te botou quebrou cantulhado é uma mulher de Deus a vida vai pro teu lugar cadê o pezinho da velha eita meus amor os homens tá querendo pipocar o mundo meus encantos não deixa não um poderoso desse diz que tá construído atrás da Bamba Tama diz que é uns caros fim de feijão pra botar de vaso no morro fazer a ligação fazer um botão sentar o dedo botão pipoca tudo acaba com tudo não deixa não meu amor um poderoso desse levanta nervoso não é faz uma negociata errada briga com a mulher certo nervoso acaba com tudo acaba os viachos informosos os periquitos os arvoreios formosos não é Zé da Silva eita eita meus amor como eu gosto desse Brasil meu coração como eu gosto como nós temos que deixar pro otário de dentro do peito de dentro do coração das terras fértil não é meu amor porque esses homens que dizem que é poderoso que fala assim olha tá vendo aquela terra aquela é minha que tá de trás do morro também e aí a outra e a outra também meus amor pro senhor ser dono das terras do país como um Brasil é preciso ser dono primeiro das terras do coração não é meu amor deixar como herança desses meninim pequeninim que olha pra nós dos cabelo branco e pergunta assim aí o que é que vocês vai deixar pra nós como herança ah se dependesse de Zé da Silva Pereira e minha raça inteira ele podia ter a certeza que esse couro da terra não ia tá tão julgado e tão maltratado meu encanto não ele ia tá florido ele ia tá aguado sim cheio de ternura e de carinho porque eu nunca deixei de atender o chamado do Brasil nunca sempre que o Brasil precisou de Zé da Silva Pereira e minha raça inteira eu tive aqui presente nega vem vira ao Brasil chamando nós toque e lá vai a semente trabalhadeira construir os arranha-céus e adulto não é meus amor o conforto pro Brasil nunca deixei de atender o brasileiro nunca nunca tive vergonha a vergonha que eu tenho minha flor é de não poder ver meus filhos tão bem sentar nos bancos de escola ver minhas moças fromosas aprender o ABC não é e um mundo malvado carregar minhas meninas tão bonita ah meu amor essa é a vergonha que eu sinto o resto daqui o coração de Zé da Silva Pereira meus amor vocês entrar dentro dele e fazer o que quiser ah ah que Jesus abençoa vocês tudo meus encantos meus encantos eu sou Brasil pra ganhar o mundo como cantora eu vou chamar Débora Blando Debra quando é que você deixou saiu do Brasil quando? saí em foi final de novembro de 89 e 90 janeiro não fevereiro de 90 e foi assim com a cara e a coragem como é que foi? foi mais ou menos né bom na verdade eu tava eu tinha acabado de assinar um contrato com a Sony Brasil e tava preparando meu material pro primeiro disco em português e quando eu fui convidada pra ir pra a Cindy Lauper esteve no Brasil foi na época que a Cindy Lauper foi em 89 novembro de 89 por isso que eu confundi ela esteve no Brasil e o pessoal da Sony me convidou pra ir ao show da Cindy com eles né era nova contratada e tal eles estavam super animados então daí eu fui fui no show que eu sempre gostei muito dela também e depois eles falaram poxa vamos passar no camarim depois do show e depois a gente vai jantar sai e tal aí eu passei no camarim não falava inglês nada foi apresentada hoje meu manager empresário David e David é americano? ele é americano tudo bem David? tudo bem tudo bem ele tem cara de americano meu amigo tem né fala português já falamos algumas palavras algumas palavras eu falo algumas palavras e não é pouco pouco porra bicho daí eu fui apresentada a ele aí a gente começou a bater papo quer dizer muita mão porque eu não falava inglês na época muita mão? muita mão não aquelas coisas né só assim né sou siciliana também então já tem aquela o passado todo com a mão então aí a gente começou tipo que conversar e tal e ele ficou curioso começou a fazer várias perguntas e posso ver alguma coisa e tal perguntou o que eu queria fazer ai gente e ele perguntava posso ver alguma coisa como é que se pergunta isso com as mãos é assim ó não ouvi alguma coisa ouvi um vídeo queria saber se eu tinha algum show gravado que tipo de vídeo que tipo um show cantando gravado que eu tinha meu pai tinha filmado então foram essas coisas que eu tinha mostrado que eu mostrei pra ele depois e a gente começou a conversar e ele perguntou né o que você quer o que você quer fazer profissionalmente eu falei que o meu gol que você fala era ter uma carreira internacional talvez pelo fato de eu já ter começado a cantar desde pequenininho na Itália quando eu nasci na Itália você nasceu na Itália na Sicília Siciliana Siciliana da Vero quer dizer que também já fala com as mãos pois é exatamente você pega o telefone você pega o telefone com essa mão disca com a outra ele falou é com quem eu não falo eu essa frequência ótima você já tinha temperamento já tava no temperamento já tava no temperamento aí a gente conversou e tal e eu falei né que eu queria ter uma carreira internacional porque eu sempre pensei né quando eu vim pra cá quando eu cresci no Brasil quando eu tava no Brasil eu continuava cantando italiano porque todo mundo queria ouvir poxa italiana que linda cantando italiano canta italiano o que que é que você canta cantando italiano só um pouquinho cantava amore scusami se estou piangendo amore scusami cantava Elson cantava cantava que bella pança que bella pança que bella pança me la dai me la dai cantava 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 Rita Pavone datemi un martello tiu riu tiu rá datemi un martello que cosa ne vai fare ela vou lhe dar em testa aqui não me va cantava eu vou dizer que é diferente ô Débora já que você tá cantando vou aproveitar pra te perguntar o seguinte canta uma palinha eu sei que você vai cantar aqui uma música que tá puxando disso deixa eu mostrar o disco aqui da Débora que aliás aqui do lado de cá é a Madonna e do lado de cá é a Débora que história é essa parece com a Madonna um pouco parece na foto aqui parece até eu pareço assim eu acho que tem essa coisa né de comparação porque você é uma artista nova né eu digo não sinceramente assim pessoalmente não mas essa foto lembra um pouco ah eu lembro a Madonna de verdade com a criança aqui olha só tô olhando pra baixo pois a criança tá embaixo se não dá pra você ver ó não parece que tem uma que eu tô olhando pro bebê assim não parece aquela coisa meio Michelangelo também ou pro bebê ou pra ele aquela olhada assim teve a pensativa quando o namorado diz que tá apaixonado aí a moça baixa o olho pra ver se é verdade não tem namorado não não tem namorado nem para em namorado que não namora muito tempo fogo ô Debra já que a gente tá no clima aqui da 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 música dá uma palhinha canta um trechinho do teu sucesso mais conhecido boy boy why you wanna make me blue and a girl e agora I love you boy with all my heart and soul I can't understand why you treat me cold your every wish boy I try to defend and that's why I can't seem to understand boy 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 why you wanna make me blue ooh I'm asking you boy 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 why you wanna make me blue ooh wow 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 Debra obrigado e quando o teu empresário chegou no Brasil você não falava uma palavra de inglês? falava assim good morning goodbye my name is Debra e você falava fuck you em inglês nessa essa palavra que você tem que aprender logo né you taught me something worse you taught me something worse pode falar pode tá baixando o nível do programa sabe o que ele fez comigo? quando eu cheguei lá eu perguntei pra ele porque eu não sabia nem como é que fazia sabe no Brasil quando você conhece alguém se apresentando alguém você fala né você dá dois beijos no Rio em São Paulo é um tem aquela história toda né aqui é três aqui é três em Floripa também é três mas anyway você é de Floripa? eu fui criada em Florianópolis tá bom e aí? aí eu falei pra ele vem cá ele ia me apresentar um importante executivo da Sony da Epic e ele falou e eu perguntei pra ele o que eu faço né quando eu chegar o que eu faço eu dou a mão eu beijo como é que faz como é que é coisa aqui nos Estados Unidos ele falou não você dá a sua mão e fala nice to meet you prick que você sabe não falo nada olha a cara de e você fez isso eu cheguei né inocentemente né você sabe o que significa eu cheguei inocentemente falei né e não eu fiquei como é que fala é try crack treinando pra dizer certo prick tem que rolar a língua né prick não sei aí você que vai dizer então é a menor ideia nice to meet you prick é prick eu falava meio prick aquela coisa meio sotaque italiano brasileiro aquelas coisas né então eu fiquei prick prick ensaiando quando eu cheguei ele seríssimo né seríssimo aí quando eu cheguei eu falei nice to meet you prick aí o prick daí o cara começou a rir eu falei poxa errei no sotaque mas o cara não parou de rir quase caiu da cadeira eu falei alguma coisa tá errada alguma coisa tá errada eu perguntei depois eu fiquei sabendo o que que era né e depois quando ele veio o Brasil eu fiz a mesma coisa o que que você ensinou pra ele e depois ela ensinou pra sua mãe pra mostrar onde ela veio ela ensinou pra mamãe dela você não tinha que dizer e a sua mãe falou pra quem nice to meet you prick prick cês sabem o que que é né prick é o pinto mas é uma forma bastante mais grosseira o pinto seria até um apelido né o pinto é o apelido do prick só que o prick também na linguagem mais coloquial mais no vulgar mas vulgar bem vulgar seria assim o babaca né é tipo babaca é muito prazer se não ela essa moça com essa carinha angelical vai dizer muito prazer seu babaca quando ele chegou no Brasil eu falei pra ele que no Brasil é diferente né você já dá um aperto de mão já tem coisa mais touch né toca né e eu falei pra ele quando ele foi apresentado na época o Claudio que era presidente da Sony no Brasil eu falei pra ele falar é muito prazer seu viado ele falou como é que você falou como é que se diz muito prazer seu viado eu falei pra você eu sei você quer dizer isso ele acha que não pode dizer não pode? você pode dizer ok foda-se viado você não falou eu gostaria apresentar você a alguém já pensou você apresentada ela ia da Inglaterra eu esqueci do detalhe esqueci desse detalhe que cruza ele parece muito sabe com quem em mais moço parece filho do Bruce Dern sabe quem é um ator você parece muito como o ator Bruce Dern só muito mais mais jovem você conhece o Bruce Dern? sim acho que você ouviu isso antes você ouviu isso? sim parece mesmo bom depois que você já falou tudo aqui eu só vou pedir a você o seguinte canta pra gente tudo bem Débora Blando tão mais pra Jeca tá tudo que pra dupla sertaneja eu vou chamar os atores e músicos Jorge e Mauri o Vira e Mexe eu sou o Jorge eu sou o Jorge mas eu queria falar que é um prazer Botelo a Ufa tá aqui conversando que o senhor tá nessa cidade um prazer o que? Botelo a Ufa grandão é baita baita né não é não é bombissurdo nós tá impressionado Botela a Ufa boteludo sim Botela a Ufa nós tá impressionado o tantão de coisa que tem primeira vez que você vem aqui essa língua é Botela a Ufa ô Mirtho mas é você conhece essa língua aí de Botela a Ufa o que mais me assustou aqui essa língua aí é nova pra mim é nada é caipinha de outras bandas é de outras bandas mas olha o que mais me assustou quando eu cheguei aqui o tanto de avião de rosca que tem aqui em São Paulo o tanto de quem? avião de rosca esse avião que tem aquela rodela que fica fazendo devorteio pra ele poder voar helicóptero 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 é pra falar em avião falar em avião nós vêm pra cá você sabe que goiano só anda de a pé ou de a cavalo mas esses mares trazem nós de avião então nós passei o mar no avião passei o mar então eu tava lá passando o mar assim aí vem aquela moça lá office boy ela do avião aí a dona veio e falou você tá passando o mar ou o senhor tá com farta de ar eu falei não senhor eu tô com farta de terra mesmo não vi a terra no céu não faltava não faltava de ar demais é bom demais é bom isso Jorge e Mauri e Mauri e vira e mexe quem é que mexe e quem é que vira aí agora depende da companhia depende da posição não interessada depende do vento você tá a favor que se o vento ninguém é besta de virar nem de mexer geralmente um vira e o outro mexe cada um pro seu lado geralmente quem vira é ele quem mexe é eu eu queria dar um discurso pode pode claro tá aqui ó ele mexe o Jô Soares com um abraço monumental proporcional ao abraçado de dois caipiras metidos à besta eu só não concordo com metidos à besta vocês não tem nada de metidos à besta vocês são uma simpatia olha que bonitinho aqui olha só é nóis não é que é falar inclusive que esse disco nós fez as nossas custas não é não tem gravador não tem aqui em São Paulo não tem no Rio do Brasil porque tá difícil né os artistas aí independente independente nós nunca dependeu não foi não foi por farta de vontade vontade de depender nós tem mas é se que alguma observadora quiser que nós depende mas ninguém querem ser dependidos mas não conseguem tem ninguém que fala vai depender de mim então eu vou dar uma independência e como é que faz comprar esse disco em São Paulo não tem por enquanto não tem nós faz um cadiquinho vai lá e faz um showzinho vem faz o que? um cadiquinho um cadiquinho um chiquinho um cadiquinho gente vocês vão captar tão grande não sabe falar direito Librina 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 é lá da banda de vocês também não pode Librina Librina já Librina hoje Librina é aquela chuvinha miúda Librina ah Librina da Librina não é neblina é ali a Librina é da Librina ali quer dizer que não é possível vender o vender o acabar o disco acabou tudo já nós fizemos só acho que o que oito mil ou três mil faz um cadiquinho oito mil é três mil ele não sabe quanto foi mas aí acabou tudo só tem esse aí que nós trouxe assim mesmo porque nós pegou de volta com um amigo que nós vendeu esse aqui eu posso ficar pode vocês fizeram vocês são tão interessados com a música com a música também com a música internacional eu sei que vocês fizeram uma versão muito bonita do We Are The World foi onde começou tudo mas fez uma aversão é uma aversão é porque é uma aversão uma aversão ao fumo né nada contra como é que canta um pedacinho não é que vocês vão cantar não é ao fumo ao fumo e ao vortieme também é uma homenagem a aversão a aversão do We Are The World então vai lá carga mais naíba para o que o senhor quiser que para só dá um eu dou cascudo na minha cabeça nada demais pra quem gosta de pitar mas não tem cristão que aguente a poluição muitos acham que é bonito fumaça pelas ventas mas a danada da catinga ninguém aguenta o mar que ele faz vai repete e foi escutando presta atenção o mar que ele faz você nem desconfia e experimenta tirar a biografia não importa você pitar e pensar que é feliz mas era bom a respeitar outros maris me arde oi me arde oi me arde oi me arde oi a pura você vai pintando e o mundo vai ficando bem mais poluído muito esperto é os animados e os que é irracional mas afinar você já viu a rumbida veja veja o que a sucedeu com o compadre João pitou tanto quem morreu Martos por mande além dos olhos a lágrime já um novelório um desaforo de tanto o povo pintar e nem mesmo era choro me arde o oi me arde o oi me arde o oi e a fumaça que vem desse trem pedido me arde o oi me arde o oi você vai pintando e o mundo vai ficando bem mais poluído pode dar asma e bronquite poros, dentes, cor de canela no zói conjuntivite e chasso na goela o seu bem e de nós tudo pare agora nem fôlego tem anda um pouquinho põe a língua de fora nós não temos diferente todos morrem foi Deus quem impõe só que você vai indo na frente mais poluído que mais é bonito hum me arde o oi hum me arde o oi todo oi me arde o oi me arde o oi me arde o oi me arde o oi e o video você vai pintando e o mundo vai pintando bem mais poluído De novo, fora. Que maravilha. Olha, isso aí realmente é muito mais eficaz do que dez campanhas contra o cigarro. Realmente. É bonito. Me arde o ouvido. Me arde o ouvido. Mas acha também que na graça a pessoa fica mais aberta, né, e as coisas entram mais fácil. Não entra quando você tá rindo. É verdade. É verdade. É. Olha aqui. Quem é que mito Michael Jackson aqui? Não. Goiânia não imita. Goiânia remeda. Remeda. É. Então remeda. Ele remeda. Ele remeda. Ele remeda. Porque no show que a gente faz, no show, depois você deixa de dar o telefone do show, no show, é, é, nós temos convidados nossos, né. Tem convidados. Elvis Pleiley, o Carlos Gardel. Carlos Gardel. Mas eu imitava, né? Remedava, assim, o Michael Jackson. Quando ele era pretinho, né? Não, parte de conversar. Ó, Carlos Gardel primeiro. Carlos Gardel. Carlos Gardel. Se eu fosse bom e consegui o vento, eu sei que me as querido. Como não quisísse. Caralho, como não poderás querer. Aí, tá bom. Chega. Uuuuh. Não, cara. É. Ó, tá. Que que é filho? 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 Que 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 é filho? Me encarou e a despois ainda se riu da marva desceu. Crequino pisou em mim sim, mas eu senti no dor. Ai, rô, meu doutor, o trem sangrou só sem dizer que eu vim estrela. É impecável, eu quero mais, eu quero mais. Ah, o Bisprelle, o Bisprelle, o que fez o aniversário da morte dele. Vocês vão remedar ele agora. Meu remédio é ele. Só que remédio que eu não remédio que a minha mãe falou que quem remédio é os outros vai arder no fogo do inferno. É só dando apoio moral. Amém. É agora ou não. o marco já que vocês vão fazer vai fazer um pouquinho depois 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 da paródia eu quero saber um monte de coisa a paródia é sobre os problemas dos meninos de escola as nossas escolas não os piores me coça um pouco a cabecinha quase toda hora muitas vezes me incomoda um pouco mas não é tão ruim eu e o que chocou meu sangue nunca vai porque ele graçou o que importa pra mim e oh, não sai dos meus cachinhos vai ser, ai, chegando demancinho Às vezes eu boto um veneninho e intermiora Mas ele vem de fora, trazendo-se um filhinho Às vezes passeia pelos ombros e nas orelhas fora E deixa a gente doido quando tá no picha aí Na escola mesmo quem vai se engordar com a sacola Com a sacola Senha dos bichinhos E oi! Como é que o negócio, diz que caipira namora diferente Como é que a caipira fala com a namorada, é diferente? Não, não é que caipira fala diferente Nós costumamos fazer um trem, mostrar como é que é o namoro em antes E como é que é o casamento em antes Não, ele te perguntou outra coisa Você tá estrangolando os trem Não, estrangola não É o seguinte É porque o trem, quando tá assim Coisando Em Goiás, por exemplo Tem o trem Você sabe o que é trem, né? Trem é um trem carqué O que aqui é coisa, lá em Goiás é verbo Tem o verbo coisar Ô, tira, diz coisa aí, estranho Não põe o trem na coisa da moça Não põe o trem na coisa da moça? Ô, não põe a coisa no trem da moça Mas olha, essa praté, eu tô reparando essa praté Que tá parecida com o relógio Tá com a carinha de relógio Não é? Não, não, hein? Não, é porque aquela moça tá com a carinha de nove horas lá Não, é porque ela é certinha É certinha, certinha Agora, quem tu gosta de olhar, parece que tem os pastreiros Tem os mocinhos ali com uma cara de merendia, não tem? Pô, cara, você sabe que Eu tô olhando pra você Já deve ter te dito Você é a cara de um ator italiano O famosíssimo que é o Alberto Sordi Me fala disso aí Alberto Sordi, Edu? Não, não é sorte Só sorte Sem o do Eu quero que vocês deem Vocês vão lá fazer o número pra gente Vocês já deram um banho aqui Mas eu queria que vocês deixassem o telefone Pra show Que você me pediu Então antes que vocês esqueçam Qual é o telefone? O telefone É, dessa vez eu não vou errar, não Em Goiânia é assim, ó É 062-284-1303 É isso? Vem aí Não, Goiânia é essa Em Goiânia 062-284-13-03 No Rio é 295 Tá no Rio 89,90 2,95 89,90 Se esquecer É só ligar lá pra produção Da Escolinha do Professor Ramon Nós tá lá de tarde Tá lá tudo trabalhando E som em teatro Vocês não vão fazer? Vai, nós faz Em teatro e ginásio Não, não Eu digo isso Uma temporada Vim pra São Paulo Ficar uma temporada num teatro Vai Pois é E quem quiser trazer nós Se alguém quiser organizar Nós vem Ah, pô Vocês não querem organizar É melhor organizar Porque nós tá lá, né Sabe por quê? Mas nós vai, nós vai Nós vai nós Agora falando do Nós fomos nos Estados Unidos, né Ah, e aí vocês não vão mostrar Uma história real Acontece de verdade com nós? Porque nós Lá nos Estados Unidos Nós fomos lá pra tentar mostrar As modas brasileiras E nós fomos meio mais tratados Mas eles fizeram homenagem pra nós Valeu Esse ponto aí foi o que ficou Nós ficou agradados demais Sarvou Sarvou Porque eles fez homenagem Porque você sabe Que americano tem uma linha besta De trocar tudo, né Com o inverbo antes Do sujeito, né Do cidadão E eles fez pra nós lá Então eles fez Em vez de falar Vira e mexe Eles falavam Mexe e vira É, eles fez uma cidade Lá e botaram nosso nome Botaram nosso nome Mexe e vira Oh, mexe e vira Mexe e vira Fez a cidade Mexe e vira É, a cidade Country É, então nós vamos mostrar isso O que aconteceu Com nós lá Nessa moda Então vamos ouvir Vamos lá Vira e mexe Vira e mexe Mexe e vira Vai, Maravilha Gosto que tem pra nós Carta Levaram nós Pra mostrar no estrangeiro Cantigas do Brasil E dança de brasileiro Decepção Quando nós cheguemos lá Toda multidão Começou logo a gritar Nós queremos Não 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 queremos Querer country Querer dançar Toque country Cante country Sem parar Toque country Verne e Médio E nós, ó Dizemos não Lá nos Estados Unidos Mar queixemos a boca Levemos um tapa no ouvido Se nós der ordem Vocês devem executar O Brasil já obedeceu Vocês também vão tocar Nós querer country Querer dançar Toque country Cante country Cante country Sem parar Nós querer tão Vem Querer dançar Toque country Cante country Sem parar Come on Olê, 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 olê Ainda tentemos Ainda tentemos Nossa catira Mostrar Nem vem Comecemos E mandaram Nós parar Então gritemos Não vamos Virar Cowboys O resto é segredo Que até hoje Ainda dói Nós querer country Querer dançar Nós querer country Querer dançar Só que country Cante country Cante country Vamos parar Oh, come back Very much Nós ó Lá nos estates Nós não borda nunca mais É um abuso Que eles com nós faz Reparem bem Onde é que já se viu Os gringos lá de fora De tá moda no Brasil Eles que é country Country por lá Aqui nós country É o que nós gosta de encontrar Eles que é country Vão tripular Aqui nós country É o que nós gosta de encontrar Eles que é country Vão tripular Aqui nós country É o que nós gosta de encontrar Eles que é country Vão tripular Aqui nós country É o que nós gosta de encontrar Bora Correr atrás dos mosquitos, eu vou chamar o apicultor Gilvan Barbosa Gama. Correr atrás dos mosquitos, eu trouxe uma colmeia pequenininha, é um quadro de uma colmeia, para explicar o que é a própolis. Tem uma coisa curiosa aqui no convite feito a você, primeiro você mandou uma carta para mim, dizendo que tinha estudado no colégio de São José em Petrópolis, na mesma época que eu. Depois você falou que estudou em 55? É, 54, 55. 54, então não era eu, era outro gordo que estava lá. Aí você mandou aqui para a produção, e não tem que falar agora da própolis, da importância da própolis, do tomo de própolis, e blá blá blá. E aí, foi até colocado em pauta a sua entrevista, mas como a pauta está super sobrecarregada, supercarregada, passou um tempo antes da gente entrar em contato com você, aí você de novo mandou uma carta, Ah, eu sou o que é da própolis. Por que essa alucinação que você está, essa angústia que você está em divulgar o negócio da própolis? É, porque realmente a própolis, eu não vim aqui dizer que é a única alternativa, somada às já que existem, né, na cura da malária, a própolis é uma alternativa barata e de fácil acesso. O que mais que a própolis cura, que as pessoas não sabem? Porque tem aqui umas coisas que eu fiquei surpreso, né? Ela tem N propriedades. Por exemplo, própolis com abacaxi emagrece. Emagrece. Por isso que eu chamei inclusive aqui. Como é que é? Por que que própolis com abacaxi emagrece? É, eu me baseei na dieta de Beverly Hills, na dieta do abacaxi. Mas o comer só abacaxi não é saudável. É preciso que esse abacaxi seja comido antes das refeições. Mas tem que comer só, o dia inteiro só come abacaxi e própolis? Não, não tem regime. Não? Não tem regime. Você almoça e depois come abacaxi? Não, primeiro come abacaxi para depois almoçar. Um abacaxi e própolis, aí você não almoça também. É só uma fatiazinha. Ah, é uma fatia de abacaxi? É uma fatia antes das refeições. E quanto de própolis, mais ou menos? É, a própolis é tomada. São tomadas 20 gotas ao levantar, ao acordar e 20 gotas ao deitar. Só com uma ressalva. Essa própolis tem que ser tomada com água mineral, sem gás e sem gelo. Porque o cloro, a água clorada, ela interfere no efeito da própolis. Agora, eu pergunto a você o seguinte. Se a dieta do abacaxi, lá de Beverly Hills, já funcionava, por que você acha que com a própolis combinados, abacaxi e própolis funciona mais? Eu vou te explicar, Jô. A própolis, vamos partir das artérias. A própolis, ela é hipotensiva e vasodilatadora. Quando tomada, ela dilata o calibre arterial. E a bromélia e o ácido fórmico do abacaxi passam via artéria, limpando toda a gordura de parede, que é o colesterol. Quer dizer, ela funciona ali como um roto-rúter. Exatamente. Bom, outra coisa, além da malária e além do nervo do abacaxi, diz assim, os ortopedistas têm procurado muito você também. Própolis, você tem uma fratura, toma própolis? Não, o problema é o seguinte. É que a própolis, eu fui procurado por ortopedistas, o problema da osteoporose. Já não é a minha linha, eu simplesmente gostaria de saber o porquê disso. Mas as pessoas me procuraram se ela não realmente tem alguma aplicabilidade, porque nós estudamos e tal. Bom, essa não é a minha área, então eu não... Eu vou interromper, só um instantinho, para saber o que o Bira está examinando ali. O Bira... O Bira está... Eu não consegui parar de olhar para você. É uma estrutura de um apartamento, o que que é? A culpa é da estante que tem a perna capenga. Eu vou falar para o Silvio isso, que você falou que a estante dele tem a perna capenga. Para você ver quem é que vai sair daqui capengando hoje. Mas vamos voltar aqui para a própolis, por favor. Você, o negócio da malária, por exemplo. Como é que você chegou à conclusão, como é que você descobriu que a própolis resolve o problema da malária? Eu morava em Cabo Frio e saía para fazer pescarias. E sempre ingeri própolis, sempre tomei própolis. Há oito anos que eu faço uso de outurno da própolis. E notava que os meus companheiros nas pescarias não conseguiam pescar perturbados pelos mosquitos pernilongos. E eu era o único que conseguia pescar. Então eu cheguei à conclusão que o uso da própolis, ela sai na... O mosquito odeia própolis. Não, porque ela sai na sudorese. Ela sai na sudorese em forma de repelente. Aí inodora a gente. Mas o mosquito não encosta. Então a malária é o seguinte... A pessoa que já tem malária não adianta. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Existe a causa e o efeito. A causa é a picada do anofilino. O efeito é a malária. Se você consegue evitar que o anofilino lhe pique, obviamente você não vai ter a malária. Sim, evidente, claro. Então esse trabalho eu comecei e fui... Então eu resolvi ir para a Amazônia. Falei, bom, vamos... Os pernilongos daqui são pequenos. Vamos tentar o anofilino na Amazônia. Que é o profissional. Esse é o... E chegando aos garimpos, eu comecei a fazer o uso da própolis para provar que eu voltei do garimpo sem malária. Isso já é uma grande vantagem, né? E começaram a aparecer os garimpeiros que eram cortadores de malária. E o garimpeiro, não, o senhor está fazendo trabalho sobre malária, eu quero tomar remédio para malária. Eu dizia a eles, não, eu não vim aqui para curar ninguém de malária. Estou fazendo um trabalho para provar... De prevenção. De prevenção. Bom, resultado, apareceram os primeiros casos. Eu dei essa própolis, o qual não foi a minha surpresa em ver que as pessoas se restabeleciam assim em 30, 40 minutos. É impressionante, é uma coisa fantástica. Você restabeleciam como... Acho que já tinha malária também. Não, na crise. A pessoa na crise malária, causando própolis, ela de repente... Melhora. Ela tem... A malária, ela tem uma série de sintomas. Frio, sudorese, dores hepáticas, dores... Dor por todo o corpo. Então, 30 minutos depois, a pessoa já se sentia... Bem. Bem. Ô, João, é verdade que o seu fanatismo pela coisa é tão grande, o seu fascínio é tão grande, que a sua primeira mulher se separou de você, porque ela disse, ou você fica comigo ou com os mosquitos? Eu fiquei com mosquitos. E você ficou com os mosquitos? Aí casei com a segunda. E a sua... Eu queria conhecer a sua primeira mulher, para ver... Ela está aí, não? Não, não, não. Não está. E a segunda é uma abelha rainha? Uma abelha rainha. Então está no ramo. Está, estou em cima. Agora, ela é uma abelha rainha e você sabe do destino do Zangão, naturalmente. É, 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 é. Não sei se não te dá um certo medo. Mostra para a gente aí o que você trouxe. Eu trouxe um quadro. Tem abelha aí? Não, não, não. Para mostrar onde se retira a própolis. Isso aqui é uma criação racional. Edmar, você... Já chegou? Aqui é uma... É uma criação racional. É meio nojento isso, mas eu vou pegar isso. Exato. A própolis está aqui em cima. Isso aqui tudo é própolis? Essa parte de cima é a própolis. Olha que... O barulho não foi da própolis. Não foi da própolis, foi do microfone. A própolis é essa sujeirinha. Exato. Que diluída em álcool de cereais. Coisa curiosa, né? Que lembra um pouco o negócio do mofo em relação à penicilina. Exato. Que ninguém pensaria no seu Fleming, que era um curioso daquele, bem... Se você me permite, João. Em examinar o negócio que deu mofo e por que ali não teve a cultura. Uma coisa que você dizia, como é que você vai saber que comer esse lixo aqui é bom? Se você me permite, existe um cientista francês chamado Dr. Rémi Chauvin. Ele fez uma pesquisa para descobrir quais eram os insetos parasitáveis e não parasitáveis. Então fez as emulsões nutrientes. A conclusão que ele chegou foi a seguinte. Todos os insetos são parasitáveis. O único inseto que não é parasitável é a abelha. Na entrada da colmeia, existe um cânulozinho de cera, que nós chamamos de alvado. Muito bem. Esse cânulo é todo revestido de própolis. Esse cânulo funciona como uma câmara de descontaminação. A abelha entra aqui? Não. Dentro da colmeia não existe vírus, bactéria, nada. É totalmente asséptica. A abelha sai em voo. Na volta, se ela volta infectada ao entrar nessa... Na entrada do óleo... Ela sai toda sujinha e volta, fica limpinha. Ela já entra na colmeia totalmente asséptica. Olha aqui a colmeia. Eu sempre fico fascinado por cada vez que eu vejo colmeia, né? Com essa perfeição desse trabalho. E eu não esqueci de você, não, aqui. Olha que beleza. Esse é pra você. Essa florada, essa florada, nós chamamos de mata-pasta ou sete sangrias. Como é que é? Mata-pasta ou sete sangrias. É do nosso... Esses nomes assim, tão mata-pasta... Essa florada é própria do Cerrado. Bom, vamos voltar aqui à próxima. Muito obrigado pelo... Você desculpa, você falou em mel. Você ficou tão fascinado que eu falei, olha, eu vou... Adorei, adorei. Muitíssimo obrigado. O que foi o Biraújo? O que que... Eu gostaria de te pedir um favor. A próxima vez que você não trouxer os seus alfarrabos pra arrumar aqui no programa, escritura de apartamento, receita de cozinha, essas coisas todas, eu te dou um pouco de mel. João, só gostaria de te pedir um favor. Não é merchandising, mas eu gostaria de dizer que esse mel foi oferecido a você pela Casa do Apicultor de Goiânia. Ah, perfeito. E não é merchandising. Ô, Gilvan, se eu pegar esse própolis aqui, natural, como ele tá, e der uma lambida nele, o que que acontece? Você vai sentir um gostominho. Eu vomito. Quer dizer, isso não é pra ser comido naturalmente. Não, há pessoas que fazem uso da própolis in natura. O cheirinho é gostoso. A própolis é o seguinte, João, ela depende, como o mel é por florada, a própolis é por seiva. Nós temos, no mel nós temos a florada de laranjeira, vassourinha, aça, peixe, eucalipto. Na própolis depende do tipo de árvore que a abelha trabalha, a resina que ela trabalha. Eu posso tirar um pedacinho aqui. Deripo. Assuntos aleatórios. A gente pode comer um pedacinho disso? Não vai fazer mal. Não, não vai fazer mal. Vamos provar? Então, esse é teu. Obrigado. Não, não, não. Aqui. Eu trouxe ela mais concentrada. E essa aqui é meu? Hein? Ela aqui tá mais concentrada. Ah, você pode ver essa aqui. Mas ela aqui não tá suja, não. Mas ela tem uma aparência horrível. Isso aqui dá? Comendo um desse tamanho, é saltado? Não, ela é diluída em óculos cereais. Ela fica mais... Mas há pessoas que fazem uso só um pedacinho, porque ela é triste. O gosto é pavoroso. Eu não aconselho mais com você. Ele é curioso. E tal. Não é malro, não. Opa! Devolve a proposta. Eu não gosto de quer. Faz pra você, Berico. Não, não tem gosto de nada. É péssimo. O gosto é ruim mesmo. É amargo, não é? É. Ele parece... Parece... Hein? Faz na seca... Não, isso não. Não faz isso? Não, isso aí nem própolis resolve. O que faz... Uma boa notícia, Berico, é o seguinte. Na colméia existe o pólen. O pólen, ele cessa a queda de cabelo. Agora tá. Não faz nascer. Olha aqui, obrigado. Bom, além disso, o própolis tem... Há própolis ou própolis? Há própolis, né? Há própolis. Há própolis tem outras qualidades também, não tem, Juvan? Tem. Por exemplo, funciona como uma espécie de antibiótico? Ou é porque a própolis aumenta o sistema de defesa, o sistema imunológico? A própolis é um antibiótico atóxico, se bem que eu não gosto muito de chamar de antibiótico, mas ela é conhecida como antibiótico atóxico, natural, de efeito imediato, não deixa sequela, não causa danos à flora intestinal, é hepato protetora, quer dizer, é fantástico. Não vai dar. O Bira agora quer vender o apartamento com o Deripo. Era isso, aquele negócio dos documentos. Mas o negócio, Juvan, o negócio, você falou que é um antibiótico, não é bem um antibiótico, né? Não é, tem um anti-inflamatório. Porque o antibiótico mata os micróbios. Exato. E a própolis aumenta o sistema imunológico, que faz com que o sistema imunológico mate os micróbios. Os micróbios. Deixa eu lhe explicar uma coisa. No caso da malária, a própolis, ela aumenta a reação linfocitária e eleva a taxa de leucócitos. Ela atua no RNA e no DNA. É com uma vantagem. Ela aumenta também a taxa de eritróxicos, que são os glóbulos vermelhos. Então, na malária, numa crise malárica, os glóbulos vermelhos rebentam. E no rebentar esses glóbulos vermelhos, eles liberam oxigênio que não chega aos tecidos e as células como deveriam chegar. Então, a pessoa sofre um rapineia. A pessoa fica... Falta de ar? Você precisa ser... Eu fiquei no garimpo um ano e pouco. Eu assisti cenas de... Terríveis? Terríveis. Você tirou o negócio da bolsa e voltou a botar na bolsa. O que que era? Essa é uma surpresa que eu não sei se você vai gostar. Mas... Isso é um presente da turma lá, hein? É um presentinho? É. Isso aqui é um porquinho. Um porquinho! Oh! Ele... Isso, companhia. Vou fazer a companhia aqui, o Jô Suíno. Não, não. Chafurda, porquinho! Agora, esse aqui também é chafurda, só que você tem que sacudir. Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Deixa eu ver. Que maravilha. Porque isso aqui agora vai ser uma dupla, né? Agora, o nome dele é que eu não sei se você vai falar no ar, Jô. vai fazer um conjunto aqui tem como é que é não vamos evitar depois eu conto o João e além disso você tirou uma outra coisa dessa bolsa é demais um negócio com conta gota não tinha agora isso eu não tinha visto isso é um livro que eu trouxe pra você de um grande amigo meu eu gostaria que você depois atentasse aí você tem um glosário você tem todos os termos que são usados no garimpo a linguagem do garimpo maravilha fantástico isso eu trouxe a própolis pra você agora eu te pergunto o seguinte você pode fazer através de prevenção dizem que vitamina C você tomando todo dia você não fica não fica resfriado é verdade depois que você tá gripado resolve uma gripe eu vou explicar em quantos dias é rápido dependendo da vai muito metabolismo de cada um né do vírus né da virose mas aí não é a própria é o próprio próprio ela atua em cima da virose mas atua bem quer dizer você tendo resfriado em dois dias resolve olha há casos de própolis que resolvem questão de horas é fantástico realmente é fantástico e quando é resfriado você pinga no você tem que usar você usa em água na água você dilui na água água natura atenção água mineral sem gás e sem gelo porque o cloro interfere no efeito da própria e a bolinha também interfere também quer dizer não pode ser água de gás não não a própolis e natura é diluída em álcool de cereais e se tomar direto na língua é horrível queima é bom olha eu comecei aqui com gilvan barbosa eu queria te pedir mais um favorzinho tem mais coisa ainda claro eu gostaria de acusar aqui na plateia a presença de uma grande autoridade em apicultura é o é o senhor me perdoa me deu um branco porque eu tô tímido perto de você rapaz você esqueceu o nome da grande autoridade seu carlos chibúcio carlos chibúcio que fez pesquisas no japão em cuba e na polônia certo muito obrigado eu gostaria de passar a sua presença a revista que tem um trabalho sobre a malária o peleta na capa da revista o pelé toma mel é o bóris bóris faz oi também bóris já saiu na capa que ele toma mel tá ótimo querido tô aqui com gilvan barbosa gama que é apicultor defensor da própolis fez esse trabalho de pesquisa da própolis em relação à malária me tá me parecendo uma coisa importante uma coisa séria né pelo menos uma coisa dedicada então muito obrigado gilvan pela tua presença que conosco daqui a pouco a gente volta ele é uma das maiores autoridades em aids no brasil eu vou chamar o doutor draugio varela draugio divido a seriedade com que você encara tudo aquilo que você faz cada vez que acontece uma novidade ou acontece algum dado diferente em relação a AIDS em relação a qualquer coisa que você pesquisa você também imunologista oncologista evidente que eu chamo você correndo aqui e eu tô sabendo que você tá chegando da oitava conferência sobre AIDS que aconteceu agora no final de julho na holanda como é que tá a situação como é que as coisas estão sendo abordadas e estão sendo vistas em relação a AIDS que por aqui me dá a impressão que as pessoas ainda não levam muito a seriedade essa conferência reúne mais ou menos 10 mil participantes que são os caras que mais entendem de AIDS no mundo em todos os campos e a impressão que o mundo científico tem da evolução da epidemia de AIDS tem nada a ver com a impressão que nós temos aqui no brasil o mundo encara isso hoje com a maior seriedade mas mesmo fora da desculpa eu te interrompi já interrompendo mas só para ficar claro mesmo fora da comunidade científica mesmo fora da comunidade científica você acha que por exemplo o francês o inglês da classe média ele tem uma consciência maior sobre o perigo da AIDS do que o brasileiro olha os pais nos pais do primeiro mundo a consciência de AIDS é incomparavelmente superior a nossa o que é mais grave não é isso o mais grave é que nos países mais pobres do mundo a consciência que existe em relação à AIDS é muito mais acertada do que a nossa se você vai na África vai na Tanzânia vai em Uganda você vai na Tailândia você vai ver que existem programas governamentais de controle e a sociedade está alertada para o que está ocorrendo neste momento que é uma explosão da epidemia de AIDS no mundo inteiro num nível que jamais as autoridades supuseram que pudesse ser chegado tão precocemente em relação a contaminação das mulheres por exemplo que no Brasil tem muita gente que diz assim ah eu não conheço uma mulher com AIDS eu nunca vi em relação a esse dado estarecedor que é o aumento da contaminação no grupo de mulheres olha hoje das mulheres que tem AIDS no mundo inteiro das pessoas que tem AIDS no mundo inteiro 36% são mulheres e na virada do século agora no ano 2000 a maioria dos casos de AIDS estarão acontecendo entre as mulheres as mulheres contribuirão com mais de 50% do contingente dos infectados pelo vírus da AIDS bom e essa coisa que se divulga muito por aqui inclusive alguns médicos dizem isso que o homem não pega AIDS da mulher por causa da secreção vaginal e não sei o que que o homem que tem um contato sexual com a mulher não sendo um contato anal ele não pega AIDS olha é uma bobagem isso porque a AIDS hoje é predominantemente heterossexual no mundo inteiro não existe uma doença sexualmente transmissível seja qual for ela que só se transmita num sentido desconhece alguma se tem uma doença sexualmente transmissível que só passa de homem pra mulher ou só de mulher pra homem não existe um exemplo acabaria a doença acabaria não existe um exemplo na história da medicina isso em primeiro lugar segundo lugar as pessoas que falam isso não conhecem a distribuição dos casos no mundo e infelizmente os meus colegas médicos você ouve muitos dizendo não é esse negócio de AIDS é bobagem isso aí o cara tem que ser homossexual tem que ser viciado em droga tem que ser prostituta é ignorância isso eu pediria encarecidamente que meus colegas médicos que não conhecem a literatura que não acompanham os dados se abstivessem de fazer esse tipo de comentário porque a população acredita no médico e os médicos desinformados não podem passar pra população informações que não são verdadeiras porque estarão colocando em risco as pessoas que acreditarem nisso sobretudo que a vontade de acreditar nisso é muito grande lógico lógico e isso é muito grave porque você pode se você diz AIDS não passa de mulher pra homem você pega o homem brasileiro que de um modo geral é machão não se considera mas é machão o homem brasileiro tem um jeito especial aquele jeitinho brasileiro de tratar a mulher não é? quer dizer a mulher sempre numa posição inferior na sociedade brasileira se ele não corre risco pegando o vírus da AIDS pra que que ele vai proteger a mulher? de jeito nenhum então o cara toma baque na veia em rodinha troca a seringa e depois transa com quem for pra que ele vai usar a camisinha ele não corre ele acha que ele não corre risco bom vamos falar um pouquinho da Ásia que há pouco tempo na última conferência se dizia que a AIDS estava as portas do continente asiático hoje como é que é a situação? isso foi dito na conferência de Estocolmo em 88 começaram a aparecer os primeiros casos de AIDS na Ásia então o pessoal dizia a AIDS está chegando na Ásia neste momento batendo as portas da Ásia em 88 88 agora você olha as estatísticas do que está acontecendo na Ásia é uma coisa de louco que assim trabalho feito no hospital tal em Bangkok capital da Tailândia janeiro de 1999 em 1989 0,2% de pessoas positivas depois tem outro janeiro de 91 12% junho de 91 42% o louco mas é um negócio uma progressão geométrica na Tailândia eles descobriram duas dois subtipos do vírus HIV que eu acho que é uma coisa da maior seriedade e pra qual a imprensa chama pouca atenção existe um subtipo de vírus lá na Tailândia que é transmissível predominantemente entre os usuários de drogas injetáveis e existe um outro tipo de vírus os dois são HIV1 é o vírus da AIDS existe um outro subtipo de vírus que é transmissível predominantemente por via sexual e você não encontra na população quem tem os dois subtipos o que até uma suspeita de quem pega um subtipo fique vacinado contra o outro mas esse subtipo que vai por via sexual ele tem uma capacidade de transmissão absurda e está contaminando as mulheres e os homens na Tailândia na proporção de... aliás as mulheres estão se contaminando até mais do que os homens lá quantas relações sexuais com prostitutas existem por mês na Tailândia? olha, o Ministério da Saúde... a Tailândia é um país engraçado e a Tailândia tem o que eles chamam de... de sexo turismo tem tanta prostituição na Tailândia eles calculam que haja mais ou menos 700 a 800 mil prostitutas no país e tem tanta prostituição lá que o próprio estado de uma certa forma fomenta o turismo de pessoas que vão à Tailândia para transar com as prostitutas tailandês o Ministério da Saúde da Tailândia calcula que estejam ocorrendo por dia ah, não é por mês é por dia na Tailândia 100 mil relações sexuais com mulheres infectadas pelo vírus 100 mil mulheres... 100 mil relações com mulheres HIV positivas que potencialmente têm condições de transmitir o vírus bom vamos transmitir isso aqui pro... pro... pro Brasil quais são as medidas efetivas que você vê sendo tomadas aqui em relação a AIDS? olha, nós não fizemos ainda em relação a AIDS praticamente nada eu digo praticamente porque existem alguns trabalhos isolados um trabalho feito com os meninos de rua aqui em São Paulo um trabalho feito nas favelas do Rio alguma coisa feita em prisões, em cadeias mas são passos muito tímidos para a gravidade do que está ocorrendo aí eu acho que do ponto de vista do país inteiro nós estamos olhando o que está acontecendo quer dizer, a epidemia de AIDS está progredindo uma parte da epidemia vem submersa ninguém sabe como está porque são pessoas que nem sequer têm acesso ao... ao sistema de saúde junto com a epidemia de AIDS vem obrigatoriamente uma epidemia de tuberculose que é gravíssima nos países pobres que vai fazer renascer a tuberculose como era no passado e talvez muito pior do que aquilo porque hoje nós somos muito mais habitantes no país e nós estamos aqui olhando estáticos sem acreditar no que está se passando eu acho que os nossos filhos vão nos cobrar e com toda razão essa incapacidade de análise de dados essa ignorância com a qual nós temos nos comportado bom eu estou fazendo aqui um pouco o papel do... do curioso, né? te falando coisas algumas coisas que eu já tenho inclusive conhecimento mas para esclarecer certos teimosos eu tenho amigos até de um nível de informação superior que dizem o seguinte ah, eu nunca vi nenhuma mulher com AIDS eu não conheço casos de mulher com AIDS você... quantos casos de mulher com AIDS você conhece, você comumente? eu perdi a conta há muito tempo há muito tempo pessoalmente? pessoalmente, de ver, de examinar quantos casos fatais de mulher com AIDS que morreram de AIDS? sei lá, já não sei dizer são tantos são tantos vários e vários não é uma coisa que aconteceu um caso aqui outro em Porto Alegre isso é o dia a dia bom hoje se calcula que na cidade de São Paulo a doutora Maria Eugênia Ribeiro tem um trabalho calcula-se na cidade de São... na grande São Paulo haja 55 mil mulheres infectadas pelo vírus da AIDS só na grande São Paulo e em que níveis sociais? em todos os níveis sociais a maioria entre mulheres pobres porque epidemia é basicamente doença de pobre não existe uma epidemia que fique restrita a classe social mais elevada outra coisa quando o Magic Johnson teve a coragem de via público dizer que era positivo e que assumia isso e que queria participar de todas as campanhas contra a AIDS para esclarecer a população sobre isso não só aqui como lá nos Estados Unidos várias pessoas eram a... alguma relação homossexual ele deve ter tido quantos casos de heterossexuais que não usam drogas e que se contaminaram através de relações sexuais com mulheres você hoje em dia já conhece? eu conheço vários mas eu sou um pouco suspeito para isso porque eu não faço um interrogatório para descobrir a preferência sexual dos meus pacientes eu não faço interrogatório sei não mas eu estou perguntando porque tem pessoas que se calçam nisso para dizer quer dizer que duvidam duvidam do óbvio né então diz assim não você olhar para o Magic Johnson e achar que ele pegou a AIDS porque teve alguma relação homossexual é uma coisa absurda mas tem pessoas que preferem acreditar nisso a acreditar que uma relação heterossexual com mulher possa transmitir a AIDS é mas isso... os exemplos estão aí no mundo inteiro na África são 3 milhões de homossexuais então que adquiriram o vírus da AIDS é a maior população homossexual do mundo eu conversei com o médico da Tanzânia ele disse na Tanzânia não existem homossexuais como não existem homossexuais? ele falou praticamente não existem homossexuais a verdade é que a epidemia no mundo inteiro vai ficando cada vez mais heterossexual essa discussão é uma discussão passada perdida não vale tempo a gente não vale a pena perder tempo com essas coisas ainda mas vale a pena esclarecer porque tem gente apesar de ser uma discussão passada tem gente que ainda acredita nisso e mente agora surge uma nova teoria ou alguém eu não me lembro quem foi que disse nós recebemos até um fax aqui do grupo GAPA se eu não me engano falando que o AIDS que a AIDS é uma doença auto-imune como é que seria isso Drosso? parece que não é verdade de início se imaginou que o vírus induzisse uma certa resposta imunológica capaz de agredir o próprio organismo por isso o pessoal que descobriu isso ou que defendia esse tipo de teoria que era de que área? qual era o médico que defendia isso? muita gente achava que era isso eles se baseavam no fato de que os glóbulos brancos são infectados pelo linfócito pelo vírus da AIDS e que são destruídos no decorrer do processo e essa é a raiz da deficiência imunológica que se estabelece quando você procura no microscópio você procura através dos métodos clássicos você encontra o vírus em poucos desses glóbulos se imaginava que mais ou menos 1 para 10 mil então a simples presença do vírus não justificaria o número de linfócitos que é destruído se ele infecta tão raramente acontece com as técnicas mais modernas de PCR etc aquelas técnicas que você vai buscar o código genético do vírus enfiado na célula parece que o linfócito que o vírus infecta muito mais linfócitos do que se imaginava quer dizer a causa da AIDS é realmente a infecção maciça pelo vírus da AIDS de certos glóbulos brancos que comandam a resposta imunológica quer dizer não é uma doença não é uma doença provocada pelo vírus HIV ponto final bom os novos vírus ou as novas modalidades de vírus que estão surgindo aí olha pessoas que estão com todos os sintomas da AIDS e não tem o HIV1 nem o HIV2 o Fred Lawrence do New York Hospital fez um trabalhinho que juntou 5 pessoas que tinham quadros que eram quadros de AIDS praticamente não havia diferença importante e que ele não conseguiu demonstrar que essas pessoas fossem infectadas pelo HIV fez todos os testes os testes mais sofisticados e não conseguiu demonstrar e ele publicou esses poucos trabalhos existe um centro que coordena todas as doenças nos Estados Unidos chama Center for Disease Control que detectou a presença desses casos mas não achou que eles eram importantes nesta conferência várias pessoas apresentaram casos semelhantes e mais ou menos cerca de 30 casos foram apresentados na conferência nós mesmos aqui em São Paulo com o Dr. João Mendonça tivemos condição de analisar um desses casos o seu olho é a AIDS é tudo igual a AIDS só que faz o teste para a AIDS da negativo repete da negativo não se sabe o que é isso pode ser um novo tipo de vírus? pois é existe um pesquisador na Cornell University o Gupta que fez estudou essas células infectadas pelo por esse pseudo vírus ou por esse possível vírus e verificou certos fragmentos de DNA que ele interpretou como sendo fragmentos de um vírus mas os maiores virologistas americanos são muito descrentes em relação a isso eles acham que esses fragmentos de DNA podem ser fragmentos existentes na célula do próprio DNA que é o código genético da célula e que os vírus não tenham nada a ver com isso então existe essa dúvida hoje foi importante essa discussão porque rapidamente nós vamos saber a resposta bom, o que parece fascinante nessas conferências sobre a AIDS é que há a presença de vários aidéticos na conferência questionando né cobrando também tratamentos, curas e vacinas o o que você me disse é o seguinte que a capacidade de mutação falar um pouco sobre a a capacidade de mutação do vírus da AIDS eu vou tentar mutação genética eu vou tentar dar uma explicação vou tentar dar uma explicação que todo mundo possa entender porque todo mundo diz ah o vírus diz que muda muda por isso é que é difícil fazer uma vacina o que que é o vírus mudar o vírus é uma estrutura muito simples os vírus tem um código genético e uma cápsula em volta só a estrutura viva mais rudimentar que existe nós temos cinquenta a cem mil genes responsáveis por tudo que nós somos os vírus não o vírus da AIDS tem nove genes e tem tão poucos genes que ele só é capaz de de fabricar aquela cápsula que fica em volta dele ele não tem nem um sistema reprodutor então ele ele é obrigado a se multiplicar usando uma célula superior ele vai lá e usa a maquinária genética da célula superior por isso é que ele depende de um o vírus da AIDS de um determinado glóbulo branco ele entra dentro do glóbulo branco se livra da cápsula e fica lá no núcleo quando o glóbulo branco vai fazer a leitura do seu código genético e para a célula se multiplicar ela tem que ler o próprio código genético ela vai ler o código pirata do vírus que está ali e o vírus ainda faz de um jeito que na leitura a máquina engasga e volta e lê e volta e lê e volta e lê então uma única célula produz milhões de unidades do vírus e aí ele pega as proteínas necessárias para a cápsula dele se encapsula e sai da célula e vai embora nesse processo de multiplicação como ele é muito rápido ele acontece assim com uma formação de grande número de unidades virais frequentemente o código genético que se forma do vírus às vezes sai com certas imperfeições em relação à matriz original quer dizer os vírus filhos às vezes tem diferenças no código genético em relação aos vírus pais isso é uma coisa importante porque nessa fase que o doente se infectou mas ainda não desenvolveu AIDS esses vírus mutantes que saem desse jeito eles conseguem lubriar o sistema imunológico por um tempo e aí se multiplicam se multiplicam até que o organismo vai lá prepara uma resposta imunológica destrói os vírus outra vez e o cara continua bem só que quando essa batalha toda termina os glóbulos brancos dele voltam quase ao normal mas não mais voltam ao normal em geral ficam no nível 80 a 90% daquele anterior isso vai assim então o vírus se modifica, ele é mutante primeiro porque dá erros de código genético, dá mutações mesmo de que porcentagem? importante, importante olha, quando... deixa eu terminar essa explicação antes de dizer que porcentagem é então primeiro é essa e segundo são as pressões ecológicas que ele sofre no hospedeiro porque ele está sobrevivendo no sangue do João aí ele passa para Maria ele tem que se adaptar a um meio que é diferente do João aí passa para o Pedro, aí passa para o Francisco outra vez quando ele chega no Francisco esse vírus que está lá se adaptou a quatro meios diferentes então dependendo da velocidade com a qual a epidemia progride mais depressa o vírus se modifica quando começou a epidemia na África os americanos correram para a África para buscar o vírus africano e comparar com o vírus americano e chegaram a conclusão, na época se imaginava que na África o vírus era muito mais agressivo muito pior porque infectava muito mais gente chegou a conclusão que os vírus eram muito próximos como os cientistas gostam de dizer eram filogeneticamente coerentes quer dizer, havia muita semelhança genética em 1988 esses mesmos estudos com o vírus na África e o vírus americano mostram que há uma diferença genética de 35% qual é a diferença genética que existe, isso é 35% a diferença genética que existe entre o homem e o chimpanzé o chimpanzé é o irmão do homem na escala animal, não é? 1% de diferença genética quer dizer, do homem pro chimpanzé a diferença é de 1% 1% no vírus a diferença genética chega a 35% vacinas que estão sendo feitas e que me parece que nesse campo aí existe uma grande esperança de resolver em dois ou três anos uma série de casos da África é, esse problema, essa capacidade de variação do vírus atrapalha tudo, não é? porque a medida que o vírus muda muda a resposta imunológica em relação a ele também então hoje existe uma área maravilhosa em termos de sofisticação que é fazer uma projeção para saber como é que o vírus vai estar daqui a 10 anos porque a vacina que você vai fazer hoje tem que proteger pela vida toda, não é? então nessa área é uma área que existe grandes avanços mesmo avanços muito importantes você divide as vacinas para a AIDS classicamente em dois grupos as chamadas preventivas a vacina preventiva que você dá para a pessoa que não entrou em contato com o vírus para prevenir, para que ela não adquira o vírus e você tem a vacina terapêutica que é aquela usada como tratamento você dá essa para o que já foi infectado pelo vírus e você vai vaciná-lo para tentar evitar que ele desenvolva a AIDS ou vai vaciná-lo para que aumentar o tempo de vida sem doença desse infectado então na área das vacinas preventivas tem muita coisa super interessante mas do maior interesse está absolutamente provado que você separando segundo técnicas de engenharia genética separando certas proteínas da cápsula do vírus e injetando essas proteínas por várias técnicas você consegue que o infectado dispare uma resposta imunológica que pelo menos in vitro no tubo de ensaio tem grande eficiência e supõe-se que em vivo há várias evidências indiretas de que em vivo essa resposta imunológica seja benéfica em termos de destruição do vírus e drogas como o AZT por exemplo o AZT o DDI o DDC são aquisições parece que definitivas em tratamento da AIDS quem toma AZT morre mais tarde do que quem não toma isso não há discussão tem uma coisa que é o seguinte mesmo no caso da vacina você disse que aumenta o sistema imunológico e aumenta a sobrevida da pessoa contaminada mas pelo que você está me dizendo esse tipo de tratamento não resolve o problema social da AIDS ou seja, a pessoa continua a estar contaminada e pode transmitir a AIDS para outra pessoa não é como no caso da polio por exemplo o sujeito teve toma a vacina não tem mais polio e não transmite a poliomielite para ninguém no caso da AIDS por enquanto as vacinas ajudam a sobrevida a sobrevivência mas o portador da AIDS continua sendo um páreo dentro dessa sociedade ou seja e ele tem AIDS ele pode contaminar alguém ele não pode ter relações sexuais quer dizer, esse problema está longe de ser resolvido ou não? eu acho que está longe mas eu acho que o problema da AIDS não são os portadores visíveis do vírus sabe o cara que chega e diz olha eu sou HIV positivo ótimo ele está falando para todo mundo o parceiro sexual dele vai saber também o problema da AIDS são os HIV positivos que ninguém sabe onde estão e nem as vezes os próprios não sabem e que a própria pessoa não sabe o que é esse é o grande problema bom, você acredita como disse aquele médico que que falou que ele mesmo podia sinocular o vírus da AIDS que não era o vírus da AIDS que provocava as doenças e sim as condições em volta do vírus da AIDS não me lembro o nome dele Guilherme exato então ele disse que não adianta nada eu me contaminar porque eu vou ser igual aos milhões as milhões de pessoas que tem o vírus da AIDS e esse vírus não se manifesta você acha que é possível voltando ao caso do do Magic Johnson que é um atleta que tem as condições físicas impecáveis é possível uma pessoa ser portadora do vírus da AIDS e esse vírus e a AIDS nunca se manifestar? olha quais são as projeções que foram feitas nesse sentido? a partir do momento que acontece a infecção o que se sabe é o seguinte de 3 a 6 semanas depois que aconteceu a infecção mais ou menos metade a 2 terços não é todo mundo metade a 2 terços dos infectados tem uma doença aguda essa doença aguda são gânglios que crescem pelo corpo aparecem ínguas embaixo do braço nas virilhas no pescoço dor de cabeça porque o vírus entra no corpo e já dá uma multiplicada rápida ele pega o sistema imunológico desinformado completamente então ele entra e já dá uma multiplicada rápida e vai para vários tecidos inclusive o sistema nervoso central então muitos tem dor de cabeça um quadro que as vezes parece meningite uma semana a um mês depois que esse quadro se instalou acaba tudo e aí ele entra na chamada no chamado período de latência que é um período longo ninguém desenvolve AIDS imediatamente após a infecção é muito raro nos dois primeiros anos que se seguem a infecção menos de 1% dos infectados desenvolvem AIDS 5 anos depois de acontecida a infecção mais ou menos 15% desenvolvem AIDS 10 anos depois 50% 12 anos depois 60% essa curva até hoje continua subindo é possível não se sabe ainda 30 anos depois ainda não se sabe não se sabe não se sabe mas pelo que as projeções indicam não é possível a pessoa ter o vírus e não desenvolver a doença pelo que as projeções indicam não é possível agora as projeções podem estar erradas elas se baseiam em modelos matemáticos é lógico que pode sempre uma condição excepcional alguém escapar dessa né o Drauzio e o não se discute a o comportamento sexual nessas conferências por exemplo as pessoas não querem saber se sexo oral transmite AIDS não foi feito nenhum estudo a esse respeito ou os estudos foram feitos nesse sentido são muito pequenos vamos falar o seguinte no no nos nos nas preliminares do sexo que se diz assim não use camisinha você usa camisinha a camisinha realmente evita a transmissão da AIDS correto? bom então diz assim tá bom mas até onde eu posso ir antes de colocar a camisinha eu posso praticar sexo oral a minha parceira pode praticar sexo oral nas preliminares do sexo quer dizer não há nenhuma preocupação nesse sentido? há muita preocupação inclusive se esperava que esta conferência desse tipo de resposta sexo oral é possível não acho que isso é que a sociedade tem cobrado cientistas o que é possível de que forma eu pego o vírus e de que forma eu não pego onde é que se marca o limite? o limite havia previsão de fazer uma mesa redonda exclusivamente sobre a transmissão do vírus através da via oral não houve possibilidade de fazer essa mesa redonda porque foram apresentados dois trabalhos só um deles mostrando que o suco gástrico parece que inativa mesmo o vírus tem poder de inativar o vírus e a saliva também mata o vírus mata o vírus e a saliva e a saliva também tem enzimas que destroem o vírus mas não existe uma demonstração definitiva porque esses estudos são muito difíceis de fazer na prática e o segundo estudo a mesma coisa? o segundo estudo mostrando que inflamações na boca etc. atraem para esse local glóbulos brancos e esses glóbulos brancos se infectam com facilidade quer dizer que as pessoas que foram lá para saber sobre o comportamento sexual do final do século 20 saíram sem saber nada? saíram sem saber esse detalhe isso é uma coisa que preocupou os cientistas nessa conferência? eu tenho impressão que não muito mas acho que é um assunto considerado prioritário para a próxima conferência acho que agora vai preocupar porque isso quando isso acontece tem verbas para estudos etc. a coisa fica mais profissional um pouco Odraus para terminar esse papo o que que você gostaria de falar sobre o problema da AIDS especificamente no Brasil e que você não disse ainda? olha eu acho que o problema da AIDS no Brasil é um problema muito grave e eu acho que é grave baseado em dados numéricos baseado na experiência pessoal de quem acompanha a epidemia desde que surgiram os primeiros casos aqui na cidade de São Paulo o ministério da saúde diz que nós temos 25 mil doentes com AIDS mais ou menos o próprio ministério admite que a subnotificação seja de mais ou menos um terço dos casos o que quer dizer o seguinte um terço desses 25 mil não são notificados por razões várias então nós vamos somar esses 25 mil com esses com um terço que é 8 mil vai dar 30 mil 30 mil para arredondar 30 mil infectados com o vírus da AIDS aqui no Brasil calcula-se que para cada um infectado um doente com AIDS desculpa 30 mil pessoas com AIDS no Brasil calcula-se que para cada uma pessoa com AIDS existam 50 a 100 infectados que ainda não manifestaram a doença há um pouco de discussão em torno desses números mas calcula-se que essa seja a proporção se isso for verdade se nós partimos de 50 infectados para cada doente com AIDS nós teríamos um milhão e meio um milhão e meio de infectados no país se nós partimos do princípio que são 100 nós teríamos 3 milhões de infectados pelo vírus da AIDS no país vamos pegar o mais otimista dos cenários um milhão e meio de infectados pelo vírus da AIDS e já que é para ser otimista vamos imaginar que ninguém mais no Brasil a partir desse exato instante tivesse relação sexual e ninguém mais espetasse nada na veia a partir deste momento a sociedade brasileira teria uma carga de um milhão e meio de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS que não seriam capazes de infectar mais ninguém eu disse que em 10 anos mais ou menos metade desenvolve AIDS então nesses próximos 10 anos nós vamos ter uma carga usando o mais otimista dos raciocínios nós vamos ter uma carga de 750 mil doentes com AIDS uma doença arrastada que dá insuficiência respiratória que dá mil alterações que emagrece que torna o doente dependente de médico de hospital e de um mundo de medicamentos 10 a 30% mais ou menos dos doentes com AIDS dos HIV positivos desenvolvem tuberculose então vamos pegar 10% 10% de um milhão e meio de infectados só aí são 150 mil novos casos de tuberculose que nós vamos enfrentar agora nos próximos anos nós não temos hoje remédio para tratar tuberculose dos doentes com tuberculose aqui no Brasil tuberculose se trata em posto de saúde nos compra o remédio em farmácia vai lá o posto dar o remédio o governo não tem dinheiro para continuar bancando esses casos que já existem e nós vamos ter uma carga de 150 mil nos próximos anos quer dizer uma situação absurda uma situação das mais graves do mundo se você conversa com os técnicos da organização mundial da saúde eles falam de um Brasil que não existe na verdade aqui no Brasil não existe essa consciência é uma coisa que não tem sentido nós continuarmos nessa ignorância absurda nesses preconceitos nessa coisa grave com a camisinha a camisinha tem que ser distribuída para a população inteira as crianças tem que conhecer isso na escola primária os ensinamentos com AIDS tem que começar aos 7, 8 anos de idade criança entrou na escola professor de ciências dá uma aula pessoas ah mas tem precisa ter uma formação de sexualidade precisa nada epidemia epidemia tem que ensinar as crianças pequenas 60, 70% das crianças aqui até a quarta série desaparecem da escola onde você vai achar depois? então é aí entrou na escola tem que ouvir os pais tem que chamar os filhos em casa e falar sério com eles já mas eu fico envergonhado de falar com a minha filha qual o risco de morrer se fica envergonhado? por quê? tem que chegar para ela e dizer minha filha sexo hoje só se faz com camisinha porque é uma coisa muito perigosa e as campanhas públicas tem que ser diretas não podem ser duvidosas porque quando o governo faz uma campanha duvidosa ele está ofendendo os direitos fundamentais do cidadão especialmente num país como o nosso que é um país com gente pobre e gente que não tem formação educacional adequada se o governo não transmite a informação com toda a clareza falando as palavras como tem que ser ditas e deixando claro que é muito importante usar a camisinha o governo está ofendendo o direito individual do cidadão e todas as organizações entre elas a igreja que se opõe a transmissão do conhecimento dessa forma também estão indo contra o direito individual do cidadão não é este o local de discutir moralidade não é a epidemia de AIDS é uma doença mortal as pessoas pegam desenvolvem a doença sofrem o pior dos sofrimentos e nós estamos aqui falando raspando o tema discutindo com leveza para não ofender preocupado com os ouvidos dos moralistas tem mais até a próxima é um exemplo o que é o desobrido se o bom não é é um exemplo o inimigo não é bem é um exemplo Man, he holds out. Olha o gato, olha o gato. No oferecimento de geló, você curtiu vídeo cacetada aqui no Domingão. Se dependesse de você, Michael Jackson estaria gravando em favelas no Brasil? Especificamente no Rio? Você é contra ou a favor? Daqui a pouco a galera responde. Daqui a pouquinho a galera vai curtir Rodrigo Santoro Serginho. A Super René de Biomão Apete aqui no Domingão. E atenção porque às 4h19 o Brasil inteiro vai conferir a mais importante estrela do esporte brasileiro. O filho dela nasceu essa semana e portanto todo mundo está curtindo essa felicidade. Porque se uma mulher merece essa felicidade no pessoal por todas as emoções e alegrias e glórias que ela deu no profissional a todo esse país, é essa fera. Afinal de contas, bem casada, eu não sei se ele está bem casado, ela está bem casada, vamos lá, os dois. Afinal de contas, casada com um super empresário competente, alegre. E esse casal consegue se realizar na vida profissional e na vida pessoal. Por isso, o Domingão destaca agora, Hortência Macari Oliva! Recebendo os aplausos da galera, família reunida, o Zé Vitor, a Hortência e o João Vitor. Já está saindo de casa a hora que quer, já ganhou alguma moto? Já está mandando na família aqui, já é o novo chefe da família aqui. Está vendo, já está? O pai já está babando, já manda na mãe também. Tenho certeza que quando ele nasceu, o pai falou, pelo tamanho do piruzão, puxou o pai. Falou isso também, não falou? Eu estava falando um negócio sério, eu acho que nada melhor do que a felicidade que a tua mulher está vivendo para compensar todas as felicidades e alegrias que ela deu como profissional. Eu acho difícil as pessoas que conseguem se realizar no pessoal e no profissional. E vocês mostram esse exemplo, isso é muito legal. Você é um cara bem realizado, na pessoa profissional. Conta um dos estímulos. Eu tenho dois bares no primeiro nome. Eu tenho bar, bar, a. Sobrenome de bebida. Você sabe que gância, que a gente fala gância aqui no Brasil, é o nome da minha família, que são vinicultores desde 1700 e qualquer coisa. Então é um estigma que eu tenho. Eu carrego assassino e você fica me enchendo sal. Então você diz bar, 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 a gância. É, ainda bem que não é bar, bar, cavalo branco, né? Isso ia ser uma coisa dramática. Mas você chegava... Você hoje em dia bebe ou não bebe mais? Você é minha mãe. E só sua mãe que pode perguntar? Você é o Romeu Turma? Não. Mas só a rede que pode perguntar. Você é da Polícia Federal? Eu só queria que você contasse... Você paga minhas contas? Depende. Depende. Eu só estou chegando nesse ponto que eu queria que você contasse... Não, não. Aquela história do cheque, quando você dava um cheque e que estava meio de pilequinho. Como é que você fazia? Ah, você lembra a filha da... Como é que você fazia? Ele não só tem porte de elefante, como ele tem memória de elefante. As duas coisas. É, é. As duas coisas. E uma fatiga vez, há 10 anos atrás. Eu conto isso pra você e você lembra até hoje, né? Isso é uma história, é uma clássica. Não, não é. Como é que é? É que... É porque eu tenho um olho só, né? Que eu tomei uma bolada de golfe. Aqui, na minha têmpora, perdi a visão desse olho. Chorem todos. Pelo amor de Deus, chorem. Eu só tenho um olho. Eu não tenho profundidade de campo. Não vejo nada em três dimensões. Eu vejo tudo como no cinema. Então, eu... Eu... Quando eu bebia e não assinava bem o cheque, assim, eu punha atrás, assim, TB. E era um código que eu tinha com o gerente do banco pra dizer, tô bêbado. E daí... Que era pro cheque, não vou... Esse cara tem um problema, mas tá com problema, senão. Assinava meio trouxo, aí virava TB. TB. Daí o cara via aquele hieroblifo, aquela coisa assim. Ele falava, virava, falava, não, pode passar, pode pagar, pode pagar, paga o cheque da menina. Você não tem usado mais o TB? Graças a Deus, há muito tempo. Depois que eu amadureci, virei uma dama, porra. Brobado. Eu nunca mais tive esse problema. Você chegou a fazer uma coluna, no dia dos namorados, fez uma coluna pra quem não tinha namorado? É, uma minoria aí, né? Como é que era isso? Como é que era isso? Eu não sei, eu não li. Eu escrevi, mas não li, porque eu escrevo, mas não leio o que eu escrevo, né? Você não, né? Eu não tenho tempo pra perder, né, Jô? Conta a história, já que a gente falou do negócio do pileque, já que estamos aqui. Ah, agora estamos falando. Se eu bebo, se eu amo, quer fazer um papai Nicolau em mim aqui? Não, não tem tempo pra saber. Não, eu só quero que você conte aquela história do Réveillon. Fala pra esse cara parar. Eu queria a história do Réveillon, que aí sim é que ele vai rir. Ah, isso é muito legal. Na casa do Paul Lansky, você tomou um pilequinho, uma história com o Nelson Piquet. Como é que foi? Eu não tomei pilequinho nenhum, porque eu não bebo, porque eu sou uma princesa, porque não... Não, é o seguinte. O, o, a minha família, primeiro, porque a pergunta tá toda errada, você primeiro falar... Porque a sua família corria de automóvel... É. Não, a minha família corria de automóvel... Seu pai era piloto? Não, parece que a minha família descia a serra da enxieta de ônibus. Seu pai foi piloto também. Não, meu pai não só foi piloto, como meu pai foi o cara que segurou o grande prêmio do Brasil, no Brasil, porque o Brasil já tinha perdido o grande prêmio, ele virou presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo e o Bernie Eccleston já tinha dito, olha, pra vocês todos aqui no Brasil, porque o, o, bom, eu não vou falar, né, mas o prefeito do Rio de Janeiro, naquela época, queria cobrar uma certa taxa de dois milhões de dólares pra que o grande prêmio viesse pro Brasil. Daí o Bernie Eccleston falou, olha, de jeito nenhum, tal, e o Brasil tava pra perder o grande prêmio de Fórmula 1, que, afinal de contas, é o nosso grande esporte hoje em dia, né? E daí meu pai, presidente da Confederação, trouxe o grande prêmio pra São Paulo, junto com a Luísa Erundina, que é do PT, que eu não sou PT, mas meu pai acabou ficando amigo dela, vai fazer o quê e tal. E, bom, então trouxe, botou o grande prêmio pra Interlacos, meu pai fez com que o grande prêmio ficasse no Brasil, e, ah, o que a gente tá falando? Do negócio do Piquet na casa do Paulo. Ah, tá, então tá. Então toda a minha família, minha mãe corria de automóvel, meu pai corria de automóvel, eu corria de autorama, a minha irmã não sabe engatar a segunda marcha num carro, ela explode o carro inteiro, mas tudo bem. Então, o meu irmão levou o Piquet pra Europa e tal, e até hoje o Piquet sempre é... O Piquet é um grande amigo dos amigos dele. E ele é, apesar de todo mundo achar que ele é um troglodita, um debilóide e tal, ele é um grande sujeito, ele tem uma dignidade única. Então, nós távamos na Suíça, e a gente chamava ele de Candango, né, porque ele era de Brasília e tal, então o Candango, Candango, e ele nunca tinha saído, ele mesmo conta essa história, contou outro dia pro Rogério Fasano, a gente tava lá no restaurante do... É um restaurante aqui em São Paulo, Fasano. E, então, ele era o Candango e tal, tudo meio assim, e levamos ele, ah, vamos, Réveillon de nós vamos e tal, ah, o Roman Polanski que convidou a gente, o Roman Polanski é aquele cara do bebê de Rosemary, que não é só no filme, né, é no decor da casa, é na música, o cara é meio macambuzzi, né. O Polanski, né, mas tem senso de humor, tem muito senso. Não, ele é um grande sujeito, tanto que no esqui dele tá escrito Romanski, assim, todo mundo escreve, ah, tal e tal, o PC Farias também foi para o Estado agora, parece que ele escreveu, PCzíssimo, nos esqui dele, ah, ah, bonito isso, é, ah, lindo, e daí, então, a gente entrou, não, 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 foi o Ivinho Pitangui, eu, meu irmão, o Piquet tem mais alguém que eu não me lembro direito, mais uma amiga nossa e tal, chegamos, fomos pro Réveillon do Polanski, entramos no Réveillon, tava o Jack Nicholson empurrando uma beldade qualquer, parecia amorticiado, mas ele gosta dessas Angelica Houston, essas mulheres e tal, empurrando pra dentro da mulher, do banheiro, a mulher gritando, ah, 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 Nunca tinha saído do Brasil, quer dizer, ele tinha feito um fellowship, aquela coisa de ir para os Estados Unidos, daí vem alguém, mas foi o máximo, daí nisso ele olha para o canto da sala, tal James Hunt, que naquela época era campeão mundial, grande corredor, etc, fumando o, como é que a gente chamaria? Uma substância ilícita, um baseado, demais, fumando um baseado, nisso o Piquet, meu mito, eu falei, vamos tomar uma champanhe, daí eu falei, deu uma champanhe para ele, deu uma champanhe para mim, eu falei, toma aqui, eu tomo aqui, você toma ali, daí ele falou, ah, isso é muito amargo, é muito azedo, eu falei, garçom, açúcar. Daí mandei trazer um açúcar, põe lá no drink dele, e ele pá, 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 no final da noite, a gente voltou para a casa da gente, e ele ficou dançando em cima da mesa com a minha mãe, e ele que era o sujeito, estava todo, muito obrigada pelo café da manhã, muito obrigada por a senhora estar me hospedando, muito obrigada, estava dançando. Corre de champanhe com açúcar, que deve ser, que ele, até hoje, ele fala que é o primeiro porco que ele tomou na vida dele. Qual é a pior ressaca que tem, barro? Ah, vou perguntar isso para sua mãe, né, ô Jô? Não, eu que vou saber da pior ressaca. Não sei o que você está falando. Dedicou? Por favor, responde você, vai. Estou fora. Está fora, inclusive, do microfone, que a gente... Sabe, eu tento te entrevistar há milênios, mas o Jô está escrevendo a coluna, ó, o Jô está no programa de rádio, ó, o Jô não pode responder, eu entrevistei ele, né? Daí, não só entrevistei ele, como fiquei amiga da mãe dele. Interessante. E a mãe dele é irmã do Pedrinho Mata. Você sabe disso? Claro, sei, é sobrinho do Pedrinho. E não só isso, como ela veio na redação e nos trouxe um concurso que ela está fazendo de música para jovens, para crianças, que vocês deviam até... Você tem que deixar de ser tímido e divulgar esse negócio aqui, né? Mas eu quero entrevistar a mãe do Derico aqui. Não, juro para você, está fazendo um grande concurso aqui e tal, coisa de música para jovens e tal. Para a minha coluna eu já entrevistei ele, mas você é impossível, né? Não, não, é só você me telefonar, que eu tenho viajado para o meu show. Sabe que jornalista tem certos preconceitos. Um, por exemplo, é entrevistar a Marília Pera. Por quê? Porque a Marília Pera não rende em entrevista. Porque ela fala, sim, não, sim, não. Outra é entrevistar você. Por quê? Porque você também não fala nada. Eu falo sem parar em entrevista? Não, você fala sempre, mas em entrevista... Isso é uma mentira que você está dizendo. Então, então, jura aqui... Tem várias entrevistas e laudas e laudas que eu falo, não faço coisa nenhuma, uma mentirosa. Então, vou fazer uma coisa. Jura aqui na frente de Deus Todo-Poderoso, do Rabino Mor e do Ebó Tranca Rua, que você vai dar uma entrevista para mim. Eu não juro por nada dessas coisas. Não juro por nada. Então, não... Acredito em Deus, mas não precisa jurar. Florais de bar. Eu não preciso, não. Cristais, pirâmides, duendes... Você vai dar entrevista agora, antes? Eu não preciso jurar por nada disso, mas é claro que eu vou dar uma entrevista para você. Quando você quer? Hoje? Hoje já não dá, mas vamos marcar. Daqui oito minutos? Não dá, hoje não dá, mas vamos marcar. Me dá um pouquinho. Vamos, gente. Passou? Não é. É que uma das incumbências do meu editor, Caio Túlio Costa, era saber o que você toma nessa cadeira. Eu comecei. Gente! Eu comecei. 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 Daqui a pouco a gente volta. Eu comecei. Eu comecei. Eu comecei. Eu comecei. Uau! Deus do céu. Ficou um pouquinho mais aviadado esse troço com essa... Essa minha mão de munheca mais do que a outra. Não é isso? Bom, aqui uma notícia interessante para começar o programa. um judeu imigrante da ex-União Soviética foi preso em Jerusalém porque tirou as calças no Muro das Lamentações e exibiu sua genitália por uma turista francesa. Como era o Muro das Lamentações, diz uma testemunha que ele apenas mostrava para a moça e dizia assim, veja senhora, que porcaria de pinto que eu tenho. Pode ser. Aqui tem uma carta São Paulo, Rua Diogo, de quadro de Jampon Colemont Que diz o seguinte Alcaríssimo, fofíssimo, gordíssimo e tudo que foríssimo, menos viadíssimo. Como é que é isso? Jô Eu adoro Gostou, né, Bira? Ai, que maravilha. Vou recomeçar. Caríssimo, fofíssimo, gordíssimo e tudo que foríssimo, menos viadíssimo, Jô. Adoro fazer piadas com gordos, narigudos, orelhudos, etc. Mas, com o maior bom gosto. Fiz algumas piadas de gordo, selecionadas a dedo especialmente para você, Jô, que é a maior autoridade no assunto. Espero que você leve na brincadeira. Se bem que leve não é uma palavra boa para gordo, não é? Ha, ha, ha. Jampon Colemont Alguns comentários de arrasar para gordos. Comentário malicioso. Como é que você vê o seu pingolé? Dorme em cama com o espelho no teto? Preconceituoso No meu rodízio esse gordo não entra. Brincalhão Por acaso o teu carro tem pneu de aço? Só falta você, quando eu passar de carro, você dizer Não, olha, o carro está mais arreado do teu lado. Aí eu tenho que dizer Não, é que eu vim com a sua mãe no colo até a esquina. Comentário Estraga prazer De jeito nenhum Esse gordo não pode pular do trampolim da represa O resto da cidade precisa de água Honesto Sejamos francos O senhor acha mesmo que esse elevador aguenta o seu peso? Capacidade máxima é só 450 quilos Essa aqui o que que é? Surdo Não sei É um comentário O comentário é o seguinte Por acaso você come mulher com garfo e faca? Maldoso As balanças sempre tem medo quando você se aproxima delas? Irônico Oi Você é irmão do Rambo? Tá ótimo PS Tudo é de minha autoria Meu Deus Não, ó João Paul Obrigado Adorei Gostei da brincadeira Gostei do espírito Ô Alex Por favor Você agora é meu recolhedor de cartas Tá? Tá aqui Obrigado Outro dia ele pegou daqui e botou aqui Aqui tem uma outra carta fantástica que eu vou ler depois pra vocês Que agora tá na hora da gente trabalhar um pouquinho O rapaz falou em Rambo ali E aqui é o Rambo do jornalismo policial brasileiro Eu vou conversar com o Wagner Monte Você viu? Eu vi que você trouxe uma turma sua aí, né? O pessoal da Unicastero, o pessoal do Marquesa e o pessoal da Unicastero Tudo, todo mundo espalhado Eu tô vendo, tá todo mundo Tem aqui o pessoal da Universidade Mackenzie É Da Unesp Da Universidade Castelo Branco E da Escola Técnica Treinasse Você viu? Agora todos juntos Falou galera Quanto é que você quer pra vir aqui fazer isso todo dia? Não, eu vou dizer um negócio pra você Eu tô sempre alegre, né Jô? Eu faço qualquer coisa Eu canto, faço show, animo o velório Eu faço qualquer negócio Você já animou o velório? Já, pessoas que ficam tristes e tal Eu chego na hora do café Eu vou tomar um café e tal Eu procuro descontrair as pessoas Pra que elas esqueçam aquele momento de dor E o difunto fica lá Às vezes, né? Alex, deixa eu pegar o papel Alex, pega o papel Só o papel Não pega mais nada Me diz uma coisa Essa mania de ser polícia Mania de ser tira É desde criança que a gente brinca de polícia, bandido, não sei o que? Você já tinha essa mania? Desde o começo Você tá com que idade? Posso perguntar? Pode perguntar? Eu tô com 37 anos E bem conservado Essa risada eu conheço Há muitos anos É de um gay amigo meu Você falou 37 Eu tomei um susto Porque eu pensei que você tinha menos Fora de brincadeira Você tem cara de garotinho De garotão Obrigado Agora você Essa mania de tira Começou desde que idade? Pra você ter uma ideia Eu tinha 14 pra 15 anos E eu ficava na praia ali em Copacabana E naquele tempo os turistas Não era Não tinha tanta violência como agora, né? Então naquele tempo os turistas levavam a máquina fotográfica Levavam filmadores e tal E colocavam assim Num montinho de areia Pra ir tomar banho de mar Aí o Trombadinha vinha Hoje em dia é Trombadinha Mas naquela época era rato de praia Ele vinha Chutava a máquina O da frente pegava e saia correndo E eu saia correndo atrás deles Eu ficava só olhando Aí ele saia correndo atrás deles Pegava, né? Prendia as coisas Devolvia pro dono E entregava o cara pra polícia Ou pra polícia Ou pra salvar a vida na área Sempre E se tivesse um moleque desse Naquela época os meninos Que faziam isso Não andavam armados Não, não andavam armados Era mais o pessoal do arranco Eu vou te contar que uma vez Eu tava com a minha motocicleta de BMW Ali na Na Vera Soto Sim E tinha um coitado De um turista estrangeiro Entrando no hotel E passou um Um Moleque Um moleque, né? E arrancou a bolsa dele É a toma do arranco É Saiu correndo E eu vi o cara gritar Coitado Dizendo Tá tudo aí Meu passaporte Meu passaporte Meu documento Ele tava enlouquecido Aí eu fiz a volta na moto E fui atrás dele Que ele corria pela calçada Como eu tava de moto Eu fui também atrás dele E eu me parelei com ele Diz assim Faz o seguinte Pega o dinheiro Se quer pegar o que te interessa Pega o dinheiro E joga a bolsa Joga a bolsa Não faz isso Aí ele viu que eu tava atrás dele mesmo Abriu a Pegou o dinheiro Jogou a bolsa E livrou a cara Do problema sério Do cara Que era tudo Documento Tudo Cartão de crédito Tudo Agora Hoje Eu teria medo De fazer uma coisa dessa É Hoje as pessoas andam mais armadas Inclusive os próprios bandidos também Exatamente E o bandido geralmente Esse tipo de bandido Geralmente é frouxo Ele atira em você Com medo da tua reação Por isso que hoje em dia Você anda armado Não quer dizer que você esteja seguro Não Pelo contrário Você pode estar correndo um sério risco Um risco a mais Um risco a mais Você tem que saber A hora de meter a mão na arma E não adianta você meter a mão na arma Para você fazer graça Aqui Estou armado Não Se meter tem que dar Como é que é fazer? Como é que é? Aqui Estou armado Os caras falam assim Não Tem alguns caras Que andam armados Só para mostrar que está armado Então para sair com a mulher E dizer que é valente Porque está armado Mas depois que inventaram A vasilina e o revólver Não tem nenhum homem forte Nem nada Que não resista O que foi inventado primeiro? O revólver ou a vasilina? Acredito que a vasilina Porque o pessoal Já não tem mais tanto medo Assim Para lustrar os móveis E tal O pessoal não tem mais medo nenhum Não lustrar os móveis Com tranquilidade Foi feita uma pesquisa Nos Estados Unidos Sim E perguntaram a um casal Se usava a vasilina Nas relações sexuais Ah não Isso não tem nada a ver Não Não O casal de nós usamos Até porque escorregadio e tal Mas é isso O casal usava na maçaneta Para as crianças não entrarem Eu fiquei fascinado aqui Quando a gente veio fazer aquele Aquela gravação Aquela gravação Do 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 Daquele clipe Da mensagem institucional Que passa Nós todos juntos Aquilo devia ser feito Até com mais frequência Porque Aí a gente vê Todo mundo Ou então passa mais na casa Não usava de dar um espaço Tão grande Passava mais Acabava o programa Eu metia aquilo Ficaria melhor Não Digo mais Para as pessoas se encontrarem A gente fica sabendo de coisas Fica aumentando O seu nível de cultura Como eu por exemplo Tive o prazer De saber que você lançou Um novo tipo de dieta É Eu sei Que eu fiquei fascinado Que é o seguinte Na hora do almoço Come Um pastel Um pastel E toma uma vitamina E uma vitamina Mista Desse tamanho Mista Com tudo Assim Assim Mas também não é Alex Traz aqui a dieta Do Wagner Ah tem aí Tem Que sorte Já botou sem comer Desde cedo Põe ali a dieta É um pastel Desses assim De 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 Pastelaria Deixa eu ver Vai comer o pastelzinho Vai É esse É Esse aqui É Um pastel Mas o que eu como Tem mais recheio O que que você chama Ah Não pode comer o pastel É a fome Vocês querem comer Pastel Só tem um Suas gulosas O Wagner Come um pastel E uma vitamina E de noite Sopa Um prato Ou dois de sopa Você pode ver Quais quilos você já engordou Com essa dieta Eu engordei Perdi seis Você é mentiroso Vê pelo cinto Aqui Não já vi Tem nada O cinto é o mesmo O mesmo buraco O buraco é o outro É que você não está enxergando É que você não está enxergando O maior buraco Olha Tava nesse buraco Mas um buraco não dá esse troço todo Esse troço todo? Seis quilos Isso aí não dá seis quilos Não Tem um centímetro e meio Dá um quilo e meio Por quê? É, um e hora aqui Um centímetro e meio Vou levantar Vou levantar Vou levantar Dá uma sacada aqui Ó Aqui ó É fácil Não tem nada O jeans O jeans alarga O jeans alarga Bom, agora Você já registrou essa dieta? Não, não registrou Tô pensando inclusive Para os Estados Unidos Para aprimorar Cara de pau Que não tem tamanho O que você quer que eu faça? Eu emagreci com isso Ele falou a sério Para mim Eu comecei Aí ele riu Ah, mas é lógico Um pastel Aí eu Essa cara de menino levado É, e uma vitamina Eu vi uma matéria tua Aqui agora Que eu fiquei Eu fiquei muito impressionado Depois eu comecei aí Que é o seguinte A polícia foi dar uma batida Na Não era metrô Era na 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 estação Roosevelt Na estação Roosevelt Com a seccional centro de São Paulo Com o delegado Carrasco Isso Aí deram uma batida E as únicas armas que acharam Era da polícia Ou então do pessoal de segurança Que estavam ilegais É O senhor da Eu sou da polícia Então, cadê o pós-dia Mas não tem Eu não sou adiante Como é que pode uma coisa dessa Acontece o seguinte, Jô O policial hoje em dia O salário de um policial É um convite que o governo faz à corrupção Pra você ter uma ideia E que as pessoas às vezes não sabem Um policial hoje com 12 anos de carreira Com 2 quinquênios Com 12 anos de carreira Ele tá ganhando 850, 900 mil cruzeiros Então é difícil Hoje em dia o policial mal pago Você exigir da polícia Uma polícia realmente combativa E ativa também no seu serviço Ainda bem que você não optou pela carreira Não, mas eu vou fazer prova pra delegado de polícia A próxima prova agora pra delegado eu vou fazer Pra delegado de polícia em São Paulo Você tem mania de negócio de ser polícia? Não, não é mania de ser polícia, Jô Veja bem Eu já tive a minha barriga vazia Eu fui um cara que eu fui Com 7 anos eu vendia a revista Na porta do Copacabana Palace Eu e Paulinho Eu dou nomes pra que as pessoas Quiserem comprovar Paulo da Mota Cortes, meu amigo de infância A gente corria os prédios dos granfinos Que naquela época Era modo dos granfinos Colocarem as revistas do lado da lixeira Revista e garrafa As garrafas a gente vendia E as revistas nós armávamos Dois cachorros com uma rampa Uma rir... Uma... Uma tábua Uma tábua E vendimos na porta do Copacabana Palace Eu com 15 anos fui açougueiro No açougue Rainha do Sul Na rua Carvalho de Venonça, 29 Peraí, vai devagar Porque esse currículo é interessante Eu tô muito orgulho E vocês açougueiro de manjar? Açougueiro Alcato, chão de dentro, patinho, lagarto Lagarto redondo pra assar E aí vai Como é que é lagarto redondo? É o lagarto redondo Lagarto vem assim em peça inteira pra assar Aí você faz um furo no lagarto E bota ali ou paio Ou bota bacon Ou bota cebola e tal E aí E você... E seu pai e sua mãe Não tinham dinheiro pra... Não, não Meu pai... Ou você que já queria ter o... Desde cedo queria ter a minha grana Quando eu fui ser açougueiro Tava na moda Velosolex Era o bicicleta com o motorzinho na frente E as crianças todas usavam Os jovens todos usavam Eu também queria usar Mas aí ao invés de eu pedir ao meu pai Porque meu pai teve uma época muito difícil na vida Pra você ter uma ideia Ele tinha uma fábrica E no outro dia ele acordou Duro Tinha quebrado E durante... Morávamos num apartamento de quarto e sala Eu, meu pai, minha mãe Meu irmão e minha avó Veja bem E uma vez eu... Quando eu ouvi essa fase do meu pai Eu tava comendo arroz, feijão e um ovo Eu e meu irmão E minha mãe sempre se trancava na cozinha Da hora do almoço E um dia eu resolvi abrir a porta da cozinha Minha mãe tava comendo pão duro molhando na água Pra que nós pudéssemos comer os dois ovos que tinha em casa Eu, um e meu irmão, outro Que idade você tinha? Eu tinha 14 anos E aí eu fui ser açougueiro com muita honra Depois eu fui ser garçom de boate Fazer a folga do discotecário A boate Zoom na rua Rodolfo Dantas 102 Que o proprietário é o Pascoal até hoje tá lá Depois eu fui ser... Eu nunca vi um currículo assim tão... Não, mas é porque as vezes a pessoa acha que já tá falando isso Porque é pra dizer que foi... Não, não é não Hoje em dia não preciso mais Mas eu fui com muita honra em isso tudo Porque quem trabalha desde cedo dá mais valor Claro As coisas quando conquista essas coisas Ô, Wagner, agora por que esse pulo de açougueiro pra boate? Porque o Pascoal comprava carne no açougue O dono da boate E eu sempre atendia ele bem Tirava lula, tirava cebo, né? Tirava, não botava contrapeso Não tinha aquele negócio que era, né? De botar debaixo da carne Tinha freguiça que levava contrapeso? Levava cebo, não? Não, não Levava cebo, não Freguei ceboso Levava cebo Leve, levava Um cebinho de leve Não, tem aqueles caras que são meio pentelhos, né? Quer dizer, você dá uma limpiada na carne e tal O cara fala assim Por favor É... Tira mais aquele nervinho ali Aí é barra, né? E nervo a gente não pode tirar sempre, né? Tem que sempre colocar de vez em quando Eu fui e pum Botava debaixo Vai com essa mesmo que tá bonita, patrão Vamos embora Outro ali, meio quilo de chão ali Três de moída ali De primeiro ou de segunda? De segunda Então eu meti o assém na máquina Vamos que vamos Você é de onde? Você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro Nasci no Rio de Janeiro Fui criado em Caxias Na Parada Angélica Meu Deus Distrito de Caxias A cidade que eu sou o patrono Da escola de samba acadêmicos do Grande Rio Do Jair de Soares Do Messias Soares Isso quando você nasceu Caxias era a cidade violenta do Tenório, ou não? Não, não era violenta do Tenório O Tenório mandava na cidade, né? Porque o Tenório foi um político importante Dentro do município naquela época Então Caxias Se fala muito da Baixada Fluminense Como se fala muito da Zona Leste aqui em São Paulo Mas a grande verdade é que os crimes Não estão só na Zona Leste de São Paulo Estão na Zona Sul de São Paulo Estão nos jardins Estão em Copacabana, Ipanema, Leblon, na Barra Entendeu? Só que se convencionou que crime é Baixada no Rio E é Zona Leste de São Paulo Mas não é nada disso Quer dizer, é usado quase como título Como título, é lógico Bom, e aí garçom de boate? Quanto tempo de garçom? Garçom? Porque eu era garçom e na segunda-feira Eu tirava folga do, pra ganhar um dinheiro a mais Do discotecário, que era o Dom Manuel Eu tirava folga do discotecário Na terça, que o ambiente, a boate não tinha muita gente Eu tirava folga do, do... Esqueci o nome dele agora Mas que era o Barman Então usava ele, na caipirinha De vodka, de cana E íamos embora E eu fazia E o garçom era bom pelo seguinte Que você ganhava 10% da conta, né? Da comissão Você tem 10% de comissão Tem um salário convencionado, assim Um salário... E as gorjetas que eram o serviço É, é o serviço Então o cara ia lá com a moça e tal E de repente ele tomava demais Já ficava meio tonto Aí o copo dele tava por aqui Assim com o uísque, por exemplo Aqui, né? Um dedo, né? Aí eu já dava uma limpada na mesa Falava, ô doutor Peraí que eu vou botar um frete No senhor e tal E metia gelo Esse já virou água Metia gelo e tome o uísque Ele já tava tonto mesmo Aí ele, pá, bebia E depois pagava lá Eu tinha 10% da conta, né? Mas só... Mas como é que um homem Que tem mania de ser polícia Vai lesar o cliente da box? Não, você não entendeu Não é lesar Você tem que dar um atendimento VIP Ao cliente que te dá uma caixinha Quando o uísque tá com... Você sabe disso Quando o uísque tá com um dedo só Fatalmente ele é água pura Porque as duas peças... O gelo já derreteu Então ficou água pura Entendeu? Mas quando o cara tá tonto Ele toma aquela água Como se fosse o uísque Mas você tem que dar um tratamento VIP pro moço Você fala Aqui tem água pura e tal E vamos que vamos E só na vasilina Porque no xaveco Atendendo bem Eu sempre ganhava uma caixinha melhor E como é que foi De repente começar na televisão, Wagner? Ih, mas aí começou na Rádio Tupi do Rio de Janeiro em 74 Eu tinha vindo da faculdade Eu estudava na Gama Filho Com bolsa, né? Bolsinho de estudar Graças a Deus O pessoal da Gama Filho O Dedo, o Paulo Cedo Aí eu estudava na Gama Filho Você estudava o que? O que você estudava? Direito Direito Eu sou advogado formado e tal Graças a Deus Você chegou a se formar? Me formei Me formei aos 22 anos na Gama Filho Aí eu saí da faculdade Eu pegava dois ônibus, né? E vindo um ônibus lotado Tava cheio Tinha tido jogo no Maracanã Peguei o 455 No tempo não tinha o 456 Que entrava pelo túnel Era o 455 Meia forte Aí lá vim eu No Seca Suvaco Tô vindo, né? E sim O ônibus lotado Nesse dia Eles estavam recapiando Na Barata Ribeiro E esse ônibus Entrou pela Prado Júnior Na porta da Boate Plaza Tinha uma senhora Que usava um repouro Com aquelas rosas Pra vender pros casais e tal E tinha um cara Que depois que eu vi Saber que ele tava bêbado Que tava batendo nessa senhora Deu um tapo nessa senhora Eu tava do ônibus Aí eu desci do ônibus Né? Peguei o cara Dele uma queda Joguei no chão Imobilizei e tal Chegou a polícia Prende, tá? Vira-se um rapaz E falou assim Ó, peraí, não Ele não pode ser preso, não Ele tava defendendo uma senhora E eu vi a amizade desse rapaz Com a polícia E esse rapaz Eu conversei Saímos, conversamos Ele falou assim Olha, você quer ser repórter de rádio? Eu falei, bicho Eu só sei correr atrás de bandido Negócio de repórter de rádio Não, vai fazer um teste Na Rádio Tupi e tal E fui pra Rádio Tupi Passei de cara no primeiro teste Um mês depois Eu já era de esquijoque Esse cara que me levou pra rádio Chama-se Paulo Ricardo Que hoje é o repórter Da Rádio Globo do Rio de Janeiro Foi o cara que me deu O primeiro emprego em rádio Mas o que aconteceu Só porque estavam recapiando E o ônibus entrou pela rua É, eu tava dizendo hoje Você nunca tinha pensado em ser? Nada E eu tava na rádio Eu fiz 40 fotonovelas Porque eu já fui flor, né? Agora eu tô meio velho e cansado Eu tô tiririca do brejo Isso é bonitinho Você acha? Tem cara de galã Tem? É, né? É Não precisa se afastar não Que o meu negócio é com a Sônia Lima Como é que é, bicho? Olha aqui Não, tudo bem Agora, manso não, hein? Olha aqui Tudo bem, manso não Tem uma matéria no ponto todo aqui Agora eu vou me soltar pra dar uma pala aqui Não, depois a gente... Tá acabando, não Você quer dar algum... Isso, parceiro Se você ficar 10 anos numa cadeia como essa Com essa gente toda junto com você Se tu for pra rua, o que que tu vai fazer? Eu saio roubando de novo Porque eu não vou ter como... O que que eu vou fazer? Eu não sei escrever, não sei ler Certo? Eu vou ter que roubar Eu caio pra uma cadeia grande E ver se eu me reduco É verdade É, por ser da nossa vida Às vezes E todos eles sabem aqui qual é a minha posição Se cometer um crime Eu quero mais que paguem pelo crime Atrás das grades mesmo Mas Ele falou uma coisa Que a gente vem brigando por isso há muitos anos Cadeia Cabeça vazia É a oficina do diabo O sargento Carlos é que vai me socorrer Como se eu fosse a vítima Estivesse aqui no meio da selva E o sargento Carlos Vai me socorrer Vai me resgatar Me levando daqui No meio da selva Nesse dia aí, rapaz Teve ensaio isso, não? Nada Nesse dia aí Eu pensei que a perna ia cair pra um lado Eu ia pro outro Não, repara só como eu vou todo torto Chega lá em cima O sargento me soltou Falei Que isso, rapaz Fica aí que é uma boa São 30 Olha, são 37 metros que eu subi ali É brincadeira? Ô Wagner Oi, bem E carreira de cantor? Você também fez uma carreira de cantor? Ih, mas essa foi fantástica, né? Porque eu não cantava nada Eu cantando e um pato Fazendo as coisas dele Era a mesma coisa, né? Mas aí o cara O Cleiton Que agora tá na RG Era da Copacabana Falei assim Ó, você tem que gravar um disco Aí o Flavinho Cara Bielo falou Vai gravar um disco? Pô, o teu nome tá arrebentando No povo na TV Você vai gravar um disco Vai vender Eu falei, rapaz Que ninguém vai comprar essa coisa não, rapaz Aí eu gravo Aí gravei Comigo ninguém pisa na bola Comigo não tem colher de chá Aí gravei o disco Vendeu Aí eles quiseram Não, grava outro Vai vender Aí eu gravei De novo E você ia defender nos programas? Lógico, lógico Comigo ninguém pisa na bola E aí é eu Aí eu gravei outro disco Vendeu de novo Falei Falei, porra Aí não Eu vou gravar um LP Aí fiquei abusado Falei, eu gravei um LP Prepara o LP aí Aí a gravadora Era ótima E eu fui um cantor excelente Todo mundo Cantor responsável Leva um mês 20 dias pra gravar um disco Eu gravei tudo em 8 horas Também era assim, né Eu também não cantava nada, né Aí era assim Como é que é a música? Eu falo Quem fazia junto? Hein? Quem fazia junto? Todo mundo fazia Todo mundo queria O povo na TV estourado Todo mundo queria me dar música E aí? E o LP? O LP? Nossa, foi um fracasso O LP deve ter vendido Umas 10 mil cópias Só Mas deu pra pagar o disco Aí gravei outro Aí eu fui pra Rádio América Junto com Luiz Carlos Cecília e o Carlão E lá nós fizemos O movimento da jovem música sertaneja Foi quando surgiu o fio de cabelo Com chitãozinho chorarói e tal Eu fazia um programa só de música sertaneja E era o primeiro lugar na parada Já dava eu Aí eu Grava assim Pô, grava sertaneja que vai emplacar Eu falei Hein? É, então vamos Aí pronto Meteu lá e eu paro o sertanejo Aí gravei música Agora tu vai ficar Quando acabar de falar Tu bate palma Só com essa mão Gravei músicas de Sérgio Reis Joel Marques Antônio Carlos do Jocafe Christian Ralf Tá bom pra você, né? Tá incrível E aí? Gostou? E aí o disco Foi médio Não pagou a produção Aí eu desisti de cantar Mas aí quando eu desisti de cantar Pela minha vida Tudo ao contrário Quando eu disse A minha mulher que queria casar comigo Pensando que Ela só era pra casar com um diplomata Casou comigo Só levou o carro diplomata Que eu dei de presente Foi o resto Aí Quando eu acabei Quando eu parei com o negócio De gravar disco Começaram a aparecer shows E eu faço show até hoje Aí o que aconteceu? Cantando E agora eu tô cantando mais ou menos Por quê? Porque de tanto fazer show Banda, banda, banda Banda, banda Insistência você acaba aprendendo Bom, eu comecei aqui Com esse factóton Esse homem Que fez de tudo De açougueiro A cantor Tudo Wagner Monte Wagner, muito obrigado Pela tua presença Obrigado Obrigado Pela dica Dessa dieta do pastel Que realmente foi uma maravilha Daqui a pouco a gente Campos 13 de agosto de 92 Meu caro Jô Pensava em te escrever Há mais tempo Só que quando eu resolvi escrever Afirme que eu trabalhava Resolveu Me mudar de cargo E de horário Então Ficou difícil A carta é do Magno Dos Santos Filhos Dos Santos Filhos Queria ver o seu programa Mas o horário não permitia Eu estava pensando Em pegar um empréstimo Para comprar um vídeo Pensei em ir até A Porta da Esperança Pois só assim Poderia assistir o seu programa Mas resolvi que não E fui até a direção Para pedir demissão Pronto Pedi Agora eu posso ver O seu programa Aliás Posso ver não Ouvi O Chico da minha casa Ouvindo da casa do vizinho O que portaram a minha luz E desempregado Não tem dinheiro Para pagar a conta Assim fiquei com tempo Com TV E sem TV Se você for ler Se você for ler a minha carta Por favor Leia alto Para eu poder escutar Maravilha Maravilha Magno dos Santos Filhos Está aqui Está aqui Tem pessoas que me perguntam A carta é produzida O Gay Mesh Está aqui Olha só As pessoas têm uma criatividade Que deve realmente Se soltar cada vez mais Sabe Então o brasileiro É tão criativo Que realmente Estão aqui Magno dos Santos Filhos Manoel Ribeiro Campos Rio de Janeiro Parabéns Por essa pequena obra-prima De humor Que você escreveu aqui Ô Magno E vamos trabalhar Vou chamar aqui Uma americana Que escreveu Um livro Sobre o jeito Carioca de Ser Priscila Ann Garsland E aí Priscila Você é americana? Sou Eu queria te dar Um exemplar Do meu livro Para ser um carioca Eu sei que você é um carioca já De nato Mas é nato sim Carioca nato Só falta eu ter aqui Ô pra ser bem Carista O paulioca Ser um cidadão honorário De São Paulo Uma vez quiseram Dar pro Haroldo Barbosa Cidadão honorário Do Rio de Janeiro Ele falou Esse título Minha mãe já me deu Quando eu nasci Ele era carioca Aqui tem The Alternative Guide For the Tourists in Rio How to be a Carioca Tá aqui Mas você é americana E mora no Brasil Há quanto tempo? Tudo junto São uns 32 anos 33 anos Então você nasceu aqui? Não Eu veio assim Desse tamanho Mais ou menos Aí eu fui embora Voltei Quem ligou agora Vai tomar um susto Não vai? Uma moça bonita Desse tamanho Seus pais Vieram fazer o que No Brasil Priscila? Meu pai era um piloto Com o Paname Na época Quando eu nasci Então eu já tava aqui Minha mãe Esperou pra eu nascer Pra vir pra cá E ele veio Veio trabalhar aqui Na Paname? Tinha base no Rio Do Paname Aqui a base da Paname Da Paname Aqui no Rio Na época Quando eu nasci E aí depois Foi ficando Foi ficando Foi ficando Vamos ficando Até a base A base fechou Aí fomos pra Inglaterra Aí pra um ano Aí aquela base Também fechou Fomos pra Nova Iorque Meu pai mudou de emprego E voltamos pro Brasil E aí a Paname E aí a Paname fechou lá E aí Quer dizer que o seu pai É que é responsável Por tudo isso Esse livro aqui Você ensina como ser carioca Como ser carioca O livro é em inglês? O livro é em inglês E está vendendo muito bem Até agora Maravilha E tem várias coisas Como é Como ensinar a ser carioca Né? Como falar Tem aqui Arriving in Rio Né? Você chegando no Rio Você vai chegar Num dos Aeroportos mais eficientes do mundo Isso Bem E é no aeroporto Que você vai ter A sua primeira oportunidade Isso aqui está em inglês Estou traduzindo assim Meio Pra praticar Bem na carioca Aliás Depois que o nosso Querido presidente Deu uma demonstração Tão bonita De como ele fala Espanhol Tão bem A gente pode falar Qualquer coisa Porque Duella Aqui em duella Está valendo tudo agora Na verdade Duella Aqui em duella Então Aí está aqui Memorize As palavras Essenciais E frases Que vão lhe ajudar Através das primeiras horas Assustadoras No aeroporto Mas assim A pronúncia fonética Foi Usada Com liberalidade No livro todo Para ajudar O novo carioca Na sua pronunciação Correta Aí está escrito aqui Em português E aí E aí Meu irmão Beleza E está escrito E aí Meu irmão Beleza Que quer dizer So what's up buddy Everything cool Aí tem O negócio É o seguinte Num dá pra dar Um jequinho O americano já está entornado Aí A próxima é Uma Estupidamente Gelada E aí Ele já está à vontade Que beleza Isso Esse é o vocabulário Para a pessoa Já poder passar Pela fândega Ah Isso é pânico Não Essa é o primeiro Vamos supor Que o turista chega Na hora que Aperte o portão É vermelho Ou é vermelho Deu vermelho Deu vermelho Aí tem que passar E falar com o fiscal Então na hora Que ele for abrir a mala Ele vai ser o primeiro carioca Com quem o turista vai falar É o fiscal E esse é o vocabulário Para ele começar A falar Fiscal E aí Meu irmão E aí Meu irmão Beleza Bom Ele já cria um suíno Para ele O fiscal já vai ficar Espansado Sabendo que talvez Não seja um turista Aí vai indo E aí O livro foi O livro foi escrito Quando? A quanto Quando é que você terminou De escrever o livro? Ah Foi em junho agora Em junho Em junho Quer dizer Não tem nenhuma menção Aqui a CPI Não 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 E a CPI Legal Página 45 Você ensina o que aqui? Por automóvel Cariocas On wheels Isso basicamente O que você ensina? É um pouquinho diferente Acho o trânsito do Rio Do que vamos dizer Uma cidade pequena Nos Estados Unidos Então você tem Imagina um turista Chegando no Rio Pode ser em São Paulo também É no Brasil No Brasil Chegando no Rio Que ele é um pouco Peculiar Então eu procuro mostrar Para ele no livro O que ele pode esperar De automóvel De moto Também Sei De ônibus De ônibus Moto ela apontou Para o meu braço Tem o terceiro Que é chamado Door Dinging Que dizer que você está batendo Com a porta da outra Aí tem Vai ding 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 E cada vez que você abre a porta Vai batendo na outra Então essas são as três maneiras De estacionar no Rio E em que rua você pode estacionar no Rio Ah, qualquer 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 rua Não, porque você tem que ter o jeitinho Para fazer isso Desde que não tenha um guarda Você para Exatamente Tem tabela para guardador Para os donos da rua Aqueles que guardam Ah, tem Explica a flanelinha A situação da flanelinha 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 É Na hora que você for Botar seu carro em algum lugar Um sujeito vai Aparecer de lugar nenhum Fazendo assim Porque dá cinco anel Aí você é a sua anelinha E você tem que dar um dinheiro Alguma coisa para ele Não dá muito pouco Porque aí ele pode ser Que ele danifique seu carro E não Porque é demais Lógico também Você tem uma tabela Dá uma tabela Proporcional em dólar Como é que você faz? Ah, mais ou menos 50 centos 50 centos Equivalente a 50 centos Seria 2 mil e 900 Tudo isso? É Aí então menos Menos do que 2 mil cruzeiro Para o guarda Para o guarda não Para o guarda A justiça americana Corromper a polícia brasileira O que é isso? Eu digo para o Flanelinha Esse mercado aumenta No fim de semana Tem que pagar mais Para o guardador de carro? Não, isso não explica Só tem a situação Quando você for ao Museu Vamos dizer O municipal O evento de noite Que já é mais Aí quanto é que vale? Eu falei no livro Uns 10 dólares 10 dólares? E hoje em dia Você está inflacionando o mercado Você tem uns 50 mil Como é? Você protege o americano Daquela mania Que o brasileiro tem De entender tudo Que falam para ele Em outra língua? Que o brasileiro nunca Diz que não entendeu O chefe fala Para ele É É ali, ó Ali Exatamente isso Que eu explico no livro No trânsito Ou em qualquer lugar Se você for fazer isso No Brasil Está tudo certo Então só fica com o polegar Mas precisa tomar esse cuidado Tem um japonês Isso é uma história verdadeira Tem um japonês Que veio para o Rio de Janeiro Ele saltou no Rio de Janeiro No aeroporto do Rio E ele não falava Só falava japonês E ele chegou E queria sair Se perdeu por ali Ele queria sair Para pegar Alfândega, né? E descer no Rio de Janeiro Aí ele falou Aí o cara olhou para ele e falou Ah! Manaus Ali, ó Ali Manaus O cara falou Rio de Janeiro É Rio de Janeiro, Manaus Rio, Manaus Ali, ó Aquela porta ali E mandou o japonês para Manaus O japonês foi para Manaus Ele ia passar um mês de férias No Rio de Janeiro Ficou 15 dias em Manaus Tentando Enlouquecido Que ele só via Sony, Mitsubishi, Yamaha Pensou que não tinha saído de Tóquio Até que ele encontrou Um outro japonês Que tinha uma tinturaria em Manaus E falou E a pessoa que estava no Rio de Janeiro Enlouquecido Mandaram ele para Porque o brasileiro tem essa mania E ele entende Você fala qualquer coisa Se vem um alemão aqui para ir Conhecer Ouro Preto, por exemplo O alemão chega E diz assim Alemanha Ouro Preto É, no Brasil tem muito Ouro Preto Ouro Preto Aleijadinho É, o brasileiro é todo aleijadinho Alemão é forte E ele não consegue embarcar O que mais que tem O que mais que tem no livro No sentido de ensinar O turista A se entrosar no samba O americano no samba Como é que é isso? É, eu tenho um capítulo Uma lição Esse livro é didático São em 24 lições Como falou Começando no aeroporto Aí ensina como vestir Como manejar no trânsito Com o dinheiro Aí vai indo Você vai sair comer Jantar Aí finalmente Você está aí Para carnaval Então O jeito que eu tratei O carnaval Em vez de tudo isso Que o turista já sabe Tem vários livros Sobre carnaval Que esperar Eu só queria ensinar ele A dançar o samba Eu achei isso fundamental Se ele sabe sambar E é tão fácil Porque é com desenho Vocês estão vendo? Porque é fácil ele aprender É muito fácil Ele lê isso aqui E ele já sai sambando E está aqui sambando Que a pronúncia é Sambandu Que está aqui Doing the samba É perfeito E tem algumas palavras também Que você ensina Que são Para quando ele cai no samba Que é E a outra que é Zing-re-gui-dum Zing-re-gui-dum Aí diz assim Observação Essas palavras não querem dizer Rigorossamente Nada Mas cria um grande clima Eu queria que o turista Chegasse e se tivesse bem E se tivesse a vontade E se tivesse a vontade E se tivesse um pouco também Diz como é que ele deve se vestir Tem alguma Ah de vestir É mais assim Eu tenho lista de roupa Que a mulher Deberia comprar no camelô No camelô E também o homem no camelô E o futebol? Ah futebol procedimento A Day at Maracanã Day at Maracanã Que é muito importante Que o turista Em vez de ir lá E sentar naquela cadeira azul Especial Tem que ir sentar na arquipancada E tem que agir Como se fosse um carioca mesmo Então por exemplo Flamengo e Vasco Ele vai com uma camisa do Flamengo E por acaso Senta na torcida do Vasco Não, não Explica direitinho O que vai ser Como é que vai ser Para chegar lá E aí você procura Sua cadeira Ou seu lugar Vamos dizer Lá na arquipancada Aí você tem que esperar Você tem que tomar Uma cerveja Com um copinho Aí você amassa o copinho Aí você joga Na cabeça da pessoa Em frente de você Aí você vira rapidinho Para trás Para botar a culpa Na pessoa atrás É assim que o carioca Vai fazer Ah é assim que o carioca Quer dizer E não precisa ver o jogo Inclusive Não, o jogo é de menos Você ensina a xingar o juiz? Ensina como xingar o juiz Aqui ela ensina Como é que se grita Mengo Mengo Ensina Diz para ela fazer Uma batucada Né Batendo na cadeira Em volta Da sua Isso E como é que xinga o juiz? Tem aqui Xingação de juiz? Bem, xingar não tanto Mas você bota a culpa Se seu time está perdendo Explica aí Para quem Em quem colocar a culpa No juiz Bem, no juiz Você bota Nos bicheiros Aí tem uma lista Tem a lista De pessoas que levam a culpa É que levam a culpa E ensinar também A gritar Bi-A-R-O Né E outras coisas Isso é uma maravilha Isso Ele entra nas nuances Do carioca A maneira do carioca Fazer Dizer certas coisas Como Aparece lá em casa Como dizer Te ligo A gente se vê Para ensinar Que realmente Se o carioca For falar isso Para eles Que não tem Realmente não tem valor Carioca Não vai aparecer Não vai aparecer Então você não Aparecer Nem vai ligar Não Nunca Quer dizer que ele pode Ficar tranquilo Né Isso Te ligo Te ligo A gente se vê A gente se vê E nunca mais Olha para ele Maravilha A pontualidade A pontualidade Exatamente Está explica aí Que se você for carioca Qualquer lugar que você for Você vai chegar lá Pelo menos Três horas Depois da hora marcada Pelo menos Aí indica-se Por acaso Você é convidado Para uma festa E você chegar lá No horário certo Simplesmente Sai pela porta dos fundos Passa no botiquinho Um boteco Comer umas coxinhas de galinha Tome uma caipirinha Um chope Vai a cinema Aí volta para a festa Aí você vai chegar na hora Junto com os convidados Com todo mundo Se não você vai estar lá sozinho Se bem que o Max Nunes Nosso querido Max Nunes É uma pessoa É carioca E é absolutamente pontual Ele marca um encontro com você Ao meio dia Ele chega às onze e meia Três do meio dia Você não chegou Ele vai embora Com ele é assim Sobre as comidas Você pede para que ele tome cuidado Com algumas comidas Não Eu falo para ele Se ele realmente Quer sentir o clima Num restaurante no Rio Que ele tem que ir para o botiquim Eu não indico Você indica a ele Comida de botiquim Comida de botiquim E você acha que Os americanos Vão sobreviver a essa experiência Vão 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 se divertir muito Enquanto que eles estão tentando Você sabe que tem um estrangeiro Que veio ao Brasil Um diplomata Que foi à Bahia No primeiro dia Sapecaram-lhe Um vatapá Ele encarou O vatapá Segundo dia Veio uma muqueca De peixe No dendê Ele comeu Quando ele chegou No terceiro dia Tinha um bobó De camarão Ele falou Not the yellow thing Não Não quero a coisa amarela Você não se preocupa Com esse lado Assim da alimentação Água Você manda beber À vontade Não Eu entro realmente Em como ser um carioca Como agir Como vestir a pele de carioca Ele veio e vestir a pele Do carioca Então o carioca Não se preocupa muito Com isso Com intoxicação Com punga Não Não é cólera Também não fala Não 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 é um guia prática Assim É um guia de Como É uma outra Posso visão Da cidade O livro está sendo lançado Está sendo lançado Também na Vai estar na Bienal Vai estar na Bienal Não Infelizmente não Não deu tempo Que bom É uma competidora a menos Porque esse livro Realmente É uma obra prima Quero te dar Os parabéns por esse livro Obrigada Sensacional How to be A carioca Maior senso de humor Muito obrigado Pelo Pelo meu exemplar Parabéns Priscila Ann Gosling Uma americana Super carioca Muito obrigado Daqui a pouco A gente volta Bom Estou começando Excepcionalmente O programa aqui Junto com o meu Quintento Onze e meia Porque muita gente Pediu que eu Declamasse Os versos Que eu escrevi Para a página da Veja Dessa semana E é Tem por título Sansão do Exílio As Avertas Maestro Um fundo musical adequado Por favor Minha dinda tem cascatas Onde canta o curióca Não permita Deus Que eu tenha De voltar Para Maceió Minha dinda tem coqueiros Da ilha de Marajó As ases Aqui vorjeiam Não fazem Cocoricó O meu céu Tem mais estrelas Minha várzea Sem mais cores Esse bosque Reduzido Deve ter custado Horrores E depois de tanta planta Orquídea Fruta E cipó Não permita Deus Que eu tenha De voltar Para Maceió Minha dinda Tem piscina Ele ponto E tem jardim Feito pela Brasil's Garden Não foram pagos Por mim Em cismar Sozinho a noite Sem gravato E paletó Olho aquelas Cachoeiras Onde canta o curióca No meio daquelas plantas Eu jamais Me sinto só Não permita Deus Que eu tenha De voltar Para Maceió Pois no meu jardim Tem lagos Onde canta o curióca E as aves Que lagorjeiam São tão pobres Que dão só Minha dinda Tem primores De floresta tropical Tudo ali foi transplantado Nem parece natural Olho a jabuticadeira Olho a jabuticadeira Dos tempos Da minha avó Não permita Deus Que eu tenha De voltar Para Maceió Até os lagos Das caspas São de água mineral Da janela Do meu quarto Redescubro O pantanal Também adoro as palmeiras Onde canto Curióca Não permita Deus Que eu tenha De voltar Para Maceió Finalmente Aqui na dinda Estou tratado A pão deló Só faltava Envolver tudo Numa nuvem De ouro em pó E depois De ser cuidado Pelo cc Com sodor Não permita Deus Que eu tenha De acabar No cilindró Ela é Professora Da universidade rural Do rio de janeiro E é uma socióloga Que pesquisou A partir de manuais Da igreja A moral E o sexo O pecado Nos séculos XVI e XVII Angela Mendes de Almeida Está aqui o livro O gosto do pecado Casamento Importante Que é o Gilberto Freire E passando Pelos viajantes Que já haviam Falado da família No Brasil Eu pensei Que era necessário Ir para Tarás Em relação ao passado Ou seja, começar a trabalhar Começar a trabalhar textos Para a biblioteca nacional de Lisboa E comecei a trabalhar E comecei a trabalhar E comecei a trabalhar sobre esses textos E daí descobri a propósito da questão da família Quer dizer, descobri não só lá Mas descobri através de outros historiadores Que esses manuais Tratavam muito amplamente de todas as questões ligadas à família Do ponto de vista da sexualidade permitida e da sexualidade proibida Mas esses manuais estavam na biblioteca de Lisboa Quer dizer, não é a biblioteca nacional de Lisboa Ou em alguma biblioteca específica ligada à igreja Não, quer dizer Esses manuais pertencem a um acervo da biblioteca nacional de Lisboa Como aqui mesmo no Rio de Janeiro Existem muitos desses manuais na biblioteca nacional Entende? Então são livros que estão nas bibliotecas São livros antiquíssimos Tem uma diferença dos manuais do século XVI com o século XVII? Quer dizer, em 100 anos já houve uma mudança No enfoque do que era pecado ou do que não era pecado? Tem diferenças Mas na verdade as diferenças são pequenas O que acontece é que esses manuais Na verdade formam um estilo Uma espécie de uma moda Uma espécie de um boom literário Que se insere nessa situação histórica Qual é a situação? Em primeiro lugar Isso até foi uma surpresa Eu comecei a pesquisar e soube Que essa confissão No confessionário do pecador ao padre Era uma coisa que é nova Nova no século XVI Por quê? A igreja só tinha conseguido impor essa confissão E transformar numa regra geral No século XIII E século XIV, século XV Os confessores ainda não sabiam confessar Por isso é um boom literário No século XI, século XII Já tem relatos sobre padres confessores E pessoas confessando Tem, mas essa confissão não era obrigatória Entende-se? Porque houve um período de uns cinco séculos Em que a igreja tentou impor essa confissão E não conseguiu Porque qual era a confissão? A confissão era pública Era a confissão feita pelo fiel Diante da igreja Aliás, é uma das questões Que vai levar os protestantes A se insurgirem Porque eles continuam a ter Aquelas manifestações públicas O voto secreto e o voto aberto É, mais ou menos isso Mais ou menos isso O confissão era o voto secreto O confissão era o voto secreto O confissão era o voto secreto Foi a instauração do voto secreto Acho a sua comparação muito interessante Porque exatamente vai criar uma dimensão É, do segredo do confessor E ao mesmo tempo uma dimensão muito intimista E é isso que eu tento explorar Exatamente E o tipo, porque se fala em manual, né? Manual do confessor Como é que eram indicadas as coisas Que deveriam ou não ser consideradas pecados Ou as coisas que deveriam ou não ser perguntadas Numa confissão Pois é Porque, quer dizer, a confissão em si Não pode constar de nenhum manual Porque naquela época, como hoje Era, e é uma coisa secreta Quer dizer, uma coisa não revelada Então havia indicações de como perguntar Exatamente Bom, em primeiro lugar Quais são os temas que eles abordam Eles tinham que seguir os dez mandamentos E a questão dos sete pecados capitais Agora, cada manual vai organizar esse sistema De uma maneira diferente Eu só trabalhei com as questões da sexualidade E que são muito amplas Mas, por exemplo Sim, isso aí já dá Muito pecado Uma coleção E o que que em sexo era considerado pecado? Pois é Quase tudo era pecado Não é? E como quase tudo era pecado Essa é a conclusão que eu cheguei É uma conclusão minha Como quase tudo era pecado Todo mundo sabia que tinha que pecar Entende? Então, o pecado fica banalizado O pecado não é tão grave E como ele será mais tarde no século XIX Entende? Por exemplo, pegar na mão era pecado? Seguramente Ah, quer dizer Uma mulher não casada Um homem casado fazia assim Ah, claro Era pecado Tocamentos Como é que chamava? Tocamentos Tocamento Tocamento É por que virar Tocamento Tocamento pra mim Já era outra coisa E o Esse tocamento Tão leve Já era Já era Claro Porque justamente Ele podia Suscitar Sensações Desejos O desejo Por exemplo Era chamado Deleitação Amorosa Pensamentos Pecado Deleitação Amorosa Não, amorosa não Amorosa Porque se Se prolongava Se prolongava Permanente Bom, e uma Por exemplo Um orgasmo Involuntário Involuntário Essa é uma das questões Que é mais tratada Não com esse nome Nem de orgasmo Nem de involuntário Como é que se chamava? Chamava polução Ou seja É a ejaculação Que eles nunca Porque eles não tratam Da masturbação Aliás a palavra Masturbação É uma palavra Que vai surgir Só no século XIX E sob esse termo Polução Eles vão tratar De todos aqueles Pensamentos De todas aquelas Deleitações Amorosas De todas aquelas Coisas que o indivíduo Pode fazer durante o dia Por exemplo Comer coisas apimentadas Era pecado Comer coisas apimentadas Era pecado Venial É, não Não se devia comer Porque isso levaria A deleitação amorosa A polução Ou ao pecado Por pensamento Etc Polução noturna Então A pessoa Claro Aquela sem querer Porque Aparentemente Essa era uma questão Dos padres Sobretudo Então Era preciso saber Em que medida Teria sido Era um sofrimento Você ser padre Naquela época Mas não era só Para os padres Porque isso era Uma regra geral Era uma regra geral Mas se o padre Por exemplo Tivesse uma polução noturna Era uma coisa Que ele poderia se sentir Péssimo com Deus Então Então a discussão Era saber Em que medida Isso teria sido Uma espécie de liberação Da natureza Na qual ele não teria Nenhuma vontade Em que medida Ele teria contribuído Com pensamentos Ou com a comida apimentada Ou com a comida apimentada Ou com roupas ajustadas Fala-se até Roupas ajustadas É O andar a cavalo Várias coisas Andar a cavalo Também é mencionado Padre Essa semana eu andei a cavalo Quantas vezes Isso é uma coisa incrível Não Não é bem assim Mas enfim O andar a cavalo Era recomendado Que não se andasse a cavalo Não Em condições Que pudessem levar A deleitação Amorosa Ou um pecado Por pensamento Etc Aquilo Trote nem pensar Então Ô Angela Havia muitos casos Na época No confessionário Bom Aí não se pode Não se sabe Porque as confissões Eram secretas Mas havia Algumas perguntas No sentido De saber Se a pessoa Que estava ali Confessando Tinha tido Relações incestuosas Isso era uma grande Preocupação No século XVI Era uma imensa Preocupação Mas primeiro É preciso que se diga Que era outro incesto Eu quase que diria assim Porque na verdade Existe até um Historiador Impostante Que é o Arres Que tem uma tese De que Essas regras De incesto Ainda na Idade Média Foram criadas Justamente Para a igreja Controlar os casamentos Como é que Iam circular As fortunas Os patrimônios Entre as famílias Bom Então o incesto Não é esse incesto Que nós conhecemos hoje O incesto Era praticamente Tudo Porque era um incesto Consanguíneo Era um incesto Derivado por exemplo Da relação de batismo E de crisma Derivado por exemplo Da situação de tutor Se você fosse tutor De uma moça Já era uma relação Incestuosa Com todos os parentes Dela Até o quarto grau As populações Eram muito diminuídas Até o quarto grau Até o quarto grau Mas o mais importante Era o incesto Por afinidade Hoje nós chamamos Por exemplo Como é isso? É o seguinte Hoje nós dizemos Que a gente é parente Por afinidade Quando se casa Mas na verdade O parente por afinidade É quando Tem uma relação sexual Se eu te dar um exemplo Se dois irmãos Fossem a um prostíbulo E os dois tivessem Um primeiro E o segundo depois Uma relação com a mesma prostituta O segundo estava cometendo incesto Porque o primeiro Tinha contraído O parentesco Por afinidade E esse parentesco Isso é interessante Isso é interessante Porque esse parentesco É exato Advente de uma concepção médica Inclusive que vem Dessa medicina hipocrática Que entendia Que no ato sexual Se misturava Ninguém sabe A ovulação não era conhecida E a ideia era Que no ato sexual Se misturavam Sêmen e sangues Ora Se se misturam sangues Os humores Os fluidos Tudo É o sêmen O sêmen do homem O sêmen da mulher Na visão hipocrática Que produzem a criança E mais o sangue Se os sangues se misturam As pessoas se tornam parentes Então o tal irmão Tinha contraído O parentesco Porque se fala de contrair O parentesco O segundo era incestoso Ele presumia também Sêmen por parte da prostituta Da mulher Sim, mas estou falando no caso específico do prostíbulo que você falou Quer dizer, ele partia da premissa De que a prostituta já tinha gozado com o primeiro irmão Não podia ser uma profissional mesmo Ali valente Não Que não tivesse tudo prazer A questão do gozo Do orgasmo Isso entrava também? Entrava É uma discussão muito complicada Que os padres trabalham Sobre essa visão Médica Mas tinha gozo que era pecado E gozo que não era pecado? O gozo não era pecado no casamento Porque ele era destinado a procriação Por quê? Mas isso é interessante Por quê? Porque segundo a visão aristotélica A mulher não contribuía em nada Para o nascimento da criança Ela era só um invólucro No qual o homem punha sementes Uma bolsa Mas a visão médica Que era a mais seguida Era a hipocrática Inclusive divulgada por um médico Por um filósofo árabe A Vicena Bom, nessa visão era diferente Porque é essa em que A mulher também emite um sêmen Se ela não emitir o sêmen Ou seja, se ela não gozar Não há criança Como o casamento era feito para criança Não é? Então a mulher tinha que gozar Bom, e aí Mesmo se ela não gozasse Se o marido tivesse ejaculação precoce Ela tinha que fingir que tinha gozado Não, ela tinha que gozar junto com ele Porque o sêmen tinha que se encontrar O homem que tinha ejaculação precoce Era um homem que não era capaz De procriar Ou seja, os sêmen tinham que se encontrar Quer dizer que se ela não com a ejaculação precoce Se a mulher ficasse grávida Ele achava que estava sendo traído O meu não é Claro O meu não é Porque eu tenho ejaculação precoce Não pode ser meu esse menino Essa questão não é tratada Mas enfim Sim, mas deve ser a conclusão Deve ser a conclusão Deve ser a conclusão Mas só para concluir Então Por causa dessa questão Do que nós chamaríamos hoje De um orgasmo conjunto É que os padres admitiam Que houvessem tocamentos lascivos Na relação do marido com a mulher Entende? Por quê? Porque eles levariam a mulher A emitir esse sêmen Ter esse gozo Que era a condição da procriação Isso eles discutem amplamente nos manuais Agora é engraçado o seguinte Como é que a mulher podia pecar Se até o século XVI Ou até mesmo o século XVII A mulher não tinha alma Era considerada sem alma Não No século XVI já era Isso é Quer dizer Todos aqueles que seguiam Essa opinião mais aristotélica Reduziam a mulher A uma coisa muito pequena Mas eu acho que não era a opinião geral Tanto a mulher tinha alma Que pecava Se não tivesse alma Não pecava Aliás pecavam os escravos Pecavam as crianças Todos tinham alma Pecar todo mundo tinha que pecar Bom Todo mundo tinha que pecar Porque tudo era pecado Agora e o pensamento Era tão pecado É Outra coisa que é muito impressionante Bom Pelo menos vista do ponto de vista Desses manuais É que O pensamento Era quase mais importante Que a ação Ou seja Você cometer um incesto Ou um adultério Um estupro Porque estupro Não era o estupro Que nós conhecemos hoje Estupro é a relação Com uma moça virgem Qualquer relação Com uma moça virgem É a chamada de estupro Mesmo sendo consentido Exatamente Mesmo sendo consentido Se ela perdia a flor Se ela perdia a flor Como eles diziam Então havia um estupro Perdia a flor E se esse estupro Podia ser mental Então vários padres Dizem que o estupro mental E o estupro real É a mesma coisa O Bira está achando graça Agora de perder a flor Porque eu acho que na Bahia Se usa até hoje Isso Não tem essa expressão Não tem essa menina Perdeu a flor Não tem uma coisa assim O Bira não sabe que Ele é virgem até hoje Mas o Angela Quer dizer que o pecado Era o mesmo É o que eles diziam A moça perdia a flor Só em pensamento Não O homem Deflorá-la Ele pecava igualmente Qual é a conclusão Que você tiraria hoje Que era melhor Cometer o pecado Realmente Evidente Você é o mesmo não é Mas não Esse pecado Esse pensamento Era uma coisa De uma dimensão incrível Como se as pessoas Não pudessem pensar Não é Esse pecado Por pensamento Era ao mesmo tempo O desejo E ao mesmo tempo A intenção Porque essa questão Do pensamento Por exemplo É tratada Em certos casos De assassinatos Não é Então Aliás Isso ainda existe No direito Matou intencionalmente Ou matou Sem querer Não é Então O pensamento É tratado Tanto como Intenção Torna mais grave O pecado Como Como desejo Torna mais grave O pecado Ou é quase equivalente Ao pecado real Na realidade Se fala Com uma visão Afastada De hoje Fica fácil Você dizer Que tudo Não passava De uma Manipulação Da igreja Para conservar O poder O poder O mais amplo Poder possível Mas na realidade Não é bem assim Porque a igreja Também sofria Essas próprias Angústias Sofria O padre Manipulação De manipulação Eu acho Que não Existe Em geral Ou seja Ou existe Muito pouco Todas as pessoas Pensavam Maior ou menor O medo do pecado Sentiam assim Entendeu Quer dizer Mas é um medo A noção de pecado Não é uma coisa Criada racionalmente É uma coisa Que já Quer dizer O sujeito imagina Hoje em dia Já existem Uma série De superstições Uma série De medos reais Uma série De divãs De psicanalistas Cheios de gente Imagina Naquela época Em que Tudo Era um mistério Quer dizer O grau E o nível De temor Devia ser muito maior Não Essa é uma coisa Comum Não é E eu acho Que possivelmente Poucas pessoas Poucos homens Poucas mulheres Puderam se destacar Dessa ideia Agora veja bem A sensação Que eu tive É que havia Essa angústia Em relação ao desejo Mas havia também Uma espécie De certeza De que o pecado Era necessário Ninguém podia deixar De pecar E que era perdoado E era perdoado Pela confissão Justamente Daí a questão Do voto secreto Que você falou Exato E eu acho Que a grande Chave Da religião Da religião católica No caso É a absorção Quer dizer O poder Do perdão Ao pecado Então Você dizia Não Eu vou pecar mesmo Depois Claro que eu Vou ter a absorção Porque os pecados Mais hediondos Podiam ser Perdoados Se houvesse Arrependimento Então Há uma certa Banalização Do pecado Por exemplo Na questão Do incesto Vai ser muito Diferente No século XIX O incesto Vai se Reduzir A relação Entre Direta Irmãos Pai e filha Mãe e filho Não é? Bom Eu não vi Esse horror Nesses manuais Em relação A esses incestos Aliás Há vários manuais Que dizem O incesto É grave Em qualquer circunstância Tanto na circunstância Era a mesma coisa Dos dois irmãos Que dormiram Com a mesma prostituta Como de um pai Com uma filha Entendeu? Tinha exatamente O mesmo peso Eles afirmam Alguns fazem Alguma menção Dizendo que é uma coisa grave Mas é um ou outro Em geral O que eles afirmam É que todo incesto Tem igual gravidade Bom Eu comecei aqui Papo interessantíssimo Com A professora Da Universidade Rural do Rio de Janeiro Socióloga Está lançando o livro Foi até mais um take aqui O gosto Do pecado Ângela Mendes de Almeida Ângela Muitíssimo obrigado Pela tua presença Aqui com a gente Daqui a pouco A gente volta Tá dando cursos de otimismo Zé Vasconcelos Zé Vasconcelos Ó De mais ou menos seis anos Pra cá Eu mudei completamente A minha vida A minha vida Dei uma guinada De 180 graus E acho que isso Inclusive é A complementação Da carreira que eu fiz Porque Hoje o que nós estamos Precisando neste país É otimismo E eu vejo as pessoas Existia Tudo que há sobre o assunto Fiz vários O civil mind control Fiz um monte de cursos E realmente Encontrei o meu Porque veja aí Primeiro que você tem que Ao vender um curso De otimismo Você tem que Fazer com que as pessoas Acreditem em você E É a função Princípua disso É acreditar em você Todos nós Temos que acreditar Em nós Se nós não acreditarmos Em nós Não vamos viver Não vamos fazer coisa nenhuma Nós vamos ficar A merced das pessoas Do que elas nos digam Do que elas nos peçam Pra fazer Então Condícia sine qua non Creia em você Você É a coisa mais importante Do mundo E dentro de você Existe Uma força Que é capaz De mudar completamente A sua vida Para melhor Ou para pior Dependendo De você usar O positivismo Ou o negativismo Como é que você Como é que é Você quer uma água Quer beber alguma coisa Uma aguinha Uma aguinha Vai bem Uma aguinha Traz uma água aqui Pro doutor Zé Vasconcelos Agora doutor em otimismo Jô Eu queria dizer Como é que é Como é que é o curso O curso é São quatro lições Quatro aulas Uma semana Três horas e meia De aula Ele Eu faço através De relaxamento Ensino a pessoa A se recuperar É desculpa Alex põe o copinho Dele aqui Aqui perto Isso Você põe lá E tem que virar Lando Deixa pra aqui Que você leva pra lá Assim São quatro aulas Quatro aulas Quatro aulas Duram três horas e meia Cada uma delas Eu começo Eu começo o curso Contando a história Do Cadillac Porque a história Do Cadillac É A história Do Cadillac É A história Do procedimento Do ser humano É o cara Que compra o carro Não tem o macaco E ele começa A inventar Mas por que Que não botaram o macaco Poxa o cara Me cobrou tanto Não botou o macaco Agora eu preciso trocar o pneu Não tem macaco E vai Aquela loucura toda Olha daí o cara Não é aquela Até que no final Ele chega na garagem O cara vai vender o macaco Pra ele Vai emprestar o macaco Pra ele E diz Olha Pega o seu macaco Vai pro Diabo que o carrega Eu não preciso do seu macaco Então isso é Exatamente O exemplo Típico Do indivíduo Que usa a cabeça Pra pensar Que tudo vai dar errado Nada vai Funcionar E é assim Que você Começa a se Deteriorar Internamente Começa A perder A noção Das coisas Quer dizer Esse é o primeiro Exemplo Que você dá É E aí depois O curso Entra na fase Séria mesmo E volta e meia Eu conto Uma piadinha Pra não perder O equilíbrio Não é João Eu tenho que dizer Uma coisa pra você Diga Eu Eu Zé Vasconcello Teu primo querido Que te adoro Na televisão Tô sentindo falta Do seu humor Porque você acha Que eu ando mal humorado Não 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 é o O jogo Conversador O jogo que faz Maravilhosamente Esse programa Mas o jogo Que a gente fazia No Satiricum Você sente falta Dos personagens Ah Claro Aquele Gardelon Que era um personagem Mindo Maravilhoso É Mas eu Eu acho Que realmente Quer dizer Aí é uma Eu sempre digo Personagem de comediante Não morre Ele fica hibernando É Mas eu prefiro Deixar as pessoas Na saudade Saudade do Gardelon E a norminha Do que o cara Diz assim Mas esse gordo Vai fazer de novo Aquele Gardelon Não Mas não Mas não Mas não Olha Depois é uma questão De impulso Eu no momento Eu 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 O meu lado De comediante Se realiza Aqui nesse programa Quer dizer Sempre que eu posso fazer Tudo bem Eu entendo Nada impede Que amanhã eu entre de norminha Aí pra fazer uma Tá certo E acho que você faz bem Acho que você faz bem Agora Mas o entrevistado aqui É você Não sou eu É É É Bom O O Isso fez com que você Por exemplo O negócio O curso de otimismo E as leituras Que você fez Fizeram com que você Perdesse um pouco A sua tão famosa Hipocondria Mas eu nunca fui Hipocondria Eu tomo muito remédio Mas hipocondria Que eu não sou Você é um grande Ledor Continua sendo um grande Ledor de bula Opa Eu adoro ler uma bula Porque aí eu vou discutir Com o médico Eu vou discutir Não Isso aqui não é aquilo Que o senhor falou Pelo amor de Deus Tá me dando um negócio Aí diferente Agora a vantagem Desse curso É o seguinte Eu tomei um remédio Com o médico Disparo de hélice Aí eu meto a mão no telefone Para ligar para o médico Como que eu vou ligar para o médico Eu dou curso de otimismo E vou ligar para o médico Para pedir para ele me ajudar Relaxei Pus a mão no coração E meu coração está batendo Tranquilamente Tudo corre bem dentro de mim E aí voltei Tranquilo Acabou Tudo é cuca Mas o remédio você tomou? Tomei Para que que era o remédio? Era por rim Era eu estava com infecção Não era nenhuma doença nova Você continuou aquele negócio De ver Ouvi falar da doença E senti as coisas na hora? Nunca Eu já senti isso Isso é horrível É horrível Você se lembra do negócio Do esquisto as famosas? A gente estava gravando Eu já contei essa história aqui com ele Mas eu não aguento Porque realmente A gente estava gravando o satiricom Aí com essa mania Ele tem mania mesmo de remédio Você abre a maleta dele Não tem mais Acabei Jogou fora Metade Tudo, tudo, tudo Mas enfim Tinha remédio Isso não falava Aí eu falei assim Ô Zé Cuidado que parece que está havendo aqui Um surto de esquisto as somose No alto da Boa Vista Ele falou Eu sei Já me inscrevi Quer dizer que isso também passou Completamente Passou Graças a Deus Mas é a grande vantagem De você usar O teu subconsciente A tua mente Você acaba com todo esse problema Onde é que é feito esse curso? É na tua casa? Eu faço Eu faço no escritório do meu irmão Ele é ali na Puxa Vou esquecer o nome da rua É no Pacaembu É a rua paralela do Pacaembu Não é dentro do estado? Não, não é dentro do estado Mas um dia desse eu vou fazer no estado O nome de rua paralela do Pacaembu? Não lembro, não lembro Mas eu posso dar o telefone Por exemplo, o telefone? O atupi? Não, não A atupi é aqui Era aqui Foi aqui que eu comecei Aqui era TV Tupi Aqui era TV Tupi Aqui que você começou? Aqui que eu comecei Mas dá o telefone 2610441 O telefone tá certo Ou é 261 qualquer coisa Não E? Esqueci 261 Eu tava falando aqui com o Max Nunes Com o Hilton Marques Com Adilea Frati Que tão agora nesse momento Tão lá no corte, né? Junto com o Willen E a gente tava Eu tava lembrando o seguinte Teatro Paramalto tinha dois mil e quantos lugares? 1.896 lugares 1.896 lugares E você fazia o Eu Sou Espetáculo Sozinho E quantas sessões por semana? Naquele tempo não tinha negócio de ser Ah, nós fazíamos de terça a domingo Mas tinha duas Duas sessões às quintas Duas aos sábados Não, três aos sábados e duas domingos Era uma maratona Bom, e você sempre com aquela maluquice de querer gastar em alguma coisa O Espetáculo era você sozinho E no Poço tinha uma orquestra de 40 figuras Pra fazer acordes As quadrilhas da fumaça Quantos elementos tinha ali naquela Não, não, não Na orquestra eu tinha Eram, acho que 12 músicos Se não me engano 12 músicos Bom, você foi o primeiro a fazer um espetáculo de humor sozinho num palco É, eu abri essa porta E foi ótimo porque vieram atrás de mim todos vocês E cada um de vocês fez um espetáculo lindo, diferente, magnífico Soberbo, inclusive Ter o espetáculo que eu assisti lá no Cultura Artística Aquela coisa do Papa é maravilhosa Maravilhosa O negócio da roupa Olha, eu adorei Adorei o espetáculo Rir pra burro Me diverti Como há muito tempo não fazia Agora, me diz uma coisa Você que foi Que abriu o caminho pra isso E que fez Fazia sempre Montava o seu espetáculo Era aquele sucesso maravilhoso O negócio do Paramount Realmente, eu acho que é um fenômeno De Guinness Book Foram três anos de casas superlotadas Superlotadas diariamente Diariamente Essa grana toda foi pra Vasconcelândia? Foi, foi pra Vasconcelândia Vasconcelândia foi um sonho Que tornou-se um pesadelo Mas agora tá voltando a ser um sonho de novo Porque eu quando não consegui fazer a coisa por motivos mais diversos E você sabe como esse país é difícil Num país que de 1976 pra cá Nós tivemos uma inflação de 147 mil por cento Não dá pra viver Não dá pra acreditar que se possa viver Então o mundo tem que tomar o Brasil como exemplo O Brasil é um país diferente Quer dizer, aqui ninguém morre de fome, pelo amor de Deus Quer dizer, mas todo mundo tem a chance de sobreviver Mais ou menos, né? Não, não, tem, tem as trocas É verdade Porque os caras, os caras Pega aí em certas regiões do Brasil Não, tão morrendo de fome É Somália em português Não, Somália, Multiplicália, Dividília Mas é E a Vasconcelândia tem possibilidade de... Eu acabo de fechar um contrato com um grupo internacional O Interpass Club É um grupo o quê? É um grupo brasileiro É um grupo brasileiro, mas que hoje opera no mundo Nós fizemos um convênio, um contrato de uso Eles vão mandar pra lá todos os seus associados E o público de uma maneira geral Nós vamos fazer uma reforma E vamos procedê-la imediatamente Dentro de mais ou menos um a dois meses Nós vamos começar essa reforma Nós temos lá uma área muito bonita São 502 mil metros quadrados de área Nós temos chalés Temos restaurante, lanchonete, pedalinho, cavalo Enfim, vamos aumentar tudo isso Piscinas E eu acredito que agora a coisa pode Eu estou extremamente otimista quanto a isso E mania de avião? Continua com mania de avião? Ah, mas você sabe que aviação foi a minha loucura, né, Jô? Eu já contei isso pra você aqui na última vez que você me entrevistou Eu tinha loucura pra ser piloto Eu tinha, sabe, aquela coisa que é o objetivo fundamental Eu queria ser piloto E fiz o curso todo na cruzeiro Na escolinha da cruzeiro lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro E tive que prestar meu exame de seleção e controle Lá no Ministério da Aeronáutica Fiz tudo, passei em tudo Só faltava vista Mas eu levava de barbada O óculo me complementa perfeitamente a visão Então eu sento naquela sala de exame de vista Tá sempre no escuro, não sei porquê, né Exame de vista, no escuro Tiraram o meu óculo E o Major, na ocasião, os coronel Meu amigo Tirou o óculo e perguntou Zé, que letra tem lá na parede? Eu disse, que parede? E a aviação comercial brasileira perdeu um piloto Mas o mundo ganhou um escritor Porque eu estou escrevendo um livro A Influência da Parede na Aviação Comercial Brasileira E não pode, quer dizer, o piloto não pode pilotar? Não, hoje pode Hoje já Na época não podia? Na época havia um tabu Porque a aviação daquela época era aviação de arco e flecha, né? Era uma aviação de pé e mão Carregar pela boca Hoje o avião praticamente é um negócio extremamente seguro O aviador hoje é um controlador de sistemas, né? Você imagina que tem 54 computadores a bordo Conduzindo toda aquela parafernália E o piloto é apenas um observador de sistemas Ele não voa mais Como naquela época O que é aquilo? Aquele é o Rio Vamos por aqui Voa 20 minutos aqui Se não encontrar, faz a reversa E a gente chegava lá onde tinha que chegar Hoje não Você sintoniza o rancopichão Faz a curva sozinho Intercepta radial Faz tudo sozinho Quer dizer, com um bom par de óculos Não tem problema Não tem mais problema E se o negócio de aviação Leva a viagens? Como é que é uma história que aconteceu contigo em Paris? Ah Olha, eu, eu, eu Em Paris, Paris é uma loucura, né? É uma loucura E eu quando desembarquei em Paris Eu quis conhecer tudo, né? Peguei um táxi E pedi ao motorista que me levasse a um restaurante Queria comer E ele deu uma série de voltas pelo centro da cidade Esse motorista quer mostrar a cidade pra gente, né? Passa várias vezes pela mesma rua Que é pra marcar, marcar o táxi Não, é pra marcar o táxi E parou a porta de um restaurante Cujo nome era em espanhol El Garon El Garon El Afanador E eu já senti que a parada não era boa Mas o porteiro, muito elegante Cheio de medalha do peito Tinha até chapinha da Antártica Virou-se pra mim e disse Alô, mas se sivoblé, entrez, entrez, messieurs E eu entrei com minha livre e espontânea vontade, né? Se sivoblé, entrez, entrez O restaurante ficava no primeiro ano E eu subi a escada Toda forrada em viludo vermelho Incrustações de pedras preciosas da parede Iluminação indireta À medida que eu ia subindo Eu ia sentindo a mancada que eu ia dar Mas como bom brasileiro Eu fui até o final Porque o brasileiro sabe que vai dar mancada e dá É o único povo que valoriza a mancada E eu ataquei de brasileiro Entrei, oh hall Várias senhoritas no bar, desacompanhadas Com aquele olhar E eu comecei a sentir uma luzinha Acendendo e apagando Otário, otário Não, não Eu era o próprio Sentei a uma mesa de pista Pra despistar Aí veio o mestre No hotel Com aquela elegância Monsieur Qu'est-ce que eu vou ler Eu digo O que que eu vou ler no escuro Não, não, não Quando eu te digo Qu'est-ce que eu vou ler Eu te digo Qu'est-ce que eu vou ler Por manger Ah, bom Se é por manger C'est diferente Me traz aí um bife A cavalo sem ferradura Porque o estômago não tá legal E por boa, monsieur Eu tava pensando O que eu tava pensando E puf Abriu a champanhe Na França você não pode pedir champanhe Não, não precisa pedir É só olhar pro lado Olhou pro lado E puf Abra a champanhe E eu não sei se vocês já repararam A rolha da champanhe Quando ela sai Ela aumenta de tamanho E não entra mais De jeito nenhum Eu tenho a impressão Que primeiro eles fazem a rolha Depois é que fazem a agarrada Não entra mais Quer dizer, não tem volta Abriu tem que consumir Tinha, tinha uma orquestra Les andans Pendant de ritmo E eram realmente independentes Cada um tocava Por sua livre e espontânea vontade Piano, bateria, contrabaixo Violino, pistão, saxofone E pandeiro Tocava assim num canto Na Europa você sabe Que é muito comum Um músico sair do lugar Que tá tocando E tocar as mesas Aí veio o bando assim Foi até uma mesa Terminaram de tocar O pandeirista que E a gente pensa Que é solo de pandeiro Mas não é pra lembrar Discretamente a gorjeta E enquanto o cara Não dá a gorjeta Ele não para com a pandeireta Que é pra mostrar O papelão Que o cidadão Tá fazendo ali De repente Eles vieram A minha mesa Eu digo É agora A guerra da lagosta Pararam a minha mesa E o senhor O senhor Dê que é Eu sou brasileiro Oh, você é brasileiro Atacar o campo Conhece em meio o Brasil E Nova York Você teve Nova York também Bom, Nova York Nova York lembra um pouco São Paulo Apenas não é tão moderna Lá os sinais de trânsito Ainda funcionam Aqui no Brasil não precisa Tá vermelho Ele passa direto Tá vendo Ele espera amadurecer Agora, Jô A vida em Nova York É cara Mas tá cara Eu fui a um hotel O hotel tinha 110 andares O ascensorista tem dois ternos Um pra subir E outro pra descer O quarto O quarto era um quarto imenso Enorme Com uma cama Uma cama tipo Luiz XV Esse negócio de cama antiga Calma, um andar Ela nunca me preocupou Agora, me preocupou Luiz XV Passou a noite inteira O chão no cobertor Pro lado dele Tive que trocar de hotel Fui pra um hotel Na beira do Rio Hudson Perguntei pro gente O chão tem um quarto De frente pro Rio E disse 70 dólares Eu disse Eu não tenho aí um Com o Rio De frente pro quarto A brasileira Tem, mas o chão Vai ter que fazer A sua cama Eu digo Não tem problema Na minha casa Eu não tô acostumado A fazer minha cama Você tem que gastar O martelo Os pregos E as tábuas Terceiro andar Na parede Tinha um aviso Não bata a porta Ela está segurando a parede E eu aí abri a parede E entrei Olha, eu já vi Eu já vi quartos pequenos Mas aquele era ele O quarto era tão pequeno Toda vez que eu tinha que trocar de ideia Tinha que trocar de quarto Agora eles tinham um sistema de água quente Muito interessante Toda vez que eu precisava de água quente Eu dava um apito Pra avisar o gerente Que eu precisava de água quente Aí o gerente dava um apito de volta Pra me avisar Que não tinha água quente Aí eu tava tudo em casa Aí eu saí Pra conhecer Nova York à noite Times Square Brother Vou andando pelo meio da hora Vejo um guarda Seu guarda Qual é a coisa mais selvagem Que a gente encontra aqui em Nova York? Turista brasileiro É o que é de mais perigoso Você tá falando ainda de avião Você vai fazer um programa na Record Passado dentro do avião, Zé? É, eu ia fazer Eu ia fazer porque Aconteceu um incêndio na Record E lamentavelmente nós paramos Pelo menos tá por enquanto parado o programa Era um voo Chamas-se voo da alegria Então eu era o comandante do avião O Arthur Miranda seria o meu primeiro oficial Uma tripulação com gente maravilhosa E o voo era do Rio Do São Paulo pra qualquer estado do Brasil, né? E aí aconteciam as coisas, né? Coisas que acontecem mesmo dentro de avião E era um programa muito engraçado E que iria dar chance A todos esses nossos companheiros que estão aí Precisando trabalhar E que infelizmente o destino Se contrapôs à nossa proposta E nós fomos obrigados a interromper tudo Sim, mas vai Se Deus quiser Vai começar Vamos recomeçar E você continua fazendo show? Continuo fazendo show Claro, claro Aliás, eu tive Uma temporada maravilhosa Em Campinas Numa boate Só de jovens E gozado Porque a juventude de hoje Não conhece o Zé Vasconcelos O Zé Vasconcelos Que faz esse tipo de humor Simples, singelo Sem apelação E que primeiramente fazia um outro tipo de humor Que é impraticável de se fazer hoje Porque lamentavelmente nós temos uma orquestra pequena As orquestras brasileiras são pequenas Nós não temos mais aquelas orquestras 40, 50 figuras E eu tinha os meus números musicais Que eu fazia com orquestra Com orquestra de 40, 50 figuras E que eram números Todos eles cômicos Baseados O professor de música A história da música Rádio, sinônimo de diversão A ópera à minuta Enfim Que eram números maravilhosos Que a gente não pode fazer mais E convenções? Você faz muita convenção? Faço muita convenção Eu tenho feito bastante convenções Principalmente para banco E é uma garantia, né? Já está sem Ah, não tem problema Agora eu vou pedir para você fazer para a gente Um número Falando em musical Um número da música Que você imita vários bichos Como é que é essa história? Olha, eu não ensaiei Eu não ensaiei Agora eu conheço essa turma que está aí Vamos fazer Vamos fazer Vamos lá O McDonnell had a farm E-I-E-I-O On this farm We had a cow E-I-E-I-O We pop out here And pop out there And here And there And where Old McDonnell had a farm E-I-E-I-O Now old McDonnell had a farm E-I-E-I-O On this farm We had a dog E-I-E-I-O Old McDonnell had a farm E-I-E-I-O On this farm We had a dog E-I-E-I-O There's he is There is everywhere O-Le-R-O There is he And there is everywhere Ra-rra-rra-rra Rawrra-rra-rra There is he is There is everywhere Babau here Dogs There is he And there is everywhere Old McDonnell had a farm E-I-E-I-I-O Now old McDonnell had a farm E-I-E-I-O On this farm We had a par E-I-E-I-I-O Scuka back Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Zé Vasconcelos, Zé, muitíssimo obrigado pela tua presença, parabéns, daqui a pouco a gente volta.